A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater o rompimento da barragem 1 da mina do Correio do Feijão, em Brumadinho, infantizando suas causas e consequências, a tecnologia de construção utilizada, monitoramento e fiscalização das barrais instaladas no Estado, frente à legislação atual e à responsabilização da Vale diante dos prejuízos irreparáveis causados, e a receber e votar proposições da comissão. Eu convido, para fazer parte da mesa, a promotora, doutora Andressa de Oliveira Lanchotti, coordenadora, promotora de justiça do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, representando aqui a Procuradoria-Geral do Ministério Público. Convido também a fazer parte, o senhor Anderson Silva de Aguiar, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Convido também a fazer parte da mesa, o coronel Ilha da Silva Rosa, comandante da Academia de Bombeiros Limitar. Convido também o tenente-coronel Godinho a fazer parte dessa mesa. Convido aqui o prefeito Avimar de Melo Barcelos, prefeito de Brumadinho. Representando a FEAM, Renato Teixeira Brandão. E convido aqui, representando a Vale, o senhor Diogo Monteiro, gerente executivo de planejamento da Vale, a senhora Joyce Milonas, engenheira civil da empresa Geotécnica. Pergunta. 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 Convido também, Jocely, dirigente nacional do Movimentos Atingidos por Barragem. Essa reunião tem como objetivo subsidiar aqui as ações dessa comissão, tanto nas investigações e no tratamento do impacto ambiental causado pelo rompimento da barragem, as causas do rompimento, as consequências, servirá também de subsídio para a comissão parlamentar de inquérito, que está instalada nessa Assembleia Legislativa, e também para propor medidas de segurança em todas as barragens do Estado de Minas Gerais. Eu convido também o senhor Marcelo da Silva Clem, gerente executivo de excelência operacional, e convido também o senhor Júlio Grilo, ex-superintendente do IBAMA. Convido o senhor a fazer parte da mesa. Como essa... Eu quero fazer referência aqui aos trabalhos realizados pelo Ministério Público, na pessoa da promotora Andressa, e aqui fazendo referência a todo o corpo do Ministério Público, comandado pelo procurador Toné, parabenizando, manifestando aqui, fazendo essa manifestação de apoio e reconhecendo todo o trabalho que tem sido realizado pelo Ministério Público e pelos demais órgãos. Ressalto aqui a presença do Corpo de Bombeiro, que tem um trabalho, fez um trabalho maravilhoso no resgate não só das pessoas, mas também dos animais em Brumadinho, e deu todo o apoio necessário para que todo tipo de vida tivesse a palavra esperança como critério. aqui o comandante da Defesa Civil, agradeço também a participação. E eu quero primeiro passar as palavras à promotora, para que ela possa fazer uma explanação dos trabalhos que têm sido dirigidos pelo Ministério Público. Mas antes, doutor Andressa, eu vou passar para o deputado Gustavo Santana, para fazer as considerações iniciais, e também para o deputado Oswaldo Lopes. Logo após, aos deputados, a doutora Andressa fará o pronunciamento, em seguida os responsáveis pelo Corpo de Bombeiro, pela Defesa Civil, e aí nós passaremos também à Secretaria de Estado e Meio Ambiente, e também aos responsáveis aqui, representantes da Vale, onde serão feitos também questionamentos aqui por parte dessa comissão, dos membros e das pessoas que acompanham a mesa. E logo após, eu vou passar também a palavra a quem tiver interesse de se inscrever, a plateia que tem interesse de se inscrever, e tenha que as suas indagações, os seus questionamentos sejam respondidos. Com a palavra, o deputado Gustavo Santana. Uma boa tarde a todos. Cumprimento aqui, primeiramente, nosso presidente da comissão, Noraldino, deputado Oswaldo Lopes, os demais membros já denominados aqui, que fazem parte da mesa. Parabenizo por esse exemplo aí, dessa audiência pública, no momento importante, onde cabe a essa casa, o papel dela, de fiscalizar, sabermos ações que vão ser feitas pela Vale, em termos de recuperação do que aconteceu lá em Brumadinho, saber quais são as medidas tomadas pelo Estado. Ainda falo ainda que essa casa deu exemplo quando aprovamos o nosso projeto de lei para fiscalização das barragens, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, tornando o Estado as medidas mais direitas, aonde vai dar mais garantias, com certeza, aonde haver mineração. Então, minha palavra aqui hoje agora é curta, Noraldino. Primeiro nós vamos ouvir, para depois fazer as considerações finais, mas parabenizo por essa iniciativa e tenho certeza que essa comissão estará sempre para debater os assuntos de interesse, principalmente nesse caso acontecido em Brumadinho. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Passo a palavra agora ao deputado Oswaldo Lobb para as considerações iniciais. Boa tarde a todos e a todas. Também gostaria de cumprimentar a todos que acompanham a mesa, na figura do presidente Noraldino Júnior. Hoje é um dia importante, eu acho que nós estamos iniciando hoje uma discussão que já está virando uma novela e nós precisamos dar uma resposta imediata para a população de Minas Gerais. Afinal de contas, trata-se de uma tragédia criminosa, no qual ceifou várias vidas, são famílias que hoje estão sem poder enterrar o seu ente querido. E eu e Noraldino aqui, nós temos uma coisa em peculiar, nós dois, que nós somos os deputados aqui da causa animal. E, falando nisso, qual que é a consequência disso tudo? Nós estamos tratando de vidas, independente qual seja a espécie, sejam pessoas, seres humanos ou animais. Estivemos, né, Noraldino, no primeiro dia do desastre, do rompimento da barragem para o Madinho, Noraldino efetuou alguns resgates, eu também fiz alguns resgates lá na cidade, e foi uma cena realmente muito triste, o que nós vimos. E isso, acho que, não será nunca apagado da memória. O que foi visto ali, realmente, foi um ato cruel, criminoso, e vidas foram perdidas. E estivemos também em Barão de Cocás, numa visita técnica, e também, eu acho que ainda não teve, como não teve o rompimento da barragem, mas, sim, a iminência. Toda uma tensão na localidade está afetando o dia a dia dessas pessoas da comunidade, dos comerciantes. e isso acabou virando uma rotina de iminências de rompimento de barragem. Então, você vê aí Barão de Cocás, você vê Macacos, você vê Congonhas, tem Itabira, tem Riacima. Sente, nós estamos com mais ou menos, acho que 50 barragens, se eu não me engano, não é, Noraldino? 50 barragens com grande risco de rompimento. Então, quem mora numa cidade, num município, que tem uma barragem, eu imagino que não deve ser muito bom, muito agradável, conviver com isso, de saber que, a qualquer momento, uma barragem dessa se rompe e mais vidas inocentes serão perdidas. Nós aprovamos aqui, na semana retrasada, um projeto muito importante, acho que foi considerado um dos projetos a nível nacional, nós saímos na frente até, um projeto que vai se tornar muito mais rigoroso para que as mineradoras trabalhem no nosso Estado. Nós estamos fechando as portas para as mineradoras. Eu acho que as que estão aqui ativas, elas vão ter grande dificuldade de continuar a trabalhar. E as que pretendem chegar, vai ser muito mais difícil, porque o projeto está muito eficiente, muito enérgico e áustero, com toda essa conduta que essas mineradoras estão trazendo para o nosso Estado, com relação à falta de cuidado, dizê-lo, com a população local. Então, para não alongar mais o discurso, que eu acho que esse discurso é longo, ele é cansativo, a gente acaba tendo sono, dando vontade até de dormir, porque nós somos de frente de políticos que falam a mesma coisa, tudo a mesma historinha, tudo mesmo lenga-lenga. Então, nós estamos aqui com o propósito de agir, de realmente trazer soluções imediatas, obter respostas do que aconteceu. Esse é o nosso objetivo, a nossa comissão de meio ambiente, ela é uma comissão séria, está muito bem presidida, eu como deputado, que tem um trabalho social muito importante com o meio ambiente, com a causa animal, no qual também me espelho e também faço parte desse propósito. E é isso aí. Eu espero que, nessa condução aqui, desses trabalhos, a gente saia aqui com respostas mais concretas e objetivas desse acidente, dessa tragédia, desse crime que aconteceu em Brumadinho e que pode ainda acontecer em outros municípios. Obrigado a todos e que seja realizada uma excelente audiência. Muito obrigado pelas considerações. eu passo a palavra agora para a sua explanação à promotora doutora Andressa Lanchotti. Senhoras e senhores, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa mesa, o deputado Noraldino Júnior, a quem agradeço o convite de participar dessa audiência pública. Também parabenizá-lo pela assunção da presidência da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, que ocorreu recentemente. Gostaria de cumprimentar os senhores deputados Gustavo Santana e Oswaldo Lopes. Gostaria de cumprimentar o Corpo de Bombeiros Militar, aqui na pessoa do coronel William. Também a Defesa Civil, na pessoa do coronel Godinho. O representante da Semade, doutor Anderson. Gostaria de cumprimentar o representante do Movimento dos Atingidos por Barragem, o senhor Jocely, na pessoa de quem eu cumprimento todas as entidades integrantes da sociedade civil aqui presentes. Gostaria de cumprimentar o doutor Júlio Grilo, ex-superintendente regional do Ibama. Gostaria de cumprimentar os representantes da empresa Vale, aqui presente, e todos os demais presentes, a quem me dirijo a partir de agora. Eu vou fazer um breve resumo da atuação do Ministério Público em relação às consequências do desastre provocado pelo rompimento das barragens da Vale, das barragens B1, B4 e B4A, ocorrido no Complexo Minerário de Paraopeba, Mina do Feijão, no dia 25 de janeiro de 2019. Esse rompimento ocorreu por volta de meio-dia e pouco, quase 13 horas, ao tomar conhecimento do rompimento, por volta de 14 horas, eu me dirigi, um pouco antes de 14, imediatamente para o local, juntamente com o meu colega promotor de justiça, doutor Francisco Generoso, coordenador regional das promotorias por bacias hidrográficas dos rios Velhas e Paraopeba. Chegamos ao local com um pouco de dificuldade em razão já de obstáculos da lama, atrapalhando ali o trajeto, por volta de 15 horas, e nos dirigimos para a Associação Comunitária do Feijão. Então, eu participei desde o primeiro momento, das primeiras iniciativas das autoridades públicas para fazer frente às consequências do desastre. Naquele momento, não tínhamos ideia da dimensão do desastre, mas, imediatamente, em razão da experiência de trabalhar já em relação a um outro desastre, que é o rompimento da barragem de Fundão, ocorrido no dia 5 de novembro de 2015, já sabíamos quais eram as primeiras providências que o Ministério Público deveria adotar naquela situação. Então, nossos colegas aqui na capital foram acionados para iniciar a redação de ações civis públicas. Duas. Uma de caráter emergencial socioambiental e outra de caráter emergencial socioeconômico. Então, desde esse primeiro momento, já se dividiu a força-tarefa, que ainda não estava institucionalizada, em três grandes eixos de atuação. Socioambiental, socioeconômico e criminal. Socioeconômico para cuidar do resgate às vítimas que ainda estavam ocorrendo, da reparação aos atingidos, das primeiras medidas emergenciais aos atingidos. Socioeconômico para cuidar da segurança do complexo minerário de Paraopeba, porque, na sexta-feira, havia um grande risco de rompimento da barragem B6, do mesmo complexo, que ficava ao lado da barragem B1 e foi danificada com o rompimento da B1. E também para mitigação, contenção do dano. Então, a gente começou a fazer isso, conseguimos finalizar uma ação civil pública com a ajuda dos colegas de BH por volta de 17 horas. Então, 17h30, eu e Francisco deixamos o comando ali e fomos para o fórum. Imprimimos a ação, assinamos, entregamos para a juíza doutora Pella, que levou para casa, 22h30, a gente tinha 5 bilhões de reais bloqueados já na sexta-feira para fazer frente às medidas socioambientais. Os colegas do eixo socioeconômico, direitos humanos, estavam trabalhando também na ação deles para a reparação dos atingidos. Foi protocolada no sábado, no sábado a gente já tinha outros 5 bilhões de reais bloqueados para emergências aos atingidos. A GE também, a Advocacia Geral do Estado, também estava trabalhando nesse mesmo sentido e protocolou na sexta-feira uma ação antes da nossa 18. Conseguiu um bloqueio, acho que durante o final de semana, de um bilhão de reais. Para também, na ação da GE, foram propostas, postuladas medidas tanto de caráter socioeconômico quanto socioambiental. Depois de tomadas as medidas iniciais, eu e meu colega Francisco nos dirigimos à Procuradoria-Geral de Justiça, onde nosso Procurador-Geral já havia convocado uma reunião interinstitucional. O doutor Antônio Sérgio Toné convocou uma reunião na sala dele com a presença de Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Advocacia-Geral do Estado, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, Polícia Civil, Polícia Militar. Essa reunião durou até às 3h30 da manhã do sábado. Por volta de meia-noite e meia, nós terminamos uma primeira reunião onde cada órgão público apresentou as medidas que já tinham tomado e estavam em planejamento para serem emergencialmente tomadas. Daí, por volta de meia-noite e meia, nos separamos, Ministério Público Federal, Ministério Público de Minas Gerais foi para outra sala tratar da atuação criminal. Ficamos o final de semana todo, sábado e domingo, o dia inteiro na mesma sala, junto com Polícia Federal e Polícia Civil também participamos, e isso gerou prisões na terça-feira. Então, foi um trabalho, como conseguimos prisões preventivas já dois dias depois, úteis depois do fato, foi em razão do trabalho feito no final de semana. Eu acho importante a sociedade tomar conhecimento de como as coisas acontecem. E, a partir daí, nós fomos evoluindo em razão muito da nossa integração, porque nós conseguimos na segunda e terça fazer reuniões com a presença do MAB já, porque o MAB, representantes atingidos, junto, na mesa conosco, formalizando uma proposta de acordo emergencial. Então, foi depois feito um acordo em audiência, na segunda audiência da Sexta Vara de Fazenda Pública. Esse acordo, ele previu o pagamento de valores pecuniários para todos os residentes na cidade de Brumadinho e também a um quilômetro da Calha do Rio até Pompéu, que é onde a lama tinha chegado no dia do acordo em audiência. Então, tem os valores ali. Isso tudo foi construído, uma proposta de acordo, segunda e terça-feira, seguinte, dia 28 e 29. Daí, teve várias negociações com a Vale, negociações de sete horas por dia, oito horas por dia. Nós nos dividimos, eu tenho participado dos três eixos de atuação pessoalmente, mas tem colegas capacitados em cada eixo tratando disso. E, no sócio ambiental, também, a gente conseguiu fazer um acordo já com a Vale em relação à auditoria externa independente. Foi uma outra ação emergencial nossa para o sócio ambiental, porque eu acionei uma empresa de auditoria já no dia 26. Eu estava ali no dia 25, no centro de comando, presenciando o risco de rompimento da B6 e vendo que a situação estava ficando um pouco fora de controle. Tanto que foi evacuado o centro de Brumadinho no dia 25 à noite. No dia 27 de manhã, foram acionadas sirenes, nível de emergência. Então, eu tive a iniciativa de acionar uma auditoria que é a mesma auditoria independente que presta serviços no caso Samarco, fruto de um acordo judicial no caso Samarco, é auditoria para o MP de segurança geotécnica. E eles entraram em campo já no sábado, já fizeram planejamento no sábado, domingo já entraram em campo. Então, juntamente com a Vale, juntamente com os órgãos públicos, defesa civil, corpo de bombeiros, começaram a serem tomadas, já foram tomadas as medidas necessárias para conter o risco de rompimento da B6. Bombas foram instaladas, houve a desobstrução do vertedouro, houve a desobstrução dos drenos de fundo da barragem, estabilizou-se a barragem. Então, essa auditoria depois foi levada a uma proposta de acordo à Vale para a contratação para a auditoria acompanhar a segurança do complexo minerário para a OPEBA, a contenção dos danos e a recuperação ambiental. Então, tudo isso, esse acordo foi firmado e hoje a gente tem esse acompanhamento que dá uma segurança ao Ministério Público. Ontem, nós tivemos nossa primeira reunião para a apresentação do primeiro relatório de auditoria socioambiental. Estiveram presentes representantes do Ministério Público Federal, da AGU, vários órgãos públicos, aqui eu ainda, do Ministério Público de Minas Gerais, não sei se tinha mais algum órgão, a Vale estava presente. Então, foi uma reunião que durou também algumas horas e foram apresentadas todas as medidas emergenciais já tomadas e em planejamento de maneira imediata, de curto e longo prazo. Os danos ambientais são muito significativos. Há uma contaminação hídrica importante do Rio Paraupebo. A gente tem aqui na plateia a presença da doutora Marília Mello, diretora do IGAM, a doutora Daniela, doutor Malar, Rio de Brando, doutor Augusto, o pessoal da Semag está aqui. Então, sabe bem do que eu estou falando. a gente está trabalhando essa questão de uma maneira como muita urgência, porque precisamos tomar medidas para cessar o vazamento, cessar a continuidade do dano. O dano continua ocorrendo, porque, quando houve o rompimento da B1, B4 e B4A, ela liberou contaminantes que existiam ali logo abaixo de usante da área industrial. Então, tem vários contaminantes. milhares de litros de diesel, um exemplo, outros produtos químicos. Os bombeiros acho que podem até falar a Defesa Civil mais sobre isso. Então, esses contaminantes, eles foram lançados e estão sendo carreados nos corpos hídricos. E o dano continua ocorrendo. Então, a contenção nesse momento nos preocupa bastante para fazer frente ao próximo período chuvoso. Nós temos até 30 de setembro desse ano para tomar todas as medidas emergenciais necessárias, porque, senão, podem ter, ocorrer novos danos ambientais com o advento do período chuvoso do próximo ano. Resumindo isso do sócio econômico e do sócio ambiental, a Força-Tarefa vem trabalhando de maneira incessante, incessante com plantão final de semana, com promotores designados finais de semana, feriados, de noite. Então, realmente, nós sabemos que esses primeiros dias são fundamentais fundamentais para o tratamento dessas consequências todas, para a mitigação dos danos, para a reparação aos atingidos, e nós estamos nos esforçando muito. E também para a responsabilização criminal, porque o que ocorreu na visão do Ministério Público foi um crime. Então, o crime, ele precisa, as pessoas precisam ser responsabilizadas. Essa responsabilização tem também um papel preventivo para uma mudança de comportamento da empresa e de outras empresas do mesmo setor, o que a nova lei já vem auxiliar muito e parabeniza essa casa por esse avanço conquistado no dia 25 de fevereiro, quando foi aprovação na sexta-feira e a sanção no dia 25 de fevereiro pelo governador Romeu Zema, integrar o texto que foi aprovado por essa casa. Então, um passo fundamental que já está levando melhorias concretas. Caso Samarco, que eu acompanho também, diques que seriam construídos, tudo indica que não serão mais em razão da nova lei. Ela está gerando já uma mudança de comportamento. Isso é muito importante. A responsabilização criminal, a reparação integral dos atingidos e a recuperação ambiental vai fomentar essa mudança de comportamento também. Então, é um trabalho conjunto. E os órgãos públicos têm que estar juntos e unidos, juntos com a sociedade, junto com as entidades de proteção ambiental, de defesa dos direitos humanos, para conseguirmos alcançar o nosso objetivo. Então, em geral, era isso que eu gostaria de dizer. Estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ao longo dessa tarde. Muito obrigada. Eu agradeço, doutora Andressa. E todos nós somos testemunhas da luta e do empenho do MP para que essa lei fosse aprovada há anos atrás. Eu tive várias conversas com a doutora Andressa dentro da nossa atuação aqui. A nossa atuação tem muita sinergia com o Ministério Público em todas as áreas de atuação. nós procuramos fazer o trabalho respeitando as atribuições de cada órgão, mas aproveitando o conhecimento dos órgãos. Então, eu quero fazer essa manifesta aqui, doutora Andressa, do reconhecimento do papel importante do Ministério Público nessas ações. Doutora Andressa, dentro dessa... Eu queria uma opinião do Ministério Público. nós entendemos que a relação das empresas certificadoras que emitem o laudo do certificado de estabilidade das empresas com as empresas contratantes é uma relação aqui no Brasil que, na minha imaginação, na minha opinião, o Brasil não tem maturidade ainda, e o rompimento de Brumadinho foi uma prova dessa realidade, da fragilidade desse relacionamento das empresas com... das empresas, dos empreendedores com as empresas responsáveis por certificação do laudo de estabilidade. Nós entendemos, e aí é uma... Nós temos insistido com a Secretaria de Estado e do Meio Ambiente para que o Estado assuma uma responsabilidade do papel não só da certificação, dos critérios de certificação dessas empresas, para que elas possam atestar, mas também na escolha das empresas e que essa relação não fique apenas entre empreendedor e empresa responsável por certificação do laudo. Eu queria saber se na opinião do Ministério Público essa mudança também seria um avanço e seria mais um instrumento de garantia para a segurança das barragens. Então, eu vou falar a minha opinião pessoal. A atividade de exposição de rejeitos em barragens, rejeitos de mineração em barragens, é uma atividade de risco. Isso já foi demonstrado faticamente com o rompimento da barragem de fundão, que causou 19 óbitos, um aborto, danos ambientais ao longo de 600 quilômetros da calha do Rio Doce até desaguar no Oceano Atlântico. Agora, novamente, esse rompimento das barragens da Vale com danos ambientais também gravíssimos e óbitos, perdas humanas trágicas, mais de 300 óbitos, nós estamos falando. Então, o sistema não está funcionando. Fatos demonstram isso. A atividade de risco deve ser regulada pelo Estado. Então, é necessário ter uma autorregulação, complementar auditorias, auditorias independentes, de fato. A lei deve regular essa relação das auditorias. Hoje, a lei não regula. A mesma empresa certificadora pode ter interesse em um contrato com a empresa contratante para fazer revisões periódicas de barragem, desenvolver projetos de descaracterização e descomissionamento. Então, há um conflito de interesses patente. E o caso em apreço, apesar de ser criminal, o que já foi divulgado pela imprensa, inclusive a recomendação dos Ministérios Públicos e Polícia Federal e Civil pelo afastamento dos dirigentes e funcionários da Vale, ela traz toda essa fundamentação do conflito de interesse que existe e existiu nesse caso. Então, é necessário que o Estado assuma o seu papel de fiscalização. Esse é um dos pontos. O sistema está doente em vários pontos, na minha visão. Faltava uma regulação mais efetiva. Essa casa veio trabalhar esse ponto, essa doença, com a nova lei, que foi um avanço muito significativo na regulação da atividade. O sistema de fiscalização está doente, ele precisa ser curado com mais fiscais, com melhor estruturação da Agência Nacional de Mineração, com melhor estruturação da SEMAD, porque a SEMAD tem, sim, um papel importante nisso, não é dizer que é só uma função da ANM, não é, porque a nova lei, agora, ela vai regular todo o licenciamento. O licenciamento é fundamental para a fiscalização. Você ter a segurança de ter um licenciamento trifásico, de você saber, no início do projeto, onde a barragem vai chegar, qual é a altura final dela, qual é o rejeito que vai estar dentro dela. Tudo isso é fiscalizar de verdade, não é fiscalizar de mentira. Então, a lei vai permitir isso, mas, para isso, a SEMAD deve estar estruturada para poder fazer esse licenciamento como ele deve ser feito. E a ANM tem que estar estruturada para fazer a fiscalização como deve ser feita. Foi divulgado pela imprensa que Minas Gerais, a superintendência de Minas Gerais da ANM, conta com três fiscais. Há mais de 200 barragens de mineração em Minas Gerais relacionadas na política nacional de segurança de barragens. Então, não existe fiscalização. Eu acho que é possível aprimorar o sistema, não precisa ser tudo de uma vez. Mecanismos podem ser para gerar independência, cadastros de auditorias sérias que passem por um rigor de classificação, cadastros que os órgãos públicos tenham para escolher essas auditorias. e o empreendedor deve custear. Ele não deve ter o domínio disso, porque ele tem interesse. O empreendedor sempre vai ter um interesse que é o lucro. E esse interesse sempre, na ótica dele, vai se sobrepor ao ambiental e ao social. E aí, se isso sempre se sobrepor, nunca vai ter sustentabilidade real. A sustentabilidade vai continuar sendo um princípio abstrato, um objetivo abstrato da nossa Constituição. Eu agradeço, doutora Andressa, e o meu motivo dessa indagação é exatamente uma lei que está em tramitação aqui, que é a reforma administrativa. E eu chamo aqui os deputados da comissão que estão atentos nessa reforma administrativa. Essa reforma, na área ambiental, ela vem fragilizar o sistema ambiental. Então, eu conversava agora com o Guilherme, que é do Partido Novo, chamei a atenção dele, porque a lei foi enviada para essa casa antes do rompimento da barragem, e a lei, ela fragiliza o sistema de fiscalização. Nós temos várias divergências nessa lei. Eu enviei lá para o MP, para que o MP também possa nos subsidiar, embora sejam atribuições distintas, mas eu sempre procuro escutar também a opinião do Ministério Público. E eu chamo a atenção aqui ao governo do Estado, para que o governo do Estado possa rever. Nós estamos precisando do fortalecimento do nosso sistema, e não do enfraquecimento. E não é crítica aqui com relação ao governo, com relação ao Partido A, com relação ao Partido B. Eu faço parte até da base, mas eu vi, promotora, algumas matérias injustas atribuindo o rompimento da barragem, atribuindo a responsabilidade a funcionários da Secretaria de Estado e de Meio Ambiente. E eu vou aqui nessa comissão sempre defender os funcionários da Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a não ser que eu tenha algum dado específico que comprometa a integridade de qualquer funcionário, mas são funcionários altamente capacitados, na sua maioria dos funcionários, são funcionários competentes que estão sobrecarregados. Essa realidade que a doutora Andressa falou em relação ao ANM é a mesma realidade no nosso sistema estadual de Meio Ambiente. É a mesma realidade que nós estamos passando no IBAMA. Infelizmente, o nosso ex-superintendente do IBAMA não é superintendente agora. Esperamos que o governo faça essa reavaliação. É uma pessoa, um profissional que sempre conduziu de forma séria o IBAMA no Estado de Minas Gerais. Acho que é o reconhecimento de todos nós pelo Júlio Grilo. e é necessário que o Estado tenha uma mudança de visão com relação aos órgãos ambientais, não como meros instrumentos dificultadores do desenvolvimento econômico, mas, sim, instrumentos de grande importância para a palavra que foi esquecida, que é a nossa sustentabilidade. Então, eu faço esse apelo ao governo para que, nessa reforma administrativa, não haja necessidade de grandes embates aqui e o meio ambiente possa ser olhado com outros olhos pelo governo. Eu sinto ainda, pelo governo estadual e pelo governo municipal, um olhar equivocado com relação aos órgãos ambientais. É necessário essa mudança de visão. Infelizmente, o rompimento de Brunadinho vem trazer essa, vem evidenciar essa necessidade da mudança de visão dos órgãos ambientais. E nós estaremos aqui sempre defendendo os profissionais. É lógico, se nós tivermos aqui alguma informação com relação à irregularidade, nós iremos combater. Mas nós temos que preservar a integridade desses funcionários. Que, doutora Andressa, tem funcionários que estão todos apreensivos. algumas matérias que foram relacionadas a alguns funcionários da Secretaria de Estado e Meio Ambiente trouxeram um impacto na vida dessas pessoas, um impacto significativo. Matérias irresponsáveis. Então, nós temos aqui que fazer justiça. E nós estaremos aqui fazendo a defesa e tomando as atitudes que sejam justas. muito obrigado. Eu passo a palavra aqui ao Coronel William, representante do Corro de Bombeiro. Mais uma vez, quero parabenizar o Corro de Bombeiro que, na verdade, teve todos os esforços, doutora Andressa, nós que acompanhamos. Doutora Andressa chegou, quando ela chegou, nós chegamos aproximadamente no mesmo horário. eu permaneci lá em Brumadinho por vários dias e nós chegamos lá para contribuir com o Corro de Bombeiro, já que o Corro de Bombeiro estava fazendo a coisa certa, que era dar prioridade às vidas humanas. E foram vários resgates. Eu acho que o Corro de Bombeiro de Minas Gerais, hoje, é motivo de reconhecimento mundial pela bravura daqueles profissionais e não estavam lá trabalhando só no horário de serviço por várias vezes e pela dificuldade após o turno dos bombeiros, nós saímos ainda para resgatarem mais. Então, eu quero aqui deixar esse reconhecimento e colocar que esse deputado, o nosso gabinete, o coronel Ilha, tem aqui um grande apreço, acho que todos os gabinetes aqui, e nós precisamos agora utilizar desse rompimento para que, dentro das compensações que forem pagas pela Vale, a nossa reestruturação total do nosso Corro de Bombeiro. Existem necessidades, eu tive vários posicionamentos com relação até ao fardamento dos bombeiros, aí eu queria, dentro da explicação, dentro das explanações, se eu pudesse fazer o relato aqui, porque, segundo as informações que eu recebi, eu não sei se é realidade, alguma, grande parte dos profissionais que tiveram lá o seu fardamento comprometido pela disposição à lama, logo após o rompimento, eles voltando ao seu trabalho, eles tiveram que comprar o fardamento. Então, eu queria que o senhor pudesse colocar esse posicionamento, se realmente eles tiveram que comprar ou não o fardamento, e se tiveram que comprar, se houve essa realidade, para que sejam indenizados imediatamente. Nós estamos passando por uma situação onde o Estado está, o salário dos funcionários do Estado está aí com atraso, está sendo parcelado, e não é justo que nós deixamos aqui o nosso coro de bombeiro arcar com o custo do trabalho. Além de trabalhar arduamente, fora do horário, teve muitos bombeiros que trabalharam lá fora do seu horário, e por amor, por vontade de salvar todo tipo de vida, nós temos que aqui, doutor Andressa, eu peço o apoio da senhora sempre, o Ministério Público sempre foi muito parceiro, para que nós possamos juntos usar dessas compensações para a reestruturação total do nosso coro de bombeiro, que tem se mostrado excelência no seu trabalho. Uma palavra para o coronel William. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite para participar desse evento. Na pessoa do deputado Noraldino Júnior, que é o presidente dessa Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento, eu cumprimento a todos da mesa. reiterando as palavras do deputado, desde o dia 25, eu especificamente estive lá em Brumadinho, acompanhando os eventos, logo no começo, realmente o deputado esteve presente, a promotora, seus colegas, não só naquele dia, mas nos dias subsequentes. Hoje nós estamos no 49º dia de atividade de busca, infelizmente, por esse tempo, a gente já descarta, obviamente, a questão de pessoas com vida, mas estamos procurando corpos e segmentos humanos. Foi feito todo um trabalho estratégico de mapeamento do local, então hoje a gente está com 127 bombeiros, 82 máquinas, máquinas pesadas, 20 frentes de trabalho, e utilizando três cães para nos ajudar a localizar esses corpos ou segmentos e descartar também locais de busca. O Corpo de Bombeiros agradece demais, agradece muito o apoio que a Assembleia Legislativa nos dá, através de seus deputados, com suas ações que podem facilitar o nosso trabalho. O Ministério Público também, nós não temos nem palavras para agradecer, são nossos parceiros em todas as reuniões presentes, nos defendendo, nos ajudando no que for possível e cobrando de quem de direito que nos apoie. só para dar uma notícia também, eu pedi a informação aqui, foram 430 animais vivos que nós conseguimos resgatar, sendo 398 domésticos e 32 silvestres. A quantidade de corpos que a imprensa tem divulgado também essa lista atualizada, os senhores devem ter visto, foram 203 identificados até o momento. E nós temos mais de, aliás, 105 sem contatos, mas essa lista é trabalhada pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, para ver se apura melhor esse número. Com relação ao apoio da Vale, então, assim, o que a gente deixa bem claro é que o corpo de bombeiros nesse momento, desde o início até hoje e até quando for necessário, inclusive é bom deixar claro que nós não temos uma data para finalizar a ocorrência, isso aí, não existe esse dia para encerrar. Então, realmente, a gente vai o corpo do seu parente para poder fechar um ciclo e fazer o sepultamento. A Vale, isso aí eu tenho que deixar claro também, tornar público, em relação ao corpo de bombeiros e até por interferência, logicamente, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público e até de uma consciência deles também, que eu pude ver também quando eu atuei na Samarco e Mariana em 2015, eles só não nos deram, não passaram para o corpo de bombeiros aquilo que a gente não pediu. Então, eu tenho que deixar público que todo o material, o equipamento que a gente pediu para eles, eles nos repassaram. Inclusive, o dinheiro para o ressarcimento do fardamento já está no bombeiro, os bombeiros já têm a orientação do comando para fazer a aquisição desse equipamento, fardamento completo, inclusive cotuno, num valor em mais ou menos de R$ 450,00 cada conjunto que o bombeiro pode comprar. Quem estava na zona quente, lá na lama, está com direito a dois kits de fardamento, pagos pela Vale, e os demais que estavam no entorno, um kit, sendo providenciado, e outras medidas compensatórias que eles já têm nos procurado por iniciativa própria para poder nos ajudar naquilo que for possível, e infelizmente, numa futura tragédia que possa vir a acontecer. E, obviamente, como foi em Mariana, o Ministério Público também, nos momentos oportunos, com certeza vai nos dar esse apoio para fortalecer ainda mais a corporação. Então, o que eu tenho a dizer é isso, que o Corpo de Bombeiros continua ativo, trabalhando, os senhores têm acompanhado essa atividade nossa na imprensa, atualizada diariamente, nós não temos data para encerrar a ocorrência, esse número de bombeiros que está lá hoje é o suficiente pelas frentes de trabalho que a gente tem e pelo tipo de trabalho que a gente desenvolve. Quero deixar claro que, na condição de buscar pessoas, a tragédia de Mariana foi pior, porque a gente tinha um trajeto de 100 quilômetros de lama entre a barragem de Fundão que se rompeu até a represa de Candonga e, hoje, nesse caso de Brumadinho, a gente tem, entre aspas, apenas 10 quilômetros de rejeito que pararam até no Rio Paraupeba e com um número muito maior de vítimas. Em Mariana foram 100 quilômetros para procurar 19 pessoas, encontramos 18. Em Brumadinho, a gente tem uma área de 10 quilômetros para mais de 300 vítimas. O deputado muito bem falou, como ele acompanhou também em Mariana na época, em 2015, as nossas ações iniciais sempre buscam prioridade como vida humana, ser humano. E, na sequência, ou no decorrer desse trabalho, também resgatando outras vidas, no caso, vidas animais. Mas, sim, como ele pôde comprovar, ele esteve comigo lá em Mariana, a gente discutiu ações, medidas, como fazer. Então, quero dizer, em relação ao meio ambiente também, o que a gente pôde fazer o Corpo de Bombeiros para ajudar a minimizar os danos foi grande. O Corpo de Bombeiros continua atuando. Agradecemos demais todas as manifestações de carinho e apoio da população, que nos fortalece bastante para continuar o nosso trabalho. Hoje, em Brasília, o Comandante-Geral e vários bombeiros foram homenageados na Câmara dos Deputados. O nosso comandante, pela primeira vez, foi à tribuna do Congresso para poder agradecer esse apoio também, essa manifestação que foi feita lá. Então, assim, o Corpo de Bombeiros sabe da sua obrigação constitucional, da sua missão, mas, sinceramente, nós estamos nos sentindo muito lisonjeados com o apoio e a admiração que o senhor tem tido com a gente. E é uma forma de... A gente agradece muito que, com certeza, as futuras gerações, e hoje eu comando a Academia de Bombeiros Militar, as futuras gerações, elas, por esse trabalho nosso e sabendo desse retorno da sociedade, eles vão desempenhar trabalhos fenomenais do futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Coronel Willian. Coronel, só um questionamento, e isso é importante que a promotora, doutora Andressa, esteja presente. O Corpo de Bombeiros não se exibiu nem um minuto de salvar todo tipo de vida. Até tenho agora uma sugestão para o Corpo de Bombeiros para que nós possamos criar uma brigada em paralelo, não comprometendo o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas de outros profissionais, para que atuam simultaneamente, porque uma vida não pode esperar a outra. E é lógico, nós sabemos que a vida humana tem a prioridade. Mas é um trabalho que nós estamos dialogando com o Corpo de Bombeiros. Agora, um fato que é muito importante para que, é lógico, que vai desencadear ações jurídicas cabíveis, o Corpo de Bombeiros, toda vez que foi chamado, ele foi prestar o serviço. E, no episódio de rompimento de Brumadinho, teve irregularidades. A Polícia Rodoviária Federal executou vários animais. E a alegação da Polícia Rodoviária Federal foi uma alegação irregular. Na realidade, nós conversamos com vários representantes do Corpo de Bombeiros, inclusive comandantes de aeronaves, e nós sobrevoamos, fizemos sobrevoo baixo com o helicóptero do Ibama, e com o helicóptero contratado pela Vale, objeto de uma liminar que nós conseguimos na Justiça. Eu entrei com uma liminar e nós conseguimos. E nós verificamos, e eu estava lá todos os dias, junto com o senhor, que todos os pontos, naquele dia onde houve o extermínio e a execução desses animais, em todos os pontos onde houveram os extermínios, nós tínhamos sobrevoado, nós tínhamos passado por aqueles pontos. E nós vimos que aqueles animais que foram abatidos, diferente do que o responsável ou o irresponsável, pela Polícia Rodoviária Federal alegou que aqueles animais estavam com objetos enfiados no seu corpo ou qualquer outro tipo. Nós verificamos de perto e que não tinha isso. E os bombeiros de solo, indagados por nós, até com o representante do Ministério Público, a senhora Isabela, que estava nos acompanhando, todos eles relataram que os locais onde foram executados os animais eram locais realmente difíceis de acesso, todos os locais eram de difícil acesso, mas não era impossível dos bombeiros chegarem lá. Tanto é que, todas as vezes, os bombeiros, que foram solicitados, os bombeiros chegaram até o local, se não houvesse possibilidade de alimentação dos animais, de retirar dos animais naquela hora, o procedimento era, e até o objeto da nossa eliminar, o procedimento era alimentar os animais, fazer uma avaliação técnica com profissionais de bombeiro, qual o equipamento necessário para retirar aquele animal lá, e a avaliação do veterinário, para que, se não houvesse a possibilidade, aí fazer o procedimento correto, que é levar o profissional no local e realizar a eutanásia no caso de uma avaliação de impossibilidade retirada dos animais pelo corpo de bombeiro e uma avaliação técnica que aquele animal não sobreviveria. E aí sim, em último caso, o que preconiza o CRMV, a resolução do CRMV, em último caso, o que não era a realidade de lá, aí sim poderia abater os animais a tiro. Mas nada disso foi confirmado. E a pergunta que eu queria passar para o senhor é o seguinte, o corpo de bombeiro todas as vezes foi solícito nessa ação. Em algum momento, ou o corpo de bombeiro, a Defesa Civil, eu já perguntei, o Coronel Borges disse que não. Em algum momento, o corpo de bombeiro ou a Força-Tarefa, doutora Andressa, autorizou o abate de animais naquele local, só para que seja esclarecido, e se, de acordo com o corpo de bombeiro e aí com o Ministério Público, a Polícia Rodoviária Federal, que é contratada para atuar e a responsabilidade dela é atuar nas rodovias federais, tinha autorização para usar arma de fogo naquele local? Primeiramente, com relação à atuação do bombeiro no resgate de animais e da fauna, em paralelo às ações de salvamento de vítimas, seres humanos, realmente, isso aí é uma preocupação que já surgiu desde Mariana, que a gente teve essa preocupação, e dessa vez, agora, um pouco maior, porque o número de vítimas era grande, então, se a gente ficasse realmente só procurando vítimas no momento, os animais poderiam vir a óbito. Então, a gente começou a pensar e realmente, dentro do batalhão de emergência ambiental e resposta a desastre, inclusive, a gente já está fazendo alguma lista de equipamentos para pedir para a Vale, é criar condições de, em paralelo, realmente, enquanto uma equipe foca as vítimas humanas, outras possam poder dar esse prosseguimento no resgate da fauna. Isso aí é a intenção nossa. Em relação à questão desse abate, entre aspas, que foi justificado como é o eutanásia, quero dizer que, no protocolo do corpo de bombeiros, não existe hipótese alguma, nem mesmo uma situação agora, se algum animal estiver em situação de risco, de nós, bombeiros militares, avaliarmos e decidirmos pela eutanásia. Então, tem que ser avaliado, obviamente, por alguém competente para tal, e essa execução também feita por alguém competente para tal. O posto de comando que a gente participava, que era um comando unificado, com várias agências, Ministério Público, Bombeiro, Vale, Defesa Civil, representantes da sociedade civil, às vezes, políticos também, deputados, o prefeito da cidade, em nenhum momento nós autorizamos abate de animal, principalmente utilizando arma de fogo. Depois, num outro momento, depois que teve uma comissão, uma aeronave própria, com pessoas especializadas do meio ambiente, para fazer o acesso a esses animais, é que, se alguém lá, algum técnico, entendeu pela eutanásia com a injeção letal, ou o que seja, a técnica própria, é que ele pode ter feito esse abate por tiros, negativo. A imprensa noticiou a resposta da Polícia Rodoviária Federal sobre esse fato, então, como é um outro órgão, eu não vou me ervorar a complementar informações, eu deixaria a cargo de uma convocação para eles, se explicarem, porque eu não sei, quem estava na aeronave, qual foi a decisão, por que fizeram, mas, ao serem questionados pela imprensa, o que foi divulgado num canal de televisão, a resposta deles, o que eles achavam que teriam feito. Então, mas eu quero dizer bem claro, no protocolo de atuação do bombeiro para resgate de qualquer animal, nós não temos essa previsão de praticar a eutanase, na pior da situação que esteja. E, com relação ao ser humano, a gente tem sempre a máxima lá. Nós nunca pioramos a situação da vítima. Tem que ser daquela situação que ela está para melhor e nunca regressa. Com os animais, a mesma coisa. Muito obrigado, Coronel. Mais uma vez, manifesta aqui as minhas homenagens. Eu sabia que a resposta não seria diferente. E a realidade é o seguinte, ninguém, nenhuma vida, tinha culpa do rompimento da barragem. O que foi feito lá foi uma covardia, foi uma crueldade, foi um crime. E os profissionais responsáveis, irresponsáveis pelo abate, pelo extermínio, vão responder. De acordo com a denúncia que nós vamos fazer, a OMP e também na CPI. Muito obrigado. Coronel sabia que a resposta seria essa, não esperava outra manifestação do Corpo de Bombeiro. Eu queria convidar para cima também a senhora Marília, para que a senhora pudesse também, no momento oportuno, fazer a explanação aqui. sobre o impacto nos recursos hídricos. É um ponto de extrema importância para todos nós aqui e para toda a sociedade. Eu passo a palavra agora ao Coronel Godinho para fazer as suas explanações. Dois. Bom dia a todos. Gostaria, primeiramente, agradecer o nobre deputado, presidente dessa sessão, deputado Noraldino, pela... Nós, inclusive, ontem saímos de outra audiência uma e meia da manhã, deputados. Estamos aqui firmes de novo. Mas a causa é muito nobre. Em nome do deputado, gostaria de cumprimentar todos da mesa, em especial o nosso prefeito Brumadinho, que tem feito um trabalho junto àquela comunidade. Doutor Andressa, que realmente não mede esforços para atender qualquer chamado da defesa civil, inclusive hoje, até uma novidade. Nós tivemos uma reunião na parte da manhã com a participação muito importante do Ministério Público, porque, enquanto aqui tratamos de Brumadinho, nós ainda temos 41 barragens amontantes que necessitam de uma atenção. E hoje nós tivemos uma reunião na parte da manhã com o Ministério Público, com o doutor Renato da FEAM, com o doutor da ANM, com a Vale, com seus técnicos, impondo medidas e prazos para serem cumpridos em diversas barragens que ainda causam vários tipos de apontamentos para que possamos dar tranquilidade àquelas pessoas que ali moram. Gostaria de agradecer a presença também e o apoio de sempre do Coronel William, o comandante, que realmente faz um trabalho espetacular, na qual eu cumprimento todos os demais da mesa e os membros da Vale também. Sobre o evento de Brumadinho, a defesa civil do Estado de Minas Gerais, nós, por questão protocolar do PAI-BM, a defesa civil deve ser uma das primeiras a ser informada de qualquer dano de barragem, pelas ações que devem se tomar em socorrimento de vida. Então, no primeiro momento do rompimento da barragem, a defesa civil se fez presente em Brumadinho, junto com o corpo de bombeiro, e até hoje por lá permanecemos. Só que, além de Brumadinho, nós ainda permanecemos em todas as outras cidades onde, infelizmente, as pessoas tiveram que sair das suas residências. Itatiaio Sul, Barão de Cocás, Nova Lima, Macacos, que essa ação de interdição de vias em Macacos, um polo turístico de Macacos, ele está sendo literalmente acabando com o polo turístico de Macacos. Macacos hoje vivem em uma cidade fantasma, vamos dizer assim, em função de que ninguém quer ir a Macacos para se hospedar em função das notícias da barragem. Mas, voltando a Brumadinho, a defesa civil tem uma função protocolar de gerenciar toda a crise fazendo a interlocução com todos os órgãos. Ou seja, colocar na mesma mesa todas as pessoas dos diversos órgãos para que possam conversar e adotar posturas imediatamente. Porque, em uma crise, ela já tem uma situação muito particular. E, quanto mais se demora para dar respostas, e eu sei que todo mundo está aqui querendo respostas, a gente vitimiza as pessoas duas, três, quatro e assim por diante. Então, a defesa civil faz essa interlocução com as pessoas. E, de imediato, nós instalamos sete postos de atendimento para recepcionar as pessoas. Porque, naquele primeiro momento, o que mais se buscava era informações. E nós não tínhamos informações. Chegou ao ponto, deputado, eu até falei isso, nós não conseguimos obter informações nem de quantas pessoas estariam dentro do refeitório almoçando. ou seja, o bombeiro, literalmente, nos primeiros momentos, trabalhou nas comandantes de forma no escuro, porque a gente não tinha informação. Até as informações começarem a chegar para socorrer essas pessoas, se tornou um trabalho muito mais efetivo. Então, a busca de informação é primordial em qualquer crise, em qualquer desastre. Nós tivemos um problema em Brumadinho de vias. a população de Brumadinho estava sendo obrigada a deslocar duas horas para chegar ao centro de Brumadinho, sendo que isso era feito antigamente em 15, 20 minutos. Então, isso é um problema para as pessoas, sem contar escolas. As pessoas não tiveram condições de levar seus filhos para a escola. E sem contar o escoamento de produção que existe naquele município, produção de folhas, produção de peixes e outras que ali o pessoal depende daquilo. Da mesma forma, nós fizemos toda uma contabilidade, todo um inventário da ajuda humanitária. O povo brasileiro, o povo mineiro é muito solidário. Quando se noticiou a tragédia de Brumadinho, o Brasil inteiro quis fazer doação. E quem doa quer ver chegar a doação para quem precisa. Então isso é uma preocupação muito grande para que a doação chegue a seu momento e para a pessoa que necessita. E a defesa civil fez todo o acompanhamento e no momento que se sentiu uma segurança daqueles bens, ele foi repassado à prefeitura de Brumadinho para que desse continuidade do assistencialismo que se tornou ali. Uma vez que nós temos que deixar claro que naquele primeiro momento, igual o coronel falou aqui, todas as demandas que nós fizemos à Vale, ela cumpriu no primeiro momento de recepcionar as pessoas e colocar em hotéis e dar a alimentação. O acolhimento de pessoas, nós tivemos que acompanhar para e passo todas as pessoas para serem colocadas em um local que desse o mínimo de conforto para essas pessoas. Só que muitas pessoas foram colocadas muito distante da cidade de Brumadinho. e isso você ajuda a pessoa a ter um local, mas literalmente corta o contato dessa pessoa com o município de Brumadinho, sendo que a vida dela está ali. Apesar de ter perdido casas, ter perdido animais, ter perdido os parentes, mas a vida dela em Brumadinho. Então, isso foi uma outra intervenção que a Defesa Civil teve que fazer. A retirada de animais. Nós obrigamos, junto com o Ministério Público e com a Assembleia aqui, que a Vale desse todo o assistencialismo aos animais que foram retirados e foram devidamente colocados nos locais com acompanhamento de veterinário. Aqui eu abro um parêntese até para agradecer à doutora Marília pelo empenho na questão da água, porque, a partir do momento que os rejeitos foram depositados no rio Paropeba, e ali é uma captação de água que, inclusive, faz sentido a Belo Horizonte, nós tivemos toda uma preocupação e o IGAM aqui, de forma brilhante, ele fez todo o acompanhamento dessa pluma, todo o acompanhamento dessa água para que as pessoas pudessem utilizar essa água de forma muito limpa, de forma muito tranquila e autenticada pelos órgãos. Nós temos, ao longo do rio Paropeba, 22 captações, 22 autorgas e várias pessoas que utilizam dessa água. Então, de imediato, nós tivemos que fazer toda uma entrega de água para essas pessoas, deputado. E aí vem uma outra questão que a gente tem que ficar atento. O caminhão que entrega a água, a água é adquirida pela Copasa, uma água em condições boas, só que até o caminhão nós tivemos que fiscalizar, porque, senão, as pessoas, aproveitando o momento, aparecem com o caminhão com tanque de combustível, com tanque de leite e torna-se aquela água até então potável, não potável para uso. Então, esse acompanhamento teve que ser feito também para que, a seu momento, aquela pessoa que recebesse água, ela pudesse realmente utilizar uma água de qualidade, e não só água para consumo, água também para pessoas que utilizam de água para sua manutenção de subsistência e até de vida, uma vez que tem ali agriculturas, tem animais que necessitam dessa água. e outro trabalho que não podíamos aqui deixar e explicar também, que foi noticiado na mídia, o voluntariado. Nós tivemos inúmeras pessoas voluntárias aportando em Brumadinho, e, no primeiro momento, ele teve uma negativa institucional de ação, totalmente alinhada com o bombeiro. Por quê? Não existe no Brasil, não existe no Brasil, isso é bom deixar bem claro, nenhuma tropa de bombeiro especializada igual o bombeiro de Minas Gerais para trabalhar em acidentes com lama. Para entrar naquele local, deve-se ter toda uma técnica e todo um treinamento. E, geralmente, as pessoas voluntárias, elas têm muita boa vontade e até qualificação, mas não a qualificação necessária para trabalhar na zona quente. Então, por isso que, no primeiro momento, o bombeiro não autorizou a entrada de voluntários para preservar as vidas deles, deles próprios. E, quando entraram de formas não autorizadas, nós tivemos três incidentes em que aeronaves do bombeiro e da polícia tiveram que parar o socorrimento daquelas pessoas ali em Brumadinho para socorrer quem entrou na área quente. Uma machucou, outra marimbondo, picou a pessoa toda, teve que socorrer de imediato através de aeronave. Então, os bombeiros naquele momento eram as únicas pessoas autorizadas a entrar na área quente. Nem defesa civil nem polícia militar entraram, somente o bombeiro para dar toda a tranquilidade de trabalho. E, para finalizar, a defesa civil continua, será a última a sair juntamente com o bombeiro daquele local, dando toda a assistência, dando toda a continuidade e preservando vidas. Hoje, nós temos situações fora de Brumadinho, igual a 356, que ela está parcialmente interrompida, é um outro problema, e a gente tem acompanhado como macacos e outras cidades. A defesa civil, como no seu slogan, é muito bem claro, somos todos defesa civil e estamos sempre presentes. Conte com a defesa civil. Obrigado, deputado, pela iniciativa, pelo convite e pela distinção que o senhor sempre deu à defesa civil. Eu sempre levo essa notícia ao coronel Borges, que é o chefe do gabinete militar, para levar ao governador sobre essa deferência que sempre é dada à defesa civil, nesse salvamento de pessoas e nessa responsabilidade com a vida do povo mineiro. Muito obrigado. Muito obrigado, coronel Godinho. Eu passo a palavra agora à Marília Melo, representante aqui do IGAM, para que ela possa falar sobre os impactos hídricos, quais são as ações, quais são os planejamentos para... da Secretaria de Meio Ambiente para minimizar os danos causados pelo rompimento da barragem e a realidade da comunidade local. Com a palavra a nossa grande representante, uma pessoa que nós temos muito orgulho e muito reconhecimento pelo grande trabalho que é desenvolvido. Com a palavra, Marília. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer ao deputado Noraldino pelas palavras. São palavras que eu... não são só para mim, é para toda a equipe do IGAM e do Cisema, que tem, desde o dia 25, arduamente trabalhado para minimizar o dano ambiental causado pelo desastre em Brumadinho. Especificamente, em relação ao IGAM, a qualidade da água, logo no primeiro dia, nós estabelecemos um plano de monitoramento emergencial ao longo do rio Paralpeba até Três Marias, para que a gente pudesse avaliar os impactos na qualidade da água e os riscos que o coronel Godinho muito bem colocou à saúde das pessoas que usam aquela água para as diversas finalidades, seja abastecimento público, mas também irrigação, produção industrial, produção agrícola. E, além disso, também, junto com o IEF, preocupados também com a biodiversidade dentro desse trecho afetado. Então, nós estabelecemos, junto com a Agência Nacional de Águas e com a Copasa, um plano de monitoramento emergencial. Nós monitoramos diariamente 45 dias para que a gente pudesse ter um diagnóstico claro da situação. E a nossa visão, ela é a mesma da doutora Andressa. Do ponto de vista ambiental, o desastre ainda não terminou, porque todo o material que está depositado foram 11 milhões de metros cúbicos de rejeito que desceram, sendo esses 11 milhões dados da própria empresa. Três ainda permanecem na barragem, quatro ficaram retidos naquele caminho até a confluência com o Paraupeba e três estão se deslocando ao longo do Paraupeba. Mas, como ainda nenhuma medida de contenção foi realizada em função de questões também relativas ao resgate de corpos, esse evento ainda continua. Quando há chuva, a gente tem uma piora clara da qualidade da água. Então, nós estamos monitorando, como eu mencionei, nos 45 primeiros dias diariamente, os principais resultados que é importante reportar aqui para todos é que hoje a pluma está na OHR Retiro Baixo, no município de Pompel. Trecho esse que o Estado, a Secretaria de Meio Ambiente, através dos dados do IGAM, mas em articulação muito próxima à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Agricultura, suspendeu todos os usos da água até o município de Pompel, exatamente para garantia de segurança a essa população que usa água. Bem, os nossos dados, o primeiro deles que a gente avalia, deputado, é a turbidez, que indica exatamente esse caminho da pluma. E a gente tem avaliado e ele nos indica que hoje a pluma está na OHR Retiro Baixo. Na nossa avaliação, pouco passará da OHR Retiro Baixo, do ponto de vista da característica do rejeito, é um rejeito muito diferente do rejeito que se tinha em Mariana, é um rejeito que tem uma densidade grande, uma granulometria grande também, e ele sedimenta muito rápido. Mas a nossa preocupação, e isso foi o que mais motivou a ação de suspensão dos usos, foi o que também a doutora Andressa já mencionou. Nas nossas primeiras análises, nós identificamos alguns metais que eram metais não característicos do rejeito, os metais característicos do rejeito são ferro, manganês e alumínio, mas nós identificamos outros metais, como mercúrio, cromo, chumbo, os que estão persistentes, mercúrio e chumbo, especialmente, que, em função do rejeito ter passado sobre a área de beneficiamento e toda a área administrativa, alguns materiais foram carregados junto com esse rejeito. E a função, em função de ocorrência desses metais, especialmente no primeiro momento, quando há chuva, esses metais reaparecem, porque eles sedimentam também, como todo o rejeito, mas, quando há chuva, eles reaparecem, que nós decidimos pela suspensão. Então, o IGAM tem feito esse trabalho de monitoramento da água e do sedimento, semanalmente também do sedimento, porque, quando a qualidade da água há uma melhora em função da deposição no fundo do rio desse sedimento, a gente precisa também ter a visão clara de qual é a situação do sedimento, porque, em qualquer momento, com chuvas, esse sedimento é redisponibilizado na coluna de água. E os outros trabalhos nós estamos fazendo de maneira absolutamente articulada e coordenada pela SEMAD, através da pessoa, do secretário Germano, temos determinado toda a atenção a esse trabalho. O Renato vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre essas ações que nós estamos determinando à empresa para a contenção desses rejeitos, o quanto antes, que elas ocorram com maior celeridade, preocupados com o próximo período chuvoso. Doutor Andressi, ainda com as chuvas que podem vir até abril, porque nós ainda estamos num período que alguma chuva pode ocorrer. Hoje mesmo, nós temos uma alerta de chuva aqui para a região metropolitana. Então, deputado Noraldino, agradeço a oportunidade. O IGAM, como todo o CISEMA, estamos absolutamente à disposição e empenhados, como você muito bem disse, e todos os elogios que você traz ao CISEMA é a todos os funcionários do CISEMA que estão diariamente sem horário, sem dia, sem final de semana, desde o dia 25, preocupados em minimizar o impacto ambiental desse desastre em Brumadinho. Muito obrigada. Muito obrigado, Marília. Eu quero registrar a presença aqui da deputada Beatriz Serqueira, integrante também da CPI de Brumadinho, das barragens, e também o deputado Bruno Engler que está aqui contribuindo com essa importante audiência pública. Eu queria só fazer uma interferência aqui e aí eu trago aqui a palavra também à doutora Andressa, que é uma grande parceira. Essa comissão aprovou um requerimento para que também, e aí eu falo também, porque todas as ações deverão ser mitigadas pela Vale e compensadas pela Vale. Mas nós aprovamos um requerimento aqui que foi objeto de um trabalho e hoje é objeto de uma ação ainda do Ministério Público referente a essa marca. Porque, assim como houve o dano ambiental, o dano social, o dano cultural, nós tivemos também os danos aos animais, tantos animais silvestres e animais domésticos. E, no caso do rompimento da barragem de Mariana, nós tentamos, de várias formas, até com o apoio do MP, para que a Samarco ou a Fundação Renova fizesse a compensação aos danos aos animais, não só silvestres, também aos domésticos, que sempre são esquecidos. E aí, promotora, eu peço aí um apoio, um apelo, para que nós possamos também nos reunir com a Vale, para que ela possa atender o requerimento dessa comissão, com o apoio do MP, para que ela possa fazer uma compensação aos danos aos animais, tanto silvestres e aos animais domésticos. Nós estamos com alguns cronogramas a serem desenvolvidos, até com o CDF, para capacitar as prefeituras para fazer o controle e o manejo populacional. E esse programa de capacitação é o programa itinerante que deve atender a todas as prefeituras. e aí é uma forma de uma compensação também a esses danos, para que a empresa possa se responsabilizar por essas ações no Estado de Minas Gerais, como uma forma de compensar. E que não faça como a Samarco fez. Nós fizemos várias intervenções, tanto na Samarco quanto na Fundação Renova, e, na primeira reunião, foi definido que as ações seriam efetivadas e, até agora, não foram efetivadas. Então, peço o apoio do MP para que essa importante medida também seja atendida pela Vale. Eu acho que esse apoio vai ao encontro da atuação já do MP. O deputado sabe que nós, de fato, temos uma parceria, especialmente em relação ao senhor, e a CDF, que é a nossa Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna, nossa coordenadora, a doutora Luciana Imaculada, já trabalha de longa data nesse programa de Manejo Populacional Ético, de Cães e Gatos, entre outras ações. Nós, ontem, protocolamos a nossa ação principal referente aos danos socioambientais, porque, com a mudança do Código de Processo Civil, no dia 25, foi protocolado o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, e nós tínhamos um prazo para apresentar uma ação principal, e apresentamos, 11, um documento com 115 páginas de ação, milhares de páginas de documentos, relatórios, e há um capítulo específico sobre a fauna, para toda a compensação e recuperação dos danos à fauna, que foram, assim, incomensuráveis, porque, na verdade, houve dizimação de espécies ao longo da bacia, e tudo isso vai ter que ser, agora, melhor analisado. Só que o Ministério Público, ele sempre atua com foco na efetividade, celeridade, a autocomposição, vai ao encontro disso. Então, paralelamente, a CDF já está atuando desde o primeiro momento. Foram expedidas três recomendações da CDF referentes à fauna. Eu sei que já tem tratativas com a empresa Vale para um possível acordo em relação à compensação e recuperação à fauna. Então, esses entendimentos vão continuar, e, com certeza, se nós chegarmos a uma solução consensual, tanto para a compensação quanto para a recuperação à fauna que atenda ao interesse público, esse será o melhor caminho. Então, estamos à disposição para a parceria. Obrigada. Eu agradeço. E esse apoio importante também ao Ibama, porque o Ibama está passando por uma situação muito complexa, e nós precisamos de garantir esse apoio ao Ibama. Eu quero convidar também ao nosso representante aqui do IEF, Antônio Malar, para fazer parte da mesa, e convido para fazer parte, para usar a palavra aqui, o ex-superintendente do Ibama, Júlio Grilo, para poder falar sobre os impactos, tecer sua opinião sobre as causas, as consequências do rompimento da barragem, e tecer também comentários sobre a opinião do Júlio, já não como superintendente do Ibama, mas quando foi convidado aqui, era o superintendente do Ibama. Esperamos que essa decisão volte, seja reformulada. E para falar também sobre as sugestões de ações para tratar da segurança das barragens em Minas Gerais, para minimizar essa angústia da população que vive no entorno das barragens. Com a palavra, Júlio Grilo. Muito obrigado. Boa tarde. Gostaria inicialmente de agradecer pelo convite e cumprimentar a todos que estão presentes aqui, na mesa principalmente. eu acho que esse é um momento realmente importante para a gente pensar o que é que nos levou a ter uma média de um rompimento de barragem a cada dois anos. É importante pensar isso, porque não é um fator, são muitos, é uma sequência de problemas imensa, imensa, e ela tem que ser vista no seu todo. Nós não podemos correr o risco de, num momento como esse, elegermos um ou dois temas e achar que o problema está solucionado. Eu vejo a divisão do que nos leva a ter uma barragem que pode romper sobre a cabeça de uma parte da sociedade sete itens diferentes. O primeiro desses itens é a escolha do processo construtivo, quer dizer, uma mineradora resolve fazer uma mineração e, para depositar o seu rejeito, tem uma escolha de, vamos dizer, de solução. A solução, barragem. é a mais barata. Esse aí já foi um erro, porque não foi regulamentado direito. Uma coisa que você tem no mundo dois rompimentos por ano e, no Estado de Minas Gerais, um rompimento a cada dois anos, não está legal, não está ok. Então, quer dizer, eu acho que a lei que saiu agora, recentemente, ela resolve o daqui para frente. O daqui para frente vai estar bem equilibrado. Nós vamos ter que trabalhar um passivo imenso. esse passivo, ao meu ver, tem que ser trabalhado do maior potencial de dano para o menor potencial de dano. Não é uma questão de risco, é uma questão de potencial de dano, mesmo porque nós não conseguimos eliminar, só nós, o homem, a ação do homem, todos os riscos em potencial. Barragem com alteamento amontante, por uma estatística de um órgão mundial que faz controle de barragens de grande porte, as barragens de rejeito com alteamento amontante são responsáveis por 37% só dos rompimentos. Só 37% dos rompimentos. O restante dos rompimentos não está ligado necessariamente ao alteamento de barragem. Então, quer dizer, o processo, a escolha do processo está equivocada. Eu vou passar muito superficialmente sobre todos os assuntos porque seriam muitos e eu prefiro falar sobre todos do que aprofundar num só. O segundo ponto que eu vejo problemático é a mineradora escolhe a empresa que vai fazer seu EIA-RIMA. Não pode fazer isso. Porque se ela escolher uma empresa e a empresa entregar para ela um EIA que não a auxilia, essa empresa nunca mais será contratada por aquela mineradora e provavelmente pelas outras. Esse é o segundo problema. O terceiro problema é o próprio processo de licenciamento. Nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em que, de 94 para cá, eu nunca vi uma única análise de sustentabilidade elaborada pela Secretaria. Sustentabilidade virou um termo que é usado para qualquer coisa e ele começou a perder um significado que é de extrema importância. Nós não podemos deixar que essa expressão seja usada como está sendo usada hoje. Se nós tivéssemos dentro da CEMAD para todo empreendimento que te apresenta um potencial de dano a exigência de uma análise de sustentabilidade, nós não teríamos essas barragens. porque se você for realizar o potencial de dano e colocá-lo, vamos dizer assim, você dimensiona financeiramente todos os danos humanos e toda a perda de ativos ambientais em potencial, fazendo análise de sustentabilidade no longo prazo, pelo caminho, vamos dizer, o econômico tem que ser tratado no curto, médio, longo prazo. No longo prazo, para você dimensionar, você tem que, vamos dizer assim, valorizar, colocar valor no potencial de dano. Então, já de cara, nenhuma dessas barragens passaria, mesmo porque elas não te apresentam risco zero. Então, a análise de sustentabilidade é uma coisa que já passou da hora de nós, vamos dizer assim, começarmos a cobrar uma análise de sustentabilidade que tem que ser econômica, social e ambiental no curto, no médio e no longo prazo. Esse é um problema. Outro problema que eu vejo é o problema dos conselhos. Os nossos conselhos estão completamente distorcidos. A verdade nua e crua dos conselhos é que hoje o conselho está ali para referendar o que já foi deliberado anteriormente. Por quê? Se na origem dos conselhos nós temos tripartite, vamos dizer, tem a parte do governo, que deveria ser 50%, com as suas diversas instâncias governamentais. 50%, na origem, lá na Alemanha, os outros 50% eram da sociedade civil, da sociedade civil sem fins lucrativos, sem interesse econômico. E o poder econômico teria também sua representação, mas ele tem voz, mas não tem voto. Hoje, o que acontece? a sociedade civil numa Câmara de Atividades Minerárias tem um voto da sociedade que defende o meio ambiente. Um. O restante é determinado praticamente pelo interesse empresarial. De uma forma assim, não se analisa as consequências, se analisa o seguinte, veio, é um pedido de mineradora, é, passou, ponto. É isso. Se chegou ali, um pedido para mineração, um pedido para exploração mineral, e a CEMAD fez a sua análise, que é só uma análise ambiental, não é uma análise de desenvolvimento, vamos dizer, é uma análise de sustentabilidade, e ela manda aquilo para o conselho, está aprovado. Está aprovado. Os conselhos têm que ser revistos, e eu acho que essa é a parte mais importante de todo esse processo. É o que nos traz mais aspectos negativos, é esse fato do conselho hoje estar integralmente nas mãos do poder econômico. O outro ponto é a própria construção da barragem. Passou dali e caiu na mão da mineradora e só ela vai deliberar, ela constrói pelo menor custo. Isso aí deveria ser regulamentado, porque não poderia ser pelo menor custo. A gente deveria ter uma homologação de empresas a partir de documentação numa segunda fase. Vamos dizer assim, uma pontuação em cima da sua capacitação técnica, experiência, etc. E só aquelas que atingiram uma determinada pontuação é que participariam de um processo aí já de preço. Quer dizer, porque senão nós caímos na mão do seguinte, sempre nós vamos ter o menor custo. O menor custo é o maior risco, normalmente. Por último, nós temos a fase da fiscalização. Voltamos naquela contratação lá do EIA. É a mineradora que contrata quem vai fiscalizá-la. Se ela contrata uma empresa e a empresa fala não para ela, não vai dar, ela vai contratar outra empresa. E isso aí tem diversas consequências, não é só consequência naquela obra, naquele problema, naquele instante. Isso aí vai acabando assim. De uma certa forma, vocês me desculpem a expressão, mas, assim, funciona como um pouco como uma prostituição do mercado da consultoria. Ao longo do tempo, é uma seleção natural que vai fazer com que fiquem no mercado, ou faria, se não houver mudanças, apenas aquelas empresas que aceitam, de uma certa forma, flexibilizar os seus laudos e pareceres. é isso que leva no mercado, vamos dizer, em mercado mesmo, onde o que está valendo é só o dinheiro, é a isso que vai nos levar. Então, quer dizer, eu acho que a gente tinha que aprender com esse momento para poder revisar todos os pontos. O processo tem que ser revisado do início até o final. Nós não podemos eleger um ou dois temas e achar que com a eleição de um ou dois temas nós resolvemos o problema. aprofundar nesses temas eu poderia aqui agora, mas seria uma discussão muito longa. Então, eu prefiro só pontuar quais são os problemas e deixar para as próximas. Agradeço novamente o convite. Muito obrigado. Muito obrigado, Júlio. Todas as suas sugestões estão anotadas e, com toda certeza, nós elaboraremos os desdobramentos diante das recomendações feitas. Eu quero convidar aqui Rafaela Balti, doutora especialista em gestão de risco de escavação subterrâneas, para poder fazer parte aqui da mesa que vai ter o momento de usar da palavra. Eu passo a palavra agora ao nosso doutor Antônio Malar do IEF para fazer suas considerações. Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimento o deputado Noraldino, em nome do qual cumprimento a todas as autoridades e demais presentes. Eu vou falar sobre as ações executadas pelo Instituto Estadual de Florestas no que concerne a flora e a fauna. Primeiramente, claro, nós fizemos um levantamento de imagem de satélite para identificação dos impactos sobre a vegetação. Foram cerca de 292 hectares realmente atingidos pelos rejeitos após o rompimento da barragem. Desses 982 hectares, cerca de 150 hectares de realmente supressão de vegetação, sendo que a maior parte dessa vegetação bioma Mata Atlântica. Desse total também, cerca de 225 hectares refere-se à zona de amortecimento do Parque Estadual do Rola Moça. e cerca de 10 hectares refere-se à zona de amortecimento da APA Sul. O primeiro momento foi feito esse levantamento por imagem de satélite. E agora nós estamos em fase de diagnóstico por meio de uma série de estudos que foram apresentados no decorrer dos anos, seja nos estudos de licenciamento e não só do empreendimento Vale, mas de qualquer outro empreendimento também pertencente à região, artigos, estudos acadêmicos como dissertações, teses de doutorados. Esse diagnóstico também está sendo realizado pelo ICMB e estamos trabalhando em conjunto. E, feito isso, já também está sendo iniciado um trabalho agora de campo para identificação qualitativamente realmente do impacto sobre a nossa vegetação. Esse total que eu disse de 150 hectares que foi desmatado pode ser que sofra alguma alteração porque, por enquanto, nós trabalhamos com imagem de satélite. E é lógico que a imagem de satélite não pega tudo. O trabalho em campo pode chegar a um número um pouco maior, mas, claro, que em ordem de grandeza, em geral, será em torno de 150 hectares, equivalente, para ficar claro para todo mundo, a cerca de 150 campos de futebol. em relação à fauna, a equipe do IEF e aí, junto também, principalmente com a equipe da SEMAD, pelo CISEMA, e aí, no total, de cerca de 23 profissionais atuaram e continuam realmente atuando nas ações inerentes à flora, mas, principalmente, à fauna. Desde o dia do desastre, no sábado, já existiu uma equipe do IEF em Campo para tratar realmente das questões inerentes ao resgate de fauna. Diariamente, eram pelo menos cinco pessoas, eu, particularmente, estive também por cerca de quatro ou cinco oportunidades durante o dia todo, acompanhando todas as ações, claro, cabendo ao IEF o acompanhamento do que a empresa, do que a Vale tinha e tem ainda, claro, de obrigação de fazer realmente o resgate de toda a fauna silvestre e doméstica. Esse trabalho não continua sendo feito agora em campo, mas acompanhado por meio de escritório e por muitos profissionais ainda do IEF. Em articulação com o IEF atuaram, como eu disse, a CEMAD, mas outras instituições, principalmente o IBAMA, mas também o ICMBio, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, e aqui parabenizo também os deputados, o Ronaldino e Oswaldo Lopes pelas ações também tomadas prontamente no âmbito de resgate de fauna. Então, foram várias ações e feitas realmente em uma grande articulação, principalmente com o IBAMA diariamente em campo. Eu trouxe alguns números, mas alguns já até foram mencionados em relação aos resgates. O balanço das operações, foram 30 animais silvestres, terrestres, resgatados, vivos, dos quais 16 continuam ainda sobre responsabilidade da empresa, sendo que oito estão no CETA, o centro de triagem de animais, tanto silvestres quanto terrestres, e oito no Hospital Córrego do Feijão, sendo que 12 desses animais foram reintegrados, infelizmente, dois vieram a óbito. Foram 387 animais domésticos, terrestres, resgatados, vivos, dos quais 352 continuam ainda sobre responsabilidade da empresa, sendo que 34 animais foram devolvidos e, pelo que consta, pelo menos do que a empresa informou, houve um óbito desses animais. 68 carcaças de animais silvestres terrestres encontradas e 78 de animais domésticos, sendo que cinco carcaças não foram identificadas se eram domésticos ou eram silvestres. 75 peixes nativos resgatados vivos no rio Paraupeba, três outros indivíduos não foram identificados, enquanto outros cinco indivíduos vieram a óbito desse resgate, daqueles animais que foram resgatados, e 1.676 carcaças de peixes encontradas, sendo 1.563 de nativos, 18 de exóticos e 95 não identificados, então mostrando realmente o grande impacto ocorrido tanto na fauna terrestre quanto na fauna aquática. Em relação ao monitoramento foi feito desde o primeiro momento também o acompanhamento dessas ações, como eu disse anteriormente, e o resgate tanto de animais vivos quanto principalmente dos mortos para análises laboratoriais. Exames de ecotoxicidade, entre outros, foram feitos, os primeiros resultados estão chegando, estão sendo avaliados para identificar realmente a causa pela qual esses animais vieram a óbito. Uma ação importante que foi tomada recentemente foi no dia 1º de março, publicada por meio da portaria IEF, número 16, de 2019, proibindo a pesca de peixes nativos em toda a bacia do rio Paralpeba. Já existia uma proibição que é comum, todo ano acontece em razão do período de defesa da Piracema, que vai de novembro até dia 28 de fevereiro. Cessado esse prazo, no dia seguinte, publicamos então essa portaria que estende por prazo indeterminado toda a pesca de peixes nativos em toda a bacia do Paralpeba. O IEF aplicou três autos de infração ao empreendimento. No total, o Cisema aplicou quatro autos de infração. Um dos autos de infração foi aquele multão, o de R$ 99 milhões, mas, após esse multão, o IEF aplicou três autos de infração em decorrência de descumprimento da Vale, principalmente no que se refere à implementação e à estruturação do CET, que, infelizmente, demorou muito tempo. Inicialmente, o objetivo que foi dado como obrigação no auto de fiscalização era um prazo de 24 horas para, realmente, implementação desses CETs. Demorou muito mais do que isso e, depois, para estruturar, também demorou muito mais pelo motivo pelo qual novo auto de infração foi aplicado. Além disso, houve descumprimento de entrega do plano de ação de resgate à fauna e de medidas de adoção também relacionadas ao resgate propriamente dito. Então, totalizando três autos de infração. Durante um bom período, houve um não cumprimento dessas medidas. Felizmente, agora, nesse momento, passado já um bom tempo, agora, realmente, a empresa vem entregando os dados conforme solicitados pelo EF, pelos demais órgãos também do CISEMA. de maneira bem reduzida em relação às ações desenvolvidas pelo EF, tanto no que se refere à fauna e flora, são isso, claro que é muito mais do que isso, não entrei tanto em detalhamento, mas eu fico à disposição para quaisquer esclarecimentos, questionamentos também da mesa. Agradeço, obrigado. Antônio, muito obrigado. Eu queria só fazer uma pergunta. O impacto, se relatou qual foi o impacto em quantos campos de futebol, qual é a dimensão do impacto do outro lado? Da vegetação suprimida, cerca de 150 campos de futebol. E o EF fez algum levantamento do impacto indireto, estou falando ao longo dos 320 quilômetros, qual é o impacto dessa, da com a chegada do rejeito do Rio, a 320 quilômetros, tem um impacto direto? Na fauna, não é? Não, na fauna e na flora. A flora é impactada mais diretamente realmente por meio da supressão que foi ocasionada. Claro que tem outros impactos indiretamente, mas não em uma área de abrangência muito maior do que a que foi. E aí refere-se muito mais ao impacto da fauna. São esses levantamentos, esses estudos que estão sendo feitos para fazer simulações para identificação realmente até que ponto e principalmente a fauna aquática foi prejudicada e realmente impactada. Você falou que são 320 animais com vida, que foram animais domésticos, não é isso? Domésticos foram 387. Então, a gente espera que dessa vez a gente não precisa de ajuização para que as contrapartidas e as compensações sejam atendidas pela Vale. Eu convido agora, muito obrigado, senhor Antônio. Eu convido agora a senhora Rafaela Balt, doutora em especialista em gestão de risco de instalação. E eu peço, já tem, são 17 horas, sete minutos, pode ser? Está ok. Então, sete minutos para que a senhora possa fazer a explanação. não alcança. Não alcanço. Bom, obrigado pelo convite. Desculpe eu ter chegado um pouco atrasada, mas eu estava exatamente fazendo inspeção em uma barragem. E minha fala aqui é bem breve, é mais para a gente tentar levantar um ponto aqui que tem sido esquecido quando a gente discute barragens. Eu, enquanto construtora, projetista, operadora e auditora de barragens, me preocupa muito a forma como a gente tem conduzido, principalmente a elaboração da legislação referente à gestão de segurança de barragens. É claro que é muito válido discutir como foi feito o processo de licenciamento, é muito válido discutir qual foi a metodologia executiva adotada para a construção, mas a gente precisa insistir ainda num assunto que se chama gestão de segurança de barragens. As estruturas existem, elas estão lá, independente de qual foi o licenciamento e qual foi a metodologia. E a gente precisa conviver com elas de uma forma segura. A gestão de segurança de barragens foi instituída com a Política Nacional de Segurança em 2010 e, desde 2010, tem sido feito muito pouco sobre esse assunto. Quando a gente teve a ruptura em 2015, que foi quando os órgãos federais conseguiram fazer o desdobramento dessa política e instituir as políticas do que seria a regulação de gestão de segurança para barragens de água, barragens de acumulação e barragens de rejeito, eu tenho que, durante cinco anos, foi feito muito pouco em relação a essa documentação. Em 2010, nessa política, foi instituído que deveria haver um documento que chama Plano de Ação Emergencial de Barragens, que é o PAI, que é um documento técnico de gestão e que contempla toda a avaliação desde a época de projeto da estrutura e as avaliações pertinentes a monitoramento. Em 2015, boa parte dos empreendedores conseguiram protocolar essa documentação nos órgãos e o que a gente tem visto hoje, em 2019, é que, por mais que elas tenham sido protocoladas, a gestão e a eficiência desses planos é muito pequena. Quando eu considero esses planos de ação, é curioso ressaltar que eu tenho dados de projeto, então eu consigo verificar até que ponto aquela estrutura teve um processo de investigação geotécnica ou foi construída de uma forma ou não. E aqui não cabe ressaltar que o tchamento é mais perigoso do que o outro, porque todos são. Aquilo é uma intervenção que a gente faz, é uma conta, e a conta, se ela não é bem feita, ela é ruim tanto para o tchamento de montante, quanto para a jusante, quanto linha de centro. Aliás, tem uma vertente que discute muita mineração seca, mineração seca nada mais é do que reduzir o teor de água dos materiais que são dispostos em barragem e começar a empilhar. Empilhamento também é expressivo, empilhamento, são materiais que eu coloco um em cima do outro e aquilo também fica lá. Então, é perigoso do mesmo jeito. O que a gente precisa começar a entender é como você vai gerenciar. Então, a partir do momento que eu conheço o meu projeto e dentro desse documento que se chama PAI, eu estabeleço quais são as medidas de controle que eu preciso ter para reduzir o risco, eu começo a ter uma gestão que é uma gestão eficiente. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente é muito reativo, a gente espera alguma coisa acontecer para a gente poder fazer algo em função desse acontecimento. E, quando a gente tem essas rupturas de barragem, isso não são acidentes, isso é uma negligência que aconteceu em algum momento, seja lá no processo de licenciamento, seja no processo de operação e de fiscalização. Quando eu tive acesso à nova redação da legislação estadual de segurança de barragens, me chama muita atenção que faltaram muitos itens. Ela é um desdobramento da política nacional, que é de 2010, ela é um desdobramento da política federal, que é de 2015, mas ela ainda é muito capenga quando eu vou considerar a gestão de risco. Eu tenho um sistema de classificação federal e eu tenho um sistema de classificação estadual e são dois sistemas que tratam de classificação de barragens e eles não conversam entre si. Então, como que eu vou fazer gestão tendo um texto que não é equalizado com os textos já existentes? Um outro ponto também que é muito válido, que foi comentado, desculpe, eu esqueci o seu nome, pelo Júlio, é a respeito da questão econômica. Realmente, barragem é um tema econômico. A gente vem de um boom de venda de commodities de 2011, quando o preço do minério era expressivo. E aí era muito fácil ter dinheiro para fazer manutenção de barragem, para fazer projeto, para contratar bons profissionais. E, ao longo dos anos, quando essa commodity foi reduzindo, saiu de 100 dólares minério de ferro aproximadamente para 50, se cortou exatamente o custo de gestão de barragens. Então, as manutenções ficaram mais escassas e o monitoramento, então, praticamente inexistente. Além dessa questão econômica, a gente tem o ponto também da contratação. A contratação de técnicos para a realização desses projetos e desse monitoramento também é econômica. Hoje em dia, a gente tem um conselho que não consegue muito restringir quem é que faz projeto e quem é que opera barragem. Uma pessoa que se forma, hoje em dia, com um CREA, que é um número, que é um papel, consegue assinar um projeto de barragem, sem nunca ter ido em uma barragem. Então, quando a gente faz essas leis e quando a gente faz essas legislações, a gente precisa se atentar que há uma comoção, sim, pública, a gente precisa resguardar as vidas que estão abaixo da estrutura, é um dever do projeto e da operação de barragens que isso seja feito, assim como é uma obrigação de que a capacitação técnica das pessoas que trabalham com esse assunto seja algo relevante, porque, senão, a gente vai continuar tendo um monte de papel, um monte de letrinhas e, no final das contas, a gente vai ter que sempre se encontrar para discutir essas rupturas de barragem que estão muito, mas muito longe de serem acidentes. Então, eu espero, é um pedido para mim, que suba e desça barragem todo dia, e a gente fica à mercê de todas essas questões, que a gente aproveite esse momento que foi aberto para a discussão de uma nova legislação estadual, que a gente tente, pelo menos, fazer com que ela seja compatível com o que, tecnicamente, precisa ser exigido para a segurança de barragens, porque, enquanto a discussão não for puramente técnica e não levar em consideração requisitos que são muito importantes para a gestão de segurança dessas estruturas, a gente vai continuar tendo debates como esse, e falando, 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 e muito pouco ainda vai ser feito. Então, muito obrigada, era bem breve, mas é só para a gente tentar levantar um pouco sobre essa questão de gestão de risco dessas estruturas. Obrigada. Muito obrigado. Eu convido aqui o senhor Anderson Silva de Aguiar, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Boa tarde a todos, a todas. Gostaria de agradecer, em nome do deputado Noraldino, o convite da Secretaria de Meio Ambiente a fazer parte dessa audiência e vir aqui discutir, poder contribuir também. Gostaria, em nome do deputado Noraldino, também cumprimentar os outros parlamentares que aqui estiveram, que aqui ainda estão. Gostaria também, em nome do coronel Goldinho, cumprimentar a Força Militar nas instituições da Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e Gabinete Militar do governador. Cumprimentar os meus colegas de SISEMA que aqui estão integrando essa audiência, o doutor Renato Brandão que está aqui do meu lado, a doutora Marília e também o doutor Antônio Malac já se pronunciaram aqui nessa plenária e dizer para vocês como que foram as nossas ações do SISEMA, um pouco além daquilo que os meus colegas já falaram e deixar também resguardado um pouco para que o Renato Brandão possa fazer a sua fala também. Bom, no dia do acidente nós estávamos todos reunidos, a notícia chegou para a gente às 12 horas e 38 minutos, a gente imediatamente já se reuniu no primeiro posto de comando que foi no Palácio Tiradentes e foi então o momento que a gente começou a delinear as atividades. Posteriormente, a gente teve uma outra reunião já no preparo do voo no aeroporto da Pampulha, as informações que tinham colocadas naquele momento elas não eram as informações reais da barragem que rompimento, porque houve um laudo emitido por um órgão federal que não faz segurança de barragem, mas houve essa emissão e que ele foi utilizado para pautar as ações naquele momento. E o que se tinha lá era volume, um décimo do volume que havia sido rompido em um tamanho que era apenas 50% do tamanho da barragem. E isso foi uma ação muito importante porque foi a ação que trouxe o limite de ação do Corpo de Bombeiro e a Defesa Civil de acesso ao local que foi chamado Zona Quente posteriormente e quais seriam as ações principalmente de cuidado dos militares que estariam presentes envolvidos nas ações ali emergenciais, que primeiramente era de salvamento de vidas, mas havia também uma preocupação já preemente, principalmente por nós do SISEMA, de ter verificação de novos rupturas, novos incidentes de rupturas, de estrutura que pudesse comprometer inclusive a vida de quem estava ali fazendo o resgate. Logo no dia seguinte nós lavramos já os primeiros autos, dando alguns comandos, dentre esses comandos o bombeamento de água da barragem B6 para diminuir o risco de colapso daquela atividade, dentre outras ações que foram ali colocadas também e já lavrando o primeiro alto de infração que traz a penalidade administrativa. Isso já aconteceu no outro dia. Só trazendo um pouquinho, na sexta-feira nós trabalhamos até mais ou menos duas e meia, três horas da manhã, já era dia de sábado e no sábado a gente já conseguiu fazer essa ação. Nós mantemos um trabalho permanente, ele teve uma intensificação muito grande no momento do acidente, chegamos a ter 50 pessoas envolvidas diretamente no local, com mais uma outra equipe em escritório e também de apoio, dando o suporte necessário para que as ações viessem a acontecer naquele primeiro momento, mas ainda é uma ação que ela é continuada. Essa ação continuada, então, ela se refere principalmente naquilo que a doutora Marília falou aqui, que é o monitoramento da qualidade das águas e as ações que são determinadas pelo poder público para que essa qualidade não seja comprometida ou que a gente possa minimizar os efeitos adversos nos recursos hídricos e os trabalhos inerentes também à fauna. Ainda também tem em andamento a verificação das estruturas remanescentes, os riscos de colapso das estruturas que ainda existem no local, de carreamento e também verificando propostos de contenção desse rejeito para que a ação de dano não seja uma ação continuada e ela possa ter a paralisação no tempo mais curto possível. Essas ações, obviamente, elas consomem uma energia muito grande, uma força de trabalho muito grande dos órgãos do SISEMA. Não é novidade para todos, foi aqui já relatado, inclusive, a gente tem um número de profissionais que, para desastre como esse, somado às atividades corriqueiras, ele se torna pequeno, então, há um esforço muito grande e horas de trabalho também muito grandes em empreendidas. Nós estamos trabalhando entre 14 e 16 horas e já teve equipes que ficaram trabalhando até 18 horas. Nós também publicamos resoluções decorrente do decreto que foi publicado em 2016, que já proibia o uso de barragem, com a metodologia de altiamento para montante, no dia 30 de janeiro. A gente já publicou uma resolução que determinou a descaracterização e o descomissionamento imediatamente dessas estruturas, com o prazo de apresentação dos estudos para que essas ações pudessem acontecer e suspendemos a análise também de todos os processos de licenciamento, já sabendo que a legislação teria que ter mudanças e que essas mudanças aconteceriam, sendo então precoce a gente continuar com qualquer processo de licenciamento naquele momento e até agora eles estão parados. Nós fizemos também e ainda estamos fazendo reuniões, levando informação e esclarecimento a todas as pontas do Estado, mas também fora dele, com reunião no Congresso Nacional, falando o que é o acidente, o que foi o processo de licenciamento e quais foram as ações tomadas pelo Estado, naquilo que eu já disse, do ponto de vista imediato, das ações que se desencadearam com um efetivo maior em campo e aquelas que são ações continuadas e que vão acontecer ainda durante muito tempo. Essas reuniões, elas aconteceram nas nossas regionais de superintendência, mas também as unidades colegiadas do COPAM, elas estão acontecendo também nas reuniões dos comitês de bacia para levar a informação para os comitês de bacia, desde o acidente, mas também a abrangência desse acidente para que todos tenham ciência, conhecimento do que é, que abrangência que ele tem, qual é a gravidade e qual é a severidade que esse acidente tem. Levando essa informação também para os conselhos consultivos das unidades de conservação de todo o Estado e, atendendo a todos os convites que, quando são realizados, a gente participa também de todas as audiências. Fizemos ontem a reunião plenária do COPAM, levando também essa informação, dentre outras informações também. Estamos mantendo um diálogo permanente com os órgãos públicos, especialmente a Prefeitura de Brumadinho, o prefeito estava aqui, mas teve que se ausentar, mas nós temos uma agenda permanente, ela acontece todas as sextas-feiras, inclusive, para a gente tratar de ações que têm interface entre o poder público estadual e o poder público municipal naquilo que é referente principalmente à agenda ambiental, mas não somente ela, tudo aquilo que a gente pode contribuir também para que o município tenha a ação, tenha limite das suas competências, tenha a sua noção e que a gente possa fazer um trabalho coordenado e que ele seja somatório e que não fique um órgão fazendo uma atividade e o outro órgão fazendo a mesma atividade e as ações não se somam, não têm sinergia positiva entre elas. Então, a gente tem tomado esse cuidado também. Há um trabalho muito grande com os analistas na verificação das possibilidades de contenção do rejeito, de paralisação do rejeito que está lá agora, mas que, principalmente, nos períodos de grande precipitação, nas grandes chuvas, tem um carreamento que acaba chegando no rio Paralpeba. Então, há um grupo também dedicado em avaliar as propostas, em tentar entender qual é a melhor maneira de se executar com a maior segurança possível dentro daquilo que ainda se concerne no limite do trabalho do corpo de bombeiro, porque ainda há ali o resgate ainda de corpos naquele local. Lembrando que nós fizemos nos últimos anos, a partir do decreto que ele suspendeu a barragem para montante dois seminários internacionais, com a tentativa de entender melhor o assunto, de entender as delimitações do limite mesmo da tecnologia de barragem, seja ela montante, linha de centro ou juzante, para entender de que forma que as ações do órgão ambiental pudessem ser aprimoradas e as cobranças que nós fazemos aos empreendedores, que são os verdadeiros responsáveis, a colega que falou aqui agora, antes da minha fala, ela frisou muito bem, a uma certa distância, o que é gerenciamento de uma barragem, o que é a sua construção e o que é o seu projeto. Então, nós fizemos dois seminários internacionais com esse foco, além de estudos constantes, que é feito principalmente pela FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, para tentar evitar que acidentes, como o que aconteceu em Mariana, e que, infelizmente, ou até por falta de tempo das ações que a gente vem realizando, aconteceu, agora voltem a acontecer no Estado de Minas Gerais, que a gente possa dar também uma contribuição para todo o Brasil. A nossa proposta aqui hoje, além de trazer esse relato, é também escutar todas as contribuições, a gente já fez aqui diversas anotações das falas, das pessoas que fizeram aqui o uso da palavra, para que possa ajudar na regulamentação da lei que foi sancionada pelo governador, a gente tem um trabalho agora que é fazer um dispositivo que dá para elas a efetividade, então nós estamos anotando todas essas contribuições, estamos aqui abertos aos questionamentos, às perguntas também, eu vou me colocar à disposição, ou só, com todo respeito, e pedir licença à mesa frisar, que nós temos outros companheiros aqui, tem o doutor Hidel Brando Neto, que é o subsecretário de regularização ambiental, está aqui presente também, para fazer corpo à nossa equipe e a gente fazer esse trabalho aqui de colher contribuições e dar também o nosso relato, a gente entende que, de uma forma geral, há uma necessidade de a gente avaliar não só a métrica, como a metrologia das ações, realmente, como já foi falado aqui também, se a gente for escolher um ato que foi emitido para criticar ele e responsabilizar, a gente tem diversos, a gente tem a RT do profissional, a licença ambiental, o ovará de localização e funcionamento, ou a ausência de qualquer um desses itens, mas, é verdade, não é isso que vai fazer com que novos acidentes não aconteçam, é a gente entender a métrica e a metrologia que é adequada para se fazer uma atividade que ela tenha, dentro dos vários conceitos que se teve, sustentabilidade desde 1992 até hoje, e a gente adota um, obviamente, que a gente tenha uma atividade que ela possa ser desenvolvida, mas com segurança, que ela possa ser desenvolvida com respeito aos aspectos ambientais, às comunidades, aos critérios que são avaliados do ponto de vista da sociedade, da cultura, do turismo, mas também em manutenção dos empregos e da atividade econômica no Estado. Eu não vou me alongar mais até para dar oportunidade para os outros colegas falar também, eu me coloco à disposição e agradeço desde já a sua fala, deputado. A gente teve muitas falas que aconteceram aí na mídia durante algum tempo que deixou a gente com uma certa tristeza, foram falas duras, falas de ataque, a sua fala aqui no início dessa plenária, que é um defensor dos funcionários do SISEMA, porque o senhor é um deputado que conhece com profundidade o nosso sistema estadual de meio ambiente, que participa, que está lá presente, que discute aqui uma reforma administrativa e chama a atenção, inclusive, ontem no Conselho Estadual de Política Ambiental e aqui o senhor faz novamente, dá para a gente muita energia e nos enche de alegria também para continuar esse trabalho, que é um trabalho difícil, mas que a gente sente também uma alegria muito grande em fazê-lo, porque todos envolvidos nesse trabalho têm a real noção do que é ser servidor público. Obrigado. Muito obrigado, senhor Anderson. Eu, com toda certeza, serei aqui um defensor dos funcionários do SISEMA, mas é importante nós destacarmos aqui a responsabilidade que está hoje na Secretaria de Meio Ambiente. e eu falo aqui com toda tranquilidade, sabe que eu sou um defensor do SISEMA, mas é necessário que a Secretaria de Estado e Meio Ambiente estude todas as formas possíveis para garantir a população de Minas, agora sim, depois desse segundo rompimento, tem uma responsabilidade muito maior nas costas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para que ela possa trabalhar todos os mecanismos para garantir à sociedade que não haverá mais rompimentos de barragens. Então, essa é uma responsabilidade que a Secretaria, com todos os técnicos capacitados, ela tem hoje perante a sociedade de Minas Gerais. É um trabalho árduo, nós sabemos do entendimento, não fazendo crítica, mas, às vezes, um entendimento distorcido do governo do Estado, anterior a assumir, antes de assumir o governo, com relação ao sistema estadual de Meio Ambiente, como, às vezes, um empecilho para o desenvolvimento econômico. Então, a Secretaria tem um desafio muito grande, que é mudar a visão do governo relacionado ao sistema estadual de Meio Ambiente e também tomar diretrizes para garantir à sociedade de forma efetiva que não haverá mais rompimentos. A Secretaria é o órgão responsável tecnicamente para tomar todas as diretrizes e, logicamente, terá o apoio dessa Casa Legislativa e de todos os órgãos dentro das suas atribuições, mas nós temos hoje um grande desafio. Garantir à sociedade que rompimentos, tragédias, crimes, ou seja definido da forma que for, como o que concorreu na barragem de Mariana e Brumadinho, não volte a acontecer, porque houveram falhas, sim, falhas da Secretaria de Meio Ambiente, eu falo falhas até em trabalhar a prevenção e falhas dessa Casa Legislativa aqui, que não votou o projeto antecipadamente, e aí, não posso falar se isso teria um impacto direto, evitaria o rompimento da barragem, a gente não tem como falar, mas nós todos temos que aprender agora e trabalharmos em sinergia para garantir a sociedade, esse é um desafio nosso, para que não, para garantir a sociedade que não haverá mais rompimento de barragem, e aí é uma responsabilidade muito grande da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Eu agradeço, aqui presente conosco está o deputado João Vitor Xavier, um dos autores do, o autor, do projeto de lei de iniciativa popular, ele que abraçou o projeto e aqui, é um projeto que trouxe muito avanço, já relatado por todos aqui, e tem muita afinidade com, todo, com essa audiência pública, e, deputado, o deputado Bruno vai fazer uso da palavra, logo depois eu vou passar para o senhor, depois eu vou passar para o senhor Josseli ou Josseli? Josseli, do Movimentos Atingidos para a Barragem, para depois passar para a Vale para fazer suas considerações. Eu só quero ressaltar aqui que essa audiência tem um objetivo específico, o objetivo específico dessa audiência é tratar do comprimento da Barragem de Brumadinho, as causas e as consequências, as formas de minimizar esses impactos ambientais e metodologias e mecanismos para que nós possamos ter segurança das barragem, assegurar a segurança das barragem. Com relação às questões criminais e às questões de investigação, nós deixamos para que essas pautas sejam tratadas na comissão específica que é a CPI, que foi aberta nessa Casa Legislativa e com certeza vai ter a participação não só dos membros efetivos, mas de todos os deputados e aí grande parte dos deputados que grande parte deles tem interesse em contribuir. Então eu passo a palavra agora ao deputado Bruno para as suas contribuições logo após o deputado João Vito Xavier, Jocely e aí a gente passa também para que os representantes da Vale possam fazer suas considerações. Boa tarde, presidente, boa tarde a todas as autoridades aqui presentes, aos representantes das diversas instituições e ao público que nos assiste. Olha, eu entendo e respeito a necessidade de respeitarmos a natureza desta comissão, que é uma comissão de meio ambiente, mas quando a gente trata da causa, não dá para falar da causa sem falar de crime, porque causa e crime são correlatos. essa tragédia só ocorreu por origem criminosa. Então, não vou fazer perguntas do inquérito, mas eu gostaria de deixar claro uma questão, porque desde que eu cheguei nesta casa, no dia 1º de fevereiro, esse é o meu primeiro mandato, o principal assunto aqui é a tragédia de Brumadinho, que ocorreu seis dias antes, ocorreu no dia 25 de janeiro, não tinha como não ser. Nós precisamos nos debruçar sobre esse tema. Eu estava ouvindo aqui os discursos e gostaria de comentar o discurso da doutora Rafaela, que eu gostei muito na parte que ela diz, que a gente tem que se preocupar com os modelos, com a regulação, mas que um dos pontos principais é o controle de barragens, a segurança de barragens, como essa segurança precisa ser feita para que a gente possa ter noção do risco e da possibilidade dessa barragem vir a cair. E, quando eu estive acompanhando a Comissão de Segurança Pública, esse foi um dos assuntos, não porque os mecanismos de controle não funcionaram, que, às vezes, não funcionam, mas porque os mecanismos de controle funcionaram, a Vale sabia do risco e a Vale simplesmente valorou o risco da tragédia. A Vale calculou que seria mais barato pagar indenizações, pagar reparos, do que interromper as suas atividades pelo tempo que fosse necessário para resolver o risco. E eu acho que a mãe de toda atividade criminosa chama-se impunidade. O nosso presidente sempre diz que o vagabundo só respeita o que ele teme e isso não é só para o vagabundo que está assaltando, batendo carteira. Isso vale também para o vagabundo de colarinho branco, para o pessoal das grandes empresas, para o pessoal que tem muito dinheiro. Eles fazem isso pela certeza da impunidade, porque sabem que, caso uma barragem se rompa, eles vão se esconder de maneira covarde atrás da pessoa jurídica, que é a Vale, aí a Vale toma as multas, a Vale é punida como tem que ser, mas as pessoas que tomaram as decisões, que deram as autorizações, que colocaram essas vidas em risco, sabem que em momento nenhum elas vão ir para a cadeia, porque a gente teve a tragédia de Mariana há mais de três anos e não tem ninguém na cadeia. Então, a gente precisa trabalhar uma legislação, talvez mais em Brasília do que aqui, pela parte criminal, de responsabilização pessoal, para que, da próxima vez que haja um risco de barragem, o cidadão tenha medo de autorizar que a atividade continue, porque ele saiba que há um risco grande dele ir parar na cadeia. Mas, parabenizo ao presidente Noraldino, parabenizo a Comissão de Meio Ambiente, acho que a gente tem que tratar esse desastre em todos os aspectos. Essa casa, ela tem uma responsabilidade muito grande para garantir a reparação em todos os sentidos a todas as pessoas atingidas por essa tragédia. Muito obrigado pelas contribuições, deputado. Só deixar aqui esclarecido, nesse rompimento, nós tivemos aí a ação conjunta do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, e ontem foi revocado o habeas corpus, que dava liberdade às 13 pessoas que hoje voltaram para a prisão. Um trabalho que nós também referendamos aí é o trabalho e o esforço do Ministério Público e de todos os órgãos de investigação. Nós temos o trabalho também da CPI, ele vai ser para garantir que todos os culpados sejam integralmente responsabilizados pelos atos. Então, nós tivemos hoje uma primeira reunião às 11 horas para definir a metodologia de trabalho, o cronograma de trabalho, para que nós possamos dar essa resposta à sociedade. Uma resposta que já está sendo dada pelo Ministério Público dentro das suas atribuições, pelo Judiciário, mas também essa Casa Legislativa vai se fazer valer do poder de polícia quando instala a CPI. Mas só essas contribuições, mas o senhor é um deputado muito atuante, tenho certeza que o senhor vai contribuir demais tanto para essa comissão quanto para a CPI. com a palavra do deputado do Ministério Público. Só complementar, parabenizar pela revogação ao Ministério Público e me retratar que eu esqueci de falar, essas informações eu consegui na Comissão de Segurança Pública, mas foram passadas a nós, deputados, pelo Ministério Público e também pela Polícia Civil. Inclusive, na última reunião que a gente teve, um delegado até falou que, olha, a gente mandou prender e já estão soltos. Agora, que bom que estão presos novamente. Fica aqui os parabéns e que a justiça seja feita, não acabe em pizza como é prática no nosso país. Muito obrigado, deputado. Na realidade, as alegações da promotora, doutora Marta, elas foram muito impactantes do doutor Andressa e trouxe a realidade para nós que foi uma realidade até que não esperada por grande parte dos deputados quando ela coloca que foi avaliado o risco. Mas eu parabenizo mais uma vez, foi uma ação direta do Ministério Público quando nós tivemos do Copan e o procurador doutor Toné, ele deu a notícia que ele ficou sabendo de primeira mão sobre essa decisão e volta aí a referendar o grande trabalho que tem feito tanto pelo Ministério Público Federal quanto pelo Ministério Público Estadual. Eu passo a palavra agora ao deputado João Vítor Xavier para as suas considerações. Presidente, agradeço, eu peço desculpas pelo atraso, eu estava em reuniões na cidade administrativa, uma delas, inclusive, tratando de assunto correlato a essa pauta, que tem sido a minha vida nos últimos anos trabalhar em cima dessa questão, em especial, depois do dia 25 de janeiro. Parabéns pela medida, tenho certeza que a Comissão de Meio Ambiente terá na sua condução um papel muito sério, equilibrado, responsável a respeito desse assunto. Presidente, eu, até fazendo couro com o que disse o Bruno aqui, eu queria fazer um pedido para o secretário, do fundo do coração. Ontem eu estava até 11 horas da noite reunido com as vítimas de Mariana e de Brumadinho. Não chame isso de acidente, não, secretário. Isso é uma ofensa, isso é um traje, isso é uma sacanagem com a nossa gente. Enquanto o nosso governo do Estado perpetuar o discurso de que crime é acidente, nosso povo vai continuar morrendo. Enquanto o nosso governador de Minas continuar agindo como advogado de defesa de bandido, nosso povo vai continuar morrendo. Tem 400 anos que nossa gente é subjugada pelo setor da mineração. 400 anos. Tratam esse Estado aqui como se fossem donos do Estado. Se lixam para a nossa sociedade, para a nossa realidade. parem de tratar bandido como vocês tratam. Porque enquanto vocês tratarem um setor que é bandido ou que age como bandido em sua grande maioria, porque toda generalização é injusta, do mesmo jeito que eu não aceito que digam que todo político é bandido, que eu não sou, eu também não posso dizer que todo minerador é bandido, porque tem gente honesta também. Mas nesse caso específico não é acidente, é crime, crime repetido. se vocês tivessem na Secretaria de Meio Ambiente tratado como crime o que aconteceu em Mariana, talvez isso não tivesse repetido de maneira ainda mais trágica em Brumadinho. Então leve esse conceito, porque são os conceitos que movem o mundo. E o conceito da Secretaria de Meio Ambiente é equivocado. Vocês colaboram para a perpetuação de uma prática criminosa. Enquanto vocês tratarem como acidente, o crime vai se repetir. é a mesma coisa do cara que acha que a mulher que apanhou em casa, que ela caiu e bateu a cabeça, que ela tropeçou no tapete. As coisas têm que ser encaradas como elas são. A agressão à mulher não é tropeçar no tapete, não. E bandido, não é porque ele está com gravata, terno e ganha 50 milhões por mês, que ele tem que ser tratado de outra maneira, não. São bandidos. mataram 300 pessoas no nosso Estado, destruíram o Rio Doce, destruíram o Rio das Velhas e vocês insistem em tratar como acidente. É crime. E quero avisar, quem está representando a Vale aqui, presidente? Tem três representantes. O senhor... Eu quero dizer, eu tratarei a empresa na CPI como criminosa, porque é o que aconteceu, é crime. colegas de vocês foram assassinados. Aquilo ali é assassinato, em larga escala, é genocídio da nossa população. E será tratado, pelo menos por mim, na CPI, do qual sou membro, como criminosos, aqueles que foram responsáveis. Todos os funcionários da Vale são responsáveis. Não. Posso dizer que o senhor é? Claro que não. Não sei a sua função, não sei o que o senhor faz, e não quero que o senhor se ofenda com o que eu estou dizendo. Mas faço isso em memória de colegas seus. Estão lá debaixo da terra mortos. E que poderia ser o senhor. O que está acontecendo é sacanagem. Não dá para o Estado de Minas Gerais continuar tratando isso como acidente. Porque, enquanto Minas Gerais tratar isso como acidente, Minas Gerais vai colaborar para que isso continue acontecendo, presidente. Nós não podemos admitir que o governo do Estado continue usando essa terminologia. Isso é um eufemismo horrendo. Isso é um eufemismo dos piores. Porque isso é minimizar a dor daquela gente que eu estava vendo ontem. Até 11 da noite estava reunido com eles, com atingidos por barragem. Um irmão que perdeu o seu irmão que era pai de criação e três primos. Um outro que perdeu duas sobrinhas e um outro sobrinho. Falar para essas pessoas que é acidente é bater na cara delas. O governo do Estado de Minas Gerais colabora para a manutenção dessa prática na medida que o governador tem a postura de se preocupar muito mais com os impactos econômicos para a Vale do que com os impactos sociais com a vida da nossa população. Ele está colaborando para que isso aconteça. E é triste ver, depois de tudo que aconteceu, a Secretaria de Meio Ambiente continuar se referindo a esse lamentável, terrível ato que a Vale cometeu contra a nossa gente, como nosso povo, como um acidente. Isso não é acidente. Isso é crime. Eles sabiam que isso ia acontecer. Eu sabia, o senhor sabia, todo mundo sabia. A gente não sabia que era embrumadinho no dia 25 de janeiro ao meio-dia. Mas todo mundo sabia que a manutenção desse modelo criminoso de barragens levaria a novos incidentes como esses. Porque tem uma coisa simples, meu querido Bruno, nós não temos que lutar para que as barragens sejam monitoradas de forma segura. Nós temos que lutar para que nós não tenhamos mais barragens no Estado de Minas Gerais. Porque não existe barragem definitivamente segura. Não existe. Todas têm algum grau de risco. Umas mais, outras menos. Umas são verdadeiras bombas relógio, como aquela de brumadinho que sabiam que ia explodir. Eu estou com os mapas de monitoramento via satélite desde 2009. E eu acompanhei isso com um técnico que me apresentou. Eles sabiam. Tentaram botar dreno, tentaram botar sucção, tentaram botar tudo. Porque eles sabiam que a pressão estava aumentando na barragem a cada dia. Porque eles sabiam que havia risco ali de ruptura, sim. Porque eles foram avisados pelos piesômetros e não quiseram acreditar. Preferiram dizer que não, é erro do piesômetro. Está aí o erro. Está aí o erro. Não existe acidente. Existe um crime contra a nossa sociedade. E é inadmissível que nós continuemos tratando crime contra a sociedade como acidente. Porque, enquanto tratarmos crime contra a sociedade como acidente, o crime vai repetir. vão continuar tentando contra a nossa sociedade com o mesmo discurso falacioso de sempre. O mesmo discurso mentiroso. Dizendo, não, gente, foi um acidente. Eu ouvi esse discurso aqui, secretário. Eu ouvi isso aqui e fui para a tribuna da Assembleia denunciar no ano de 2015. Fui dizer na tribuna da Assembleia o discurso em 2015 era esse aqui, gente. Não, é um acidente. A Vale é uma empresa muito séria. A Vale é muito... Vocês não conhecem a Vale, gente. O povo da Vale é sério demais. Nós estamos vendo a seriedade aí. Mataram 300 pessoas, 300 pais de família, mães de família, filhos. Para a Vale não muda nada. Eles já sabiam o preço de cada vida, porque a vida sua tem preço para a Vale. Vocês funcionários. Tem preço. Está lá na tabela qual é o preço da vida sua. A vida das pessoas para a Vale tem preço. Agora eu pergunto para a mãe que não vai dar o abraço no filho no almoço de domingo se a vida do filho dela tem preço. Eu pergunto para o pai que não vai sentar no boteco para tomar a cerveja gelada com o filho se a vida do filho dele tem preço. Não tem. Queria saber se fosse com o filho da gente, secretário. Se a gente estava falando que era acidente. Se alguém despejasse um caminhão de terra na cabeça do filho nosso na porta da escola e matasse o filho da gente. Se a gente ia falar que é acidente. se o Sindicato ia tratar como acidente. Se a Vale ia tratar como acidente. Mas não é o filho da gente. Aí não dói. É filho de pobre que mora na zona rural de peão de gente invisível na nossa sociedade. Esse é o problema, presidente. São invisíveis da nossa sociedade e que são tratados como tal. Não dá. Estou vendo que o senhor tem outras pessoas para chamar e já encaminho para o meu encerramento, presidente. Não dá para manter esse discurso de que é acidente. Porque enquanto esse discurso for mantido pelo nosso governo do Estado isso continuará acontecendo. E o governo do Estado é conivente sim. É conivente com o que aconteceu. Eu não posso generalizar e dizer que são todos funcionários. Nós temos a Secretaria de Meio Ambiente sucateada, funcionário mal remunerado, que não recebe o que merece, que não tem a valorização profissional que merece. Tem muita gente boa no serviço público, muita gente honesta, muita gente decente. Mas se a gente quer virar a página para construir uma sociedade que não aceite esse tipo de coisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encarar a realidade como ela é. E a realidade é essa. isso não é acidente, isso não foi infortúnio, isso não foi azar, a Vale não é uma empresa séria, o setor, de maneira geral, não é séria. E se isso não mudar, daqui a pouco está acontecendo de novo, de novo, de novo, de novo, repetidas vezes, eternamente. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado João Vitor Xavier, que tem uma atuação direta desde o, bem antes do rompimento, desde o rompimento da barragem de Mariana. Como eu estava dizendo, não só a terminologia, deputado João Vitor, mas a gente, hoje, eu estava dizendo isso antes, a responsabilidade que incide sobre a Secretaria de Meio Ambiente é uma responsabilidade muito grande. Hoje, a Secretaria tem dois rompimentos, sejam definidos de que forma for, aí já tem, nesse caso, nós temos 13 pessoas presas, o que, logicamente, indica que não foi acidente, mas muito mais do que isso, e isso vai ser tratado na CPI, como está sendo tratado pelo Ministério Público, mas muito mais do que isso, e o que a população de toda, que mora no entorno de todas as barragens mineiras, aí nós temos centenas de barragens espalhadas pela nossa Minas Gerais, 740 barragens, o que a população espera é que haja segurança, haja segurança, e nós temos que garantir isso. Então, é uma responsabilidade muito grande que hoje está, hoje, sobre a Secretaria de Meio Ambiente. E, deputado João Vitor, eu corroboro com a V. Exª quando a V. Exª coloca aqui a necessidade de reestruturação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E nós temos um papel fundamental agora, sendo que a reforma administrativa vai estar aqui, eu peço ao senhor também para se debruçar na parte ambiental, porque, na nossa análise, há uma fragilização do setor de fiscalização por parte do governo. E eu voltava a dizer aqui que nós... Mas isso é crime ambiental, presidente, é isso que eu estou falando. Então, essa... não só na reforma administrativa, mas também aqui em uma ação conjunta com o MP, esses recursos provenientes das autuações, eles devem ser revertidos para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, hoje, é a segunda secretaria que mais arrecada. Ela não pode estar no sucateamento que ela está. Os funcionários não podem estar sobrecarregados como estão. então é necessário que essa casa possa fazer com que esse rompimento também sirva de instrumento para que nós possamos mudar o nosso sistema, reforçar o nosso sistema, fortalecer o sistema. Nós temos excelentes funcionários e eu volto a dizer mais uma vez, nós estamos colocando aqui e, primeiro, ressaltando a qualidade dos funcionários, mas colocando aqui a grande responsabilidade que estão hoje nos homens dos técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. É o segundo rompimento e nós temos que garantir para a sociedade a segurança para todos que vivem, para todos os mineiros, porque o impacto não é só para quem... O impacto tem um impacto direto nos atingidos, nas pessoas evacuadas. Ontem, nós tivemos uma reunião em Nova Lima, nós saímos de lá uma e meia da manhã e o impacto... É o impacto ambiental, é o impacto cultural, é o impacto na vida de todas essas pessoas. Nós tivemos uma mudança... São problemas de todas as naturezas. Eu tive até que fazer uma... Pedir para paralisar a reunião e dar uma diretriz para a reunião, porque, senão, todos os temas seriam discutidos em uma reunião. Problema de escola, problema de... Todos com problema financeiro, porque foi impacto em uma área que é predominante turística. Daí nós temos algumas ações. Então, deputado, é de fundamental a presença de V. Exª na CPI para que V. Exª possa contribuir. V. Exª tem muito a contribuir nos trabalhos não só dessa comissão como da CPI. Agora, um ponto importante, deputado Bruno, é nós nos esforçarmos aqui para que a gente possa fazer um fortalecimento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Isso é importante, volto a dizer, dia 27, aproximadamente, dia 28, não sei datar aqui, volta a pauta a reforma administrativa, com todas as mudanças colocadas pelo governo, mudanças essas, na minha opinião, fragilizam o sistema, e que foram colocadas, eu não acredito nem com a intenção de fragilizar o sistema, mas pensando, às vezes, com boa intenção, mas trazendo um prejuízo real para o nosso meio ambiente. Eu passo a palavra agora a Jocely, dirigente nacional do Movimento dos Atingidos por Barragem. Boa tarde a todas e a todas. Cumprimentar aqui o deputado Noraldino e, em nome dele, os demais parlamentares. Cumprimentar a Andressa, companheira aí do Ministério Público Estadual, tem sido muito ativa no combate a esse crime. também aos representantes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, Júlio Grilo, o companheiro de luta aí, e todos que estão aqui. Dizer que os atingidos já tiveram que se retirar, uma boa parte deles, porque tinha transporte para voltar para casa, ainda é distante. Então, grande parte dos atingidos presentes já foram, mas estão em todo o Estado de Minas Gerais, através da TV Assembleia, assistindo a essa importante reunião da Comissão do Meio Ambiente, no qual nós agradecemos o convite. Dizer que hoje é um dia especial para nós. É um dia, que ele é, o 14 de março, é o dia internacional de luta contra as barragens, pelos rios, pela água e pela vida. e que o MAB, em 97, organizou o primeiro encontro mundial de atingidos, no qual definiu essa data como a data internacional de luta dos atingidos. Muitos nos viram com muito preconceito no Brasil, na nossa história de mais de 30 anos, porque nossa luta era contra as barragens. Muitos diziam que isso era um problema nosso, dos atingidos, que era algo corporativo, que nós éramos contra o progresso, nós éramos contra o desenvolvimento. Minas Gerais, nós fizemos muita luta para tentar impedir as bombas relógio que estão implementadas. Eu vim morar em Minas em 2006 e em 2007 nós tivemos um intenso trabalho de luta contra a instalação, inclusive, dessa bomba relógio lá em Congonhas, que é a barragem que está lá. Muita gente combatia o movimento com esse olhar de preconceito em dizer que não estava errado, que o desenvolvimento, que o progresso, isso é um ponto falso da história. A Vale, desde o momento que ela foi privatizada, em 1997, ela passou a ter uma atitude que o lucro estava acima de tudo e de todos. Não mais ser considerada uma empresa estratégica do desenvolvimento do Estado Nacional, mas sim como uma empresa que abandonasse toda a lógica de investimento no que era necessário e, por exemplo, as barragens em manutenção delas. E que agora nós estamos vivendo um ciclo. Não é por acaso que começam a romper as barragens agora. É um ciclo que começa agora a dar os problemas. Agora nós estamos colhendo os frutos da lógica privada que estabeleceu o lucro sobre tudo e todos. Então, isso é importante dizer nesse dia internacional de luta contra as barragens. E é importante dizer também, como o João Vitor já falou, que foi um crime o que aconteceu em Mariana e foi um crime que a Vale cometeu novamente em Brumadinho, um crime que causou um grande massacre. esse é o nome correto, um grande massacre ao assassinato de milhares, vamos dizer, centenas de pessoas que o dado ainda não se sabe. Esse é um primeiro pedido aqui para a comissão poder ajudar a fortalecer os órgãos públicos a ter o dado correto, porque grande parte dos dados, das informações são passados pela Vale, o Estado mesmo tem pouca informação. A gente viu nos vários rompimentos, o Estado refém das informações da Vale. Isso por quê? Porque foi desmontado o sistema de Estado que devia proteger a população. O Estado, na medida em que as empresas privadas vão assumindo o comando, elas vão transformando o Estado na sua lógica. E esse Estado precisa ser reconstruído, reformatado, para o Estado proteger a população. Esse é o grande problema. Foi sucateado os serviços, a fiscalização e a lógica do Estado. dizer que é fundamental e essa Casa tem responsabilidade sobre um tema muito sério. O crime não só aconteceu o dia que rompeu as barragens, o crime continua acontecendo. Mariana, três anos depois, o pessoal não tem reassentamento, ontem estabeleceram um novo prazo que é 2020 apenas. É um absurdo. Isso vai ser repetido em Brumadinho? Como evitar isso? Nessa Casa, nós do MAB apresentamos ao governo anterior um projeto de lei no qual ele assumiu, colocou na Casa que garantiria direitos, marco legal de proteção à população atingida por barragens. Esse projeto aqui rodou várias comissões, o lobby das mineradoras aqui desmontou praticamente esse projeto e agora, na troca de governo, ele foi arquivado. E nossa grande luta é para desarquivar esse projeto, nós atualizar eles e essa é a função dessa casa. Por quê? Porque pode proteger os atingidos em toda a bacia do Paralpeba e toda a população de Minas Gerais. Isso é uma garantia, porque hoje, quem define quem são os atingidos? Os criminosos. É a Vale que está dizendo quem é, a BHP está dizendo quem é, a Samarco está dizendo quem é, através da Fundação Renova na bacia do Rio Doce. Isso faz com que milhares de famílias não são consideradas nem cadastradas como atingidas. Não tem nem as medidas emergenciais. Em Brumadinho, a Vale está tentando fazer a mesma coisa. E essa aí, parabenizo as instituições de justiça, Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria Pública da União e Estadual, que junto com o movimento social e já a participação dos atingidos no processo, conseguimos reconfigurar um processo diferente para benizar também a atuação da justiça aqui em Minas Gerais da Sexta Vara da Fazenda Pública, que está tendo uma atitude de honradez, ao contrário do que é a atitude da 12ª Vara Federal em relação ao crime de Mariana, que o juiz parece mais advogado da Vale do que um juiz que devia fazer justiça em nosso país. Então, é importante denunciar também o papel da justiça até hoje na morosidade do caso de Mariana e elogiar o papel que está tendo a justiça no caso em Brumadinho. Dizer que é preciso esse marco legal, reforçar aqui a possibilidade de um requerimento, inclusive, para fortalecer essa pauta. Hoje de manhã, o presidente Agostinho Patruz, filho, que fez o compromisso, o pedido, já está em interlocução com o governo, reforçamos aqui a presença do representante de secretaria para interlocução também com o governo, para ele desarquivar esse importante projeto, que é complementar ao projeto de segurança das barragens. O projeto foi, na nossa avaliação do MAB, muito bom, aquém do que era esperado e do que estava sendo planejado nessa casa, graças à sociedade civil e ao movimento organizado, que conseguimos reverter de última hora e ter um projeto bastante avançado, mas esse projeto que garante direitos atingidos é complementar, porque vai ser preciso fazer o descomissionamento de várias barragens e não está previsto o que fazer com os atingidos. Simplesmente é desapropriação, conforme as normativas da Agência Nacional de Mineração. Isso é mais um crime que vai ser aumentado no Estado de Minas Gerais. E, para concluir, dizer que é um problema muito sério, não só os que são retirados forçosamente agora de suas casas lá em Macacos, Nova Lima, como em Itatiaio Sul, como lá em Barão de Cocás, mas também a insegurança das pessoas que vivem abaixo das barragens hoje. Com Goiás, teve agora uma orientação do Ministério Público de retirada urgente de mais de 600 famílias, isso são milhares de pessoas que estão na área de risco, Paracatu, que é uma bomba-relógio instalado sobre a maior bacia hidrográfica que é a bacia do São Francisco, que pode ser uma grande catástrofe e isso precisa ser urgentemente apurado para garantir a plena segurança, garantir o processo de descomissionamento dessa barragem e a população já está contaminada. Então é preciso que todos olhem para essa luta histórica dos atingidos, que essa pauta seja atendida e que Brumadinho não se repita o crime que se prolonga já há três anos da Vale BHP lá na Bacia do Rio Doce e litoral Capixaba, inclusive já, e isso nos preocupa muito, porque aparentemente os dados são seguros da contaminação aqui e nós sabemos que não é bem assim na prática depois. O lençol freático da Bacia do Rio Doce está contaminado, as pessoas estão tendo acesso a água contaminada e os laudos estão dizendo que está tudo bem. E a população, já provamos em Baralonga, inclusive, nos exames de sangue da população que estão extremamente contaminados com metal pesado no sangue. Isso não pode se repetir aqui na Bacia do Paraupeba por conivência das autoridades. Nós precisamos ter perícias técnicas independentes, confiáveis e extremamente profissionais para medir adequadamente o tamanho do risco que a população está correndo. E não é só quem está na beira do rio, é todo o circuito que depende daquela região, como o sistema de alimentos, que já o preço inflacionou em toda a região metropolitana, como o risco em relação à água, que a captação depende dessa região também, e os novos crimes que estão possíveis a acontecer se não tiver medidas enérgicas, urgentes, nesse momento. Então, agradecer aí o convite. O MAB é um movimento social histórico no nosso país, estamos fazendo o máximo para contribuir para que não fique impune novamente o crime da Vale lá em Brumadinho. A gente sabe que a empresa está tentando interferir e ter o controle de tudo e de todos, mas juntos nós venceremos a lógica desse capital que precisa ser freado urgentemente e questionado, inclusive, a sua forma, o seu papel e reorientado para uma outra lógica que coloque a vida em primeiro lugar, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da nossa mãe natureza, dos nossos irmãos animais e assim por diante. Então, agradecemos aí o convite, estamos à disposição para essa luta. Muito obrigado, Jocely. O senhor sempre será bem-vindo nessa comissão. Só fazer uma ponderação aqui, quando o senhor colocou que os órgãos estaduais não têm as informações que são detidos pela Vale. Na realidade, às vezes, houveram alguma divergência, porque, na realidade, o Corpo de Bombeiro, tanto o Corpo de Bombeiro e a Defesa Civil, eles estão de posse de todas as informações, até com relação ao número de vítimas citados pelo senhor. Nós estamos em contato constante com o Corpo de Bombeiro, mas é porque, como ele disse, a cada dia nós temos mais uma vítima, uma parte de um corpo resgatado ou uma pessoa soterrada, e, às vezes, também, as informações são um pouquinho, não são tão rápidas, porque, às vezes, quando o Corpo de Bombeiro faz um resgate e não é de um corpo que não dá para ser definido, então, às vezes, é uma parte e outra parte do corpo, então, demora até que o ML faça esse trabalho e possa ser dada essa informação de forma correta. Presidente, uma questão de ordem de 30 segundos, muito rápida, só para fazer uma justiça, eu ia falar isso, mas fiquei tão revoltado com a questão da nomenclatura que acabei não fazendo, muito me honra a sua fala quando o senhor disse que eu fui autor, mas é sempre bom registrar, eu não fui autor do projeto, eu fui relator do projeto e abriguei um trabalho que foi excepcionalmente feito pelo Ministério Público, na pessoa da doutora Andressa e de toda a sua equipe do Ministério Público, que fez um trabalho brilhante e que tem feito um trabalho brilhante nessa área e quero deixar aqui esse registro do IBAMA, através do Júlio Grilo, que fez também um trabalho brilhante e como normalmente acontece no Brasil, quem faz trabalho sério e honesto dura pouco nos cargos, já foi tirado. deputado Júlio, deputado Júlio, só para ter pedido o senhor um segundo, eu queria fazer um encaminhamento, nós temos coro para votação aqui, eu fiz uma proposição aqui para que essa comissão, nós temos aqui uma justificativa do ministro do meio ambiente e da ausência aqui, porque o ministro de meio ambiente encontra-se em viagem internacional, eu queria fazer uma proposição aqui, um requerimento para que seja apreciado aqui, nós temos coro suficiente, para aprovar aqui uma solicitação ao ministério do meio ambiente para que ele revise a sua decisão da exoneração aqui no Ibama, visto o trabalho reconhecido, desenvolvido pelo nosso profissional, pelo senhor Júlio Grilo, reconhecido por todas as instituições. Então, eu peço aí para que esse requerimento seja aprovado e como uma forma de homenagem a todo o trabalho desenvolvido por esse profissional, reconhecido por todos os órgãos. Eu não tive até hoje nenhum órgão que referendou e se posicionou contrário ao grande trabalho desenvolvido pelo Júlio Grilo. Tem, presidente, tem. Tem. As mineradoras, elas ficam contra. Elas ficam contra, presidente. Eu estou colocando sobre os órgãos. Então, eu faço aqui uma solicitação que esse... O requerimento está pronto? Está pronto o requerimento? Dá para ler aqui? Então, eu vou fazer a leitura do requerimento. Ele vai redigir o requerimento para que seja encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente e ao novo diretor do IBAMA para que ele reconsidere a decisão de exoneração do profissional, do Júlio Grilo, ex-superintendente do IBAMA, diante dos serviços prestados e reconhecidos tanto pela população quanto pelas entidades e os órgãos do Estado de Minas Gerais. Então, eu coloco em votação os deputados que concordam, permaneçam como estão. Então, aprovado o requerimento. Eu, professor... Não, é só isso, presidente. Quero destacar e deixar muito claro e ficar mais uma vez registrado como sempre tenho feito. Eu fui apenas um interlocutor junto à casa num trabalho brilhante feito pelo Ministério Público, de muita seriedade, muita qualidade, conduzido pela doutora Andressa, que me ensinou muito. Eu tenho dito que eu fiz uma pós-graduação extra-oficial e aprendi muito com ela, com o Júlio Grilo, com a Sociedade Civil Organizada, que, através de 52 ONGs, participou da construção desse processo, e o corpo técnico da casa, que eu destaco na pessoa do Rodrigo Baeta, que está aqui, que nos ajudou muito e foi fundamental nesse processo, e da doutora Andrelina, minha assessora, que está ali, que foram as pessoas que conduziram. com toda a gratidão, carinho, que sei que a V. Exª colocou, mas acho que é fundamental sempre se fazer essa justiça e esse registro. Muito obrigado, deputado. Nós, também, no início da reunião, fiz questão de referendar aqui os trabalhos realizados pelo Ministério Público. A doutora Andressa é uma promotora diferenciada, é uma promotora que, além das suas ações, ela procura atuar e usar de todos os instrumentos necessários para que o coletivo seja atendido, e não foi uma nem duas vezes que eu entrei em contato com a doutora Andressa por celular, fora de horário, finais de semana, e todas as vezes nós tivemos aí o atendimento e o encaminhamento da solicitação. Então, fica esse reconhecimento, esse carinho e esse respeito que eu tenho, não só pelo Ministério Público, em todos os pleitos, pelo procurador-geral, mas também pela senhora, pela doutora Luciana, leve esse reconhecimento. Eu acho que em todas as ações, em todos os trabalhos, em todas as nossas atribuições, fica a história e um legado. E todo o trabalho que a senhora tem feito à frente do Ministério Público de Meio Ambiente, a senhora está deixando um legado que, com certeza, será reconhecido e fará parte da história de Minas Gerais. Parabéns por todo esse trabalho. Muito obrigado. Então, eu passo a palavra agora ao senhor Renato Brandão, representante da FEAM. Boa tarde, deputado Noraldino, em nome de quem eu cumprimento os demais deputados e toda a mesa. As instituições do SISEMA já falaram um pouco das ações que a gente vem desenvolvendo no caso lá específico da tragédia de Buramadinho. e eu vou ressaltar aqui o que a gente vem conduzindo com relação ao que a gente chama de plano de contenção desse sedimento na área. A gente tem feito encaminhamentos e reuniões semanais, inclusive, com a participação do Ministério Público, a Defesa Civil, acompanhando as ações que estão sendo feitas na área para efetivamente fazer a contenção desse sedimento, como a doutora Marília disse, que está em movimentação ainda nesse trecho todo, mas que depende efetivamente, e essa é uma premissa desse plano, e de qualquer ação para contenção de sedimento, depende da liberação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiro com relação à busca que ainda está acontecendo na área. Então, a gente vem discutindo isso com todos esses órgãos. Há soluções para que a efetiva contenção desse sedimento aconteça. A gente tem um trecho, e esse plano está dividido em trechos, eu vou passar pelos trechos, esse trecho está dividido em três trechos. O primeiro trecho é basicamente o trecho do Ribeirão Ferro Carvão, que vai desde a barragem até a confluência com o Rio Parapeba, ele tem 10 quilômetros de extensão, é o trecho onde a gente constata o acúmulo físico do material fora da calha. Grande parte do material está fora da calha, quer dizer, suprimiu a calha, basicamente, do Ribeirão Ferro Carvão, e é onde a gente tem o maior volume ali colocado. esse trecho, a gente tem discutido com esses órgãos, as ações que têm que ser tomadas para, primeiro, contenção desse sedimento, redução do aporte desse sedimento para o Paralpeba, para a gente não deixar que continue sendo carregado material para o Paralpeba. essa é uma ação, como eu disse, que depende da liberação da defesa civil e aí a liberação como um todo para a área, então, toda a área que aquela intervenção vai causar algum impacto, ela tem que passar antes pelo procedimento de resgate dos corpos e segmentos definidos pela defesa civil para depois a gente implementar efetivamente as ações ali na região. Hoje, o que a gente tem de efetivo na área é a construção de uma barreira que a gente chama de estaca-prancha, sendo colocada ali a montante da estrada Alberto Flores, que é uma das preocupações nossas com relação ao acesso da comunidade e até o acesso ao aterro sanitário pelos caminhões da prefeitura, que a Vale já está executando a obra após a liberação da defesa civil dessa região e eles estão fazendo o estaqueamento, não há criação ainda de uma lâmida d'água nessa região, porque o estaqueamento ainda não foi fechado efetivamente. Ele está condicionado efetivamente ao resgate amontante dessa área e a ideia é que a empresa comece a retirada desse material como um todo desse ponto até a confluência com o Paraupeba, para a gente efetivamente garantir a cessão do dano ao Paraupeba. Além disso, a empresa apresentou e a gente está avaliando a construção de uma estação de tratamento para que esse efluente que passe por esse barramento seja tratado e devolvido ao Paraupeba com uma condição sem material, com uma condição adequada. Então, as principais ações, lógico, dentro desse trecho, a gente tem um trecho muito grande, muito material para cima dessas estruturas. Então, provavelmente, nós vamos ter que colocar estruturas para que seja esse material no próximo período chuvoso não carrear e causar mais uma ocorrência. Então, as estruturas que vão ser construídas nesse trecho, elas têm, por princípio, que ser descomissionáveis, então, elas vão funcionar de forma temporária e, depois que atingirem sua função, que o rejeito for retirado e tratado na área, ela vai ser retirada também, e fazendo a recuperação daquele vale todo. O segundo trecho é um trecho de 50 quilômetros, que vai da confluência do Paraupeba até, mais ou menos, a mediação de Joatuba. Esse trecho, nós estamos discutindo como há um material dentro da calha sedimentado, a dragagem desse material, o encaminhamento desse material, da polpa para bags, eco-bags, que a gente chama, que vai fazer a filtragem desse material e, depois dele filtrado, o tratamento do efluente para retorno no Paraupeba em condição de ser lançado de novo no Paraupeba. A gente tem discutido essa questão muito. Uma parte dessa região tem a comunidade de Pires próxima colocada lá. Então, uma preocupação que a gente está tendo com relação às intervenções que vão ser feitas e a relação com a comunidade, o entendimento da comunidade dessa questão. Então, nós estamos em discussão. Eu queria ressaltar que esse é um plano que a gente vem construindo ele com os demais órgãos e com a própria empresa, fazendo todas as discussões, porque são ações que a gente entende que precisam ser realizadas para fazer esse estanqueamento do material, mas tem que levar em conta a comunidade, as intervenções, as intervenções, por exemplo, em Mata Atlântica, isso tudo tem que ser contemplado e a gente está fazendo um acompanhamento de perto dessa questão. O terceiro trecho vai lá de Joatuba até o Retiro Baixo, a usina de Retiro Baixo, e, nesse trecho, a gente tem um problema relacionado a aumento de turbidez e coloração muito forte. Estamos discutindo algumas medidas, hoje a gente tem as medidas de colocação daquelas cortinas anti-turbidez, que a gente tem, hoje, algumas dúvidas com relação à efetividade dessa cortina, por isso nós estamos discutindo essa questão, e o impacto dela na biota aquática. A empresa, de forma emergencial, colocou seis cortinas dessa, principalmente próximo de algumas captações. A gente está, a partir do momento que a empresa colocou, monitorando tanto a eficiência dela com relação ao tratamento dessa questão, quanto o impacto que ela pode causar à biota aquática. Então, a gente tem acompanhado, a doutora Marília já apresentou o acompanhamento que a gente vem fazendo da pluma, mas a ideia desse plano é tratar esses três trechos de forma diferenciada, porque são diferentes, mas com uma discussão e uma interação com todos os órgãos, e olhando os impactos tanto ao meio ambiente quanto às comunidades que estão próximas dessas intervenções. Esse é o objetivo. Então, com relação às ações, no caso específico, eu queria colocar isso. Com relação às questões normativas, o secretário Anderson já colocou que, logo depois da tragédia, a gente fez uma série, duas resoluções, suspendendo a atividade, mas a política estadual traz uma responsabilidade e novas atribuições para o Estado, que o Estado e para a Secretaria de Meio Ambiente, para o SISEMA, que a gente entende importantes, que a gente precisa discutir esses mecanismos de forma efetiva, quais serão esses mecanismos, quer dizer, é uma responsabilidade e a gente precisa dos mecanismos para isso acontecer. Então, dado essa questão, a ideia é que a gente discuta grande parte da regulamentação da lei no Conselho Estadual de Política Ambiental para fazer uma discussão mais ampla, escutando os vários atores, essa regulamentação sair. A gente tem a revisão dessas resoluções, porque essas resoluções trazem algumas diferenças com relação ao que a política trouxe, a política traz alguns detalhes a mais, então nós vamos precisar de fazer uma revisão dessas resoluções para ajustar o que a política define, e aí eu vou um pouco entrar no que o senhor disse com relação à responsabilidade. Eu estou no Cisema há 16 anos e trabalho com barragem há 10 anos, 9 anos. Os três últimos acidentes que aconteceram para os técnicos e para as pessoas que trabalham lá, eles foram acidentes que aconteceram por falta de responsabilidade dos empreendedores. Isso a gente tem certeza, e aí eu queria deixar todo mundo tranquilo, com relação à nomenclatura, para o Cisema e para a equipe que trabalha lá tecnicamente, essa questão não se trata de um processo criminal realmente. A parte administrativa, a gente tem a esfera criminal para se tratar isso, mas se trata de burlar o sistema, os três. Então, nessa audiência pública, essa questão, todos nós temos conhecimento do que o senhor está falando, mas nessa audiência pública também trata dos mecanismos a serem desenvolvidos para a segurança da barragem. Então, houve falha, mas agora tem uma responsabilidade a mais da FEAM, da Secretaria, para garantir, e aí todas essas estruturas necessárias, nós precisamos de pelo menos informações, que se o que depender dessa casa legislativa, eu tenho certeza que a casa vai fazer todo o esforço para mudar o que for necessário. Se depender do Ministério Público, eu tenho certeza também que todos os esforços estão sendo, colocados. Agora, as informações técnicas, as seguranças técnicas, hoje, a Secretaria tem a obrigação de passar para a sociedade que tem hoje garantia de segurança que fatos como esse não irão mais acontecer. E, se não tiver condições de passar, se não tiver condições de assegurar a segurança dessas pessoas, elas têm de ser evacuadas. Nós não pudermos, a Secretaria tem hoje uma responsabilidade muito maior diante dos últimos, do último acontecimento. Então, eu estou colocando, porque, para mim, é muito importante, e, com toda certeza, essa reunião vai chegar no conhecimento do governador, porque é necessário o governo do Estado alterar a sua visão em relação ao SISEMA. Nós estamos aqui prestes a uma reforma administrativa. Qual é a sua opinião sobre a reforma administrativa? Qual é o impacto que ela traz hoje no SISEMA? Nós precisamos fortalecer. Então, eu acredito que esteja num momento muito sensível para que toda a Secretaria, e aí, no caso, vocês que estão à frente da Secretaria, subsecretário, a FEAM, o IEF, o IGAM, tem uma oportunidade de demonstrar para o governo que as mudanças são prejudiciais ao sistema de Estado e meio ambiente, e aí propor outras alterações, sim, para fortalecer. Nós temos aqui um esforço, e eu tenho certeza que a Assembleia, todos os órgãos, e hoje existe um ambiente diferente no Estado, no qual, diferente do que na época que foi proposta essa alteração. Então, eu peço a vocês que aproveitem esse momento para que nós possamos fazer essas alterações e mudar essa reforma administrativa e fortalecer. Nós precisamos, ao invés de seguir, nós precisamos de criar mais novos cargos, nós sabemos como é que a FEAM está defasada e o esforço que todos os funcionários estão fazendo. Então, é aí que eu digo que é uma responsabilidade muito grande de vocês. Com certeza, deputado, e a gente comunga dessa opinião com relação às atribuições e o que a gente precisa ampliar. Só que eu só estou ressaltando a questão da discussão, deputada, porque também a gente vai aproveitar aqui, eu acho que tem uma série de questões que podem ser colocadas com relação à melhoria desse sistema, mas também a secretaria já está se propondo também a fazer essas discussões no Conselho. Então, a regulamentação, passar pelo Conselho, passar por uma discussão em que todos os setores possam colocar as suas questões, porque também a secretaria não pode achar que é dona da verdade e vai colocar as opções. Então, a ideia de passar a regulamentação pelo Conselho é para a gente coletar também essas informações dentro do que a política prevê, e aí, se eu estiver entendendo errado, eu queria que o senhor me corrigisse, quer dizer, há uma discussão sobre a efetividade da política e do que a gente precisa evoluir, inclusive, na política, mas hoje a gente tem que implementar a questão da política, das regras que foram trazidas e a secretaria, a FEAM, entende que, para implementar isso, a gente tem que escutar a todos os atores. E é esse o objetivo que a gente vem colocar aqui, que a ideia é fazer essa discussão lá no Conselho de Política. Mas eu queria ressaltar que, de forma geral, e a gente entende essa responsabilidade trazida pela política, quer fazer ela e quer discutir ela e quer trazer mecanismos para essa questão, mas eu queria só ressaltar que a gente tem a responsabilidade mesmo de tentar evitar os acidentes. nós temos que dar garantia que não vai haver acidentes. É isso que eu queria ressaltar. Na dúvida, secretário, na dúvida nós temos que tomar prevenção. O que nós temos que garantir para a população é que isso não vai acontecer mais. As mortes não são mais aceitas. Por isso que eu estou dizendo, secretário, houve uma alteração na legislação aqui. Agora cabe a vocês, com conhecimento técnico, fazer avaliação se existe alguma fragilidade na legislação, se existe fragilidade, quais são os mecanismos para poder fazer a alteração, mas nós não podemos. Aí eu peço, isso eu peço. Por isso que eu falo que é uma responsabilidade em cima do governador, em cima do secretário de Estado e do Meio Ambiente, para que nós não usemos a palavra tentar evitar. Nós não podemos aceitar tentar evitar, não, secretário. Nós temos que, na realidade, garantir à população que, se nós não tivermos a certeza que não vai haver mais rompimento, é necessário tomar as medidas cabíveis. E nós não podemos deixar de tomar as medidas preventivas. A responsabilidade que está em cima hoje da Secretaria de Meio Ambiente, é por isso que eu estou falando, é muito maior do que há alguns anos atrás. Nós não podemos mais aceitar, eu estou falando, e aí, por isso que eu falo a responsabilidade, a necessidade do fortalecimento, fortalecimento, mas, na dúvida, vamos trabalhar com a prevenção. Essa é uma função da Secretaria. Isso vocês têm que nos garantir agora, garantir para a sociedade, que não vai haver, nós já detectamos, e aí tivemos 13 prisões, tem a ação, tem a CPI, tem várias ações, agora, junto com essas ações, nós não podemos deixar que essas ações sejam as ações responsáveis por não acontecer mais rompimentos, mais crimes, mais tragédias, seja o termo que foi. Então, é isso que eu estou, e com muita tranquilidade, por isso que eu volto a dizer, a responsabilidade sobre o não mais, não só o rompimento, não mais óbitos, mortes, estão sobre a Secretaria de Meio Ambiente, estão sobre o governo do Estado. E aí, por isso que eu falo, nós estamos em um momento muito importante para que o governo do Estado se sensibilize e reestruture a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Nós sabemos que está sucateada, defasada, parte dos recursos, grande parte dos recursos que são arrecadados pela Secretaria de Meio Ambiente não são revertidos para ações ambientais, isso nós temos que mudar, então nós temos ambiente para isso, e eu quero estar como um colaborador, para que isso agora, é uma responsabilidade muito grande, e as pessoas que não estão aptas a assumir essa responsabilidade, e aí eu falo, não estou falando do senhor, se não estão seguras de assumir essa responsabilidade, não fiquem no cargo, porque, com toda certeza, a sociedade, nós, iremos cobrar isso. Então, eu peço que a Secretaria de Meio Ambiente não trate mais de evitar rompimento, mas garantir que não haja mais mortes, porque, se o senhor não tiver condições de evitar, vamos fazer todas as medidas preventivas, mas a Secretaria tem uma responsabilidade muito grande a partir do rompimento da barragem de Mumadim. Pode concluir isso. Nós assumimos essa responsabilidade, e a ideia da Secretaria é não ter mais acidente, não existir mais acidente, mais tragédia. Mas eu vou me reservar aqui, deputado, e eu assumo esse compromisso, e a equipe da FEAM, eu posso falar por ela, assume esse compromisso, mas eu não posso deixar de falar, e é um compromisso, que, entrando um pouco na discussão do acidente, ou da tragédia, do crime, do crime, mesmo que a gente tiver uma equipe acompanhando a barragem o tempo todo, se as empresas, os criminosos, arrumarem caminhos para burlar esse sistema, nós vamos ter. Eu sou um técnico da área, e eu vou pedir perdão por ser muito técnico. Não existe risco zero para qualquer atividade humana. Então, nós vamos trabalhar para diminuir ao máximo esse risco. Mas, se o empreendedor, se a empresa não tiver a responsabilidade, a gente tiver mecanismos para cobrar isso, para fazer essa prevenção, mesmo que a gente tiver o melhor sistema de gestão, eu tenho pessoas que vão tentar burlar esse sistema. O compromisso, eu entendo que o compromisso da secretaria é para não existir mais acidente no Estado de Minas Gerais. Mas, eu não posso dar a garantia das pessoas que agem de forma criminosa e realizam esses crimes com relação a essa questão. Então, é só porque eu sou uma pessoa muito técnica e gostaria de deixar registrada. Eu entendi, Renato, desculpa. Eu só queria voltar a falar de um tema que o senhor, na verdade, ouve, e aí está claro e notório, que houve irregularidade por parte das empresas, por parte das empresas que eram responsáveis pelo certificado de estabilidade. Só que essas empresas, elas prestam serviço direto para os empreendedores. E o senhor está falando aqui que, se não houver irregularidade ou burla por parte de alguns desses atores, a secretaria não tem como garantir. Eu volto a dizer o que eu estava falando no início da reunião. A secretaria tem que passar a ter o controle. Quem vai arcar com os custos são os empreendedores, é lógico. Agora, a secretaria tem que ter a responsabilidade, tem que ter a participação no credenciamento, na escolha, na manutenção ou não das empresas certificadas. Agora, é função da secretaria. A secretaria tem que dar para a sociedade essa segurança de que não haverá mais óbitos. E não haverá mais óbitos. Aí eu falo, não significa não haver mais rompimentos, porque, às vezes, tem alguma barragem que está prestes a romper, mas a secretaria tem que assegurar para a sociedade que, se houver esse risco, a secretaria vai ter a informação correta, antecipadamente, para fazer o trabalho da prevenção. Então, é isso que eu estou dizendo, que aí, não só a sociedade, mas essa casa legislativa, hoje, não só, e aí, em decorrência de tudo isso, ela vai cobrar da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Então, dentro daí, por isso que eu falo que a lei, a nova lei aprovada pela Assembleia, ela traz avanços significativos, mas pode ser que houveram fragilidades. Então, vocês têm condições de detectar onde houve fragilidade para propor alterações nessa casa legislativa para garantir que não haverá mais óbitos. Porque, se houver, e aí, se houver risco de rompimento de barrais diante de chuva ou alteração no clima, nós temos, a Secretaria tem que ter, e não pode estar vulnerável, e não pode estar sujeita apenas às informações das empresas. Então, essas mudanças que nós precisamos que tenham na nossa Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Não é uma crítica, mas eu estou falando que é uma mudança necessária, porque, aí, até agora, não foram colocadas as responsabilidades. mas, a partir daí, nós, eu volto a dizer, na minha opinião, houve erros dessa casa legislativa, houve erros, não erros pontuais ou culpa de funcionários, nada disso. Eu sou um defensor do sistema estadual de Meio Ambiente. Não vou aceitar nunca aqui, a não ser que tenha embasamento, que as pessoas possam, nessa comissão, fazer crítica ou acusar qualquer um dos funcionários. Mas, a partir de agora, essa responsabilidade, a Secretaria tem que assumir. Não é possível nós termos esses dois acidentes, esses dois rompimentos, esses dois crimes, e a Secretaria ainda pensar dessa forma, que, olha, nós vamos estar sujeitos ainda a informações de laudos texos de terceiro. aí, tudo bem, se houver uma burla, mesmo que seja escolhido, aí é diferente. Mas, hoje, a Secretaria não tem controle nenhum. Então, essa mudança nós temos que ter e deixar claro para a população, dentro do que nós estamos, dentro do que é possível, nós estamos fazendo. Deputado, eu não defendi aqui, de forma nenhuma, a questão da auditoria externa. A gente acha que essa forma deve ser alterada, e a gente está disposto a fazer essa questão, a fazer toda essa discussão, inclusive, no Conselho e aqui. Então, a gente acha que é preciso outros mecanismos, como o cadastro, que já está na lei. Então, a gente vai fazer essa discussão, a gente está aberto a essa discussão e vamos trabalhar para a efetivação da política aqui colocada e, eventualmente, alguma observação, sob o ponto de vista prático, de dificuldade de execução do que está na política ou alguma fragilidade, como o senhor colocou, a gente traz aqui essa comissão para a evolução dessa legislação, que trouxe uma série de ganhos efetivos para a questão. Muito obrigado. Eu passo a palavra, eu convido agora o senhor o Edelbrando Canabrava para poder fazer parte da mesa, subsecretário de Regulização Ambiental da Secretaria do Estado e do Meio Ambiente, mas eu passo a palavra agora para as considerações ao deputado Gustavo Santana e eu peço para que os membros a todos os presentes que tenham interesse de usar a palavra para se inscrever, para se inscrever, a assessoria da comissão vai estar entrando em contato com vocês, eu vou dar aí um tempo para que vocês possam fazer os seus questionamentos, logo após o Gustavo nós vamos passar a palavra para os representantes aqui da Vale, como eu disse, com o objetivo da comissão de meio ambiente, para que depois eles possam também responder aos questionamentos de vocês. Com a palavra o deputado Gustavo Santana. Presidente, como falaram aqui você dessa reforma administrativa que está chegando na casa que chegou aonde vai afetar todo o Estado e eu já participei em outras comissões aonde estávamos debatendo, que aí eu vou pedir atenção de todos os colegas, meus pares, que agora nós temos uma responsabilidade muito grande, porque reforma administrativa não pode somente enxugar cargo sem a gente saber o que vai ser feito, que em algumas comissões aonde eu vi, era extinguir no secretário adjunto, aonde eles têm funções, aonde não foram mostrados para a gente, quem será o responsável pelas funções dos cargos? No meio ambiente temos essa situação, a lei extingue a secretaria adjunto de meio ambiente e o secretário adjunto é o secretário executivo do COPAN e não fala quem vai ser o responsável pelo COPAN, então nós temos falhas graves e o governo vem aí com um esforço colocando essa medida como medida de urgência, eu acho que o governo tinha que esperar um pouco, entender que essa medida não é de urgência, nós estamos mexendo em toda a estrutura do governo do Estado, então dar um tempo e aí nós teremos que usar das prerrogativas institucionais de cada deputado para que nós possamos garantir que não haverá perda, então, desculpe a intervenção, mas você pontuou uma questão que é crucial aqui no meio ambiente. Inclusive, quando a gente se fala de secretaria e meio ambiente, nosso deputado aqui Sábio Souza Cruz, que foi nosso secretário de Estado, conhecedor da pasta, ele sabe o tanto que a secretaria falta em termos de técnico, em termos financeiros de orçamento, aonde a secretaria, pelas suas atividades, faz chegar o caixa único do Estado, o recurso, aonde esse caixa deveria ser utilizado no meio ambiente, até para melhorar a fiscalização, melhorar a parte técnica, para conseguirmos dar um exemplo melhor, com uma dinâmica melhor até para poder solucionar. Um outro ponto que eu queria até aproveitar aqui, que nós estamos nessa discussão, acabamos de aprovar o nosso projeto de fiscalização, e eu sei que vamos debater muito esse assunto na nossa comissão durante algum tempo, é que, como a gente sempre está discutindo o que aconteceu, e nós estamos melhorando, até o João Vitor apadrinhou as manifestações populares, a opinião do Ministério Público, conversou com alguns colegas que tinham demandas também sobre o nosso projeto de lei, eu queria perguntar aqui para o Júlio, que ficou lá à frente do IBAMA durante vários anos, e o IBAMA, eu estou perguntando isso porque também faz parte da Câmara de Atividades Minerárias, onde tem uma cadeira no COPAN, que é onde são feitas as licenças ambientais, é lógico que o IBAMA é o órgão federal, é onde, enquanto tem supressão de mata atlântica, mas, às vezes, um exemplo que tem no IBAMA pode servir também para nós aqui provocarmos o Estado uma didática melhor de trabalho, eu queria saber como são feitas as decisões, se são por colegiados, se tem órgãos de representação populares, se tem conselhos, como é feita uma análise de sustentabilidade, até para que nós, membros da comissão e demais colegas, tenham conhecimento que, às vezes, um exemplo do que é aplicado no IBAMA, pode ser bom aplicado aqui no meio ambiente em nível Estado, para que possamos dar uma agilidade e um processo sério e seguro para que não aconteça mais o acontecido. O deputado Gustavo Santana faz aqui um questionamento e aí eu pergunto ao senhor Júlio Grilo, não na condição de superintendente do IBAMA, mas tem condições de o senhor responder como uma contribuição para essa comissão de meio ambiente. O deputado Gustavo Santana faz um questionamento sobre quais são os critérios utilizados no processo, nas análises do IBAMA. Aí eu... O senhor tem algum problema para o senhor responder? Não. Então, passo a palavra aqui ao senhor Júlio Grilo. Bom, boa tarde, obrigado pela pergunta aí. No caso estadual, o IBAMA, nos processos de licenciamento, ele está limitado à anuência de Mata Atlântica. Mas ele participa dos conselhos e nos conselhos ele emite a sua opinião. Nos licenciamentos que são feitos pelo IBAMA, são feitos licenciamentos em que, vamos dizer assim, o empreendimento atinja, esse é um exemplo, mas é o principal deles, mais do que um Estado. E, neste caso, o processo de licenciamento é conduzido internamente pelo IBAMA, com audiências públicas em cada um dos Estados, em todas as comunidades atingidas, mas é um processo que, vamos dizer assim, ele não tem um conselho para referendar. O que, olhando conceitualmente, é ruim, é pior do que a situação de Minas. Mas, se nós formos analisar na realidade, a situação do caso específico de Minas acaba sendo pior porque o conselho que está ali é um conselho, vamos dizer assim, dominado pelo poder econômico. A sociedade civil ali tem, na verdade, um voto em 13 na Câmara de Atividades Minerárias. O restante dos votos, quer dizer, você tem a parte do governo que, como ele já apresentou a posição dele, todo mundo do governo vota com ele, e você tem a posição do empresário que vai ser sempre favorável ao empreendimento. Então, com isso aí, esse conselho não existe, na verdade, de fato. Eu acho a função dos conselhos fundamental. É fundamental que se envolva a sociedade, é fundamental que a sociedade esteja em todo o tempo ao par de todos os problemas possíveis de ocorrer. Mas, no nosso caso, houve uma distorção profunda na formação dos conselhos. Isso é uma coisa que realmente tem que ser arrumada. E essa que deveria ser a maior vantagem do processo de licenciamento no Estado de Minas sobre um processo de licenciamento federal, ela acaba se perdendo em função desse desequilíbrio que existe hoje nos conselhos. Ok? Obrigado. Muito obrigado, Júlio Grillo. Então, na colocação do senhor, no processo, da forma como está montado, como está formado o Conselho Estadual de Meio Ambiente, a parte técnica tem valor, é lógico, são os pareceres técnicos dos funcionários, dos técnicos da Secretaria de Estado, mas, no Ibama, a questão técnica, os funcionários, só quero dizer que os técnicos do Ibama, nesse modelo de licenciamento, tem mais liberdade técnica? O senhor afirmaria isso? Eu não sei se seria o caso de afirmar que tem mais liberdade técnica, não. Aparentemente, sim. Aparentemente, sim. Mas é porque lidam com projetos, vamos dizer, de um porte maior e que envolve diversos Estados. Então, você não tem uma pressão localizada daquele Estado específico. por exemplo, um processo de uma mineração no Estado de Minas Gerais, é aquele negócio, a FIENG vai brigar para que seja aprovado, o IBRAM, o CINDESTA, o CREIA vai brigar, todos vão brigar pela aprovação do projeto. E a sociedade civil, na hora que ela vê o seguinte, opa, isso aqui não é sustentável, isso pode matar um monte de gente, ela não tem voz, ela não tem expressão naquele momento. Muito obrigado. Eu queria pedir, secretário, eu sei que o senhor não quer usar da palavra, mas o nosso ex-secretário de meio ambiente, nosso deputado Sávio, para que ele possa fazer uma contribuição nessa comissão, o deputado que foi secretário por um tempo, com a palavra do deputado Sávio Souza Cruz. Boa noite a todos já. Acho que nós estamos diante de uma questão que nos levou a assumir que em Minas Gerais essa tecnologia que foi usada por tanto tempo mostrou-se inadequada. Então, nós estamos, teremos que partir para uma alteração da atividade mineradora, se ela quiser permanecer atuando não só em Minas, mas no país. E, só para acrescentar essa última informação do Ibama, eu acho que Minas Gerais tem um protagonismo imenso na forma de decisão dos processos de regularização ambiental, particularmente, dos licenciamentos, conforme perguntado. Porque uma decisão de uma licença, ela está longe de ser exclusivamente técnica. é por isso que o Conselho é de política ambiental. Portanto, o modelo mineiro, eu acho que ele é muito superior ao modelo do Ibama, onde a decisão é monocrática, uma única pessoa delibera se pode ou não pode. Se a menção aqui na Câmara de Mineração, até a lógica era metade da sociedade civil e metade do governo, uma coisa mais ou menos assim. Então, você tem órgãos de governo, nós temos representação das universidades e tem representação das entidades ambientalistas e do setor produtivo. E, ainda assim, de qualquer decisão da Câmara contra a qual se insurja ou haja qualquer dúvida, cabe recurso ao plenário do COPAN, que é um plenário ainda mais amplo, com dezenas de membros, com uma representação absolutamente plural. Então, o sistema de Minas, um sistema onde a decisão passa por um colegiado, ele, historicamente, tem sido modelo para o país e eu acho que os mineiros têm que se apropriar do sistema como algo que é vanguardista. Olha que esse sistema plural e democrático de decisão foi instaurado em Minas Gerais ainda na vigência da ditadura militar. Mas, na política ambiental, se tinha esse lado mais democrático que se manteve até hoje. E, lembrando que, se há necessidade de alterar a composição, isso também pode ser discutido, não tem problema nenhum. Mas o que nós não podemos é perder a lógica de uma decisão plural, aberta, onde as pessoas participem, todas as reuniões são abertas ao público, não é uma decisão de gabinete tomada monocraticamente por algum iluminado como acontece no sistema do Ibama. Então, o sistema de Minas é muito superior e, se há necessidade de alterar, vamos discutir. E, lembrando que cabe sempre recurso de decisão de Câmara ao plenário do Copan. Muito obrigado, deputado Sábio Souza Cruz. Lembrando também que todos os, todas as, ela vai passar agora para se inscrever. Lembrando aí que todas as, todas as decisões também são baseadas em pareceres técnicos dos funcionários do SISEMA e, volto a dizer, vou ser aqui um eterno defensor dos funcionários do Sistema Estatual de Meio Ambiente não resguardando se houver alguma evidência de falha, mas são profissionais capacitados e, na minha opinião, incapazes de emitir e pareceres em desacordo com a legislação, diante das informações que lhes são apresentadas. Eu passo agora a palavra aos representantes da Vale. Enquanto isso, quantas pessoas que vão querer usar a palavra? a Adriana do Movimento Mineiro, Celeste, são três pessoas que querem usar a palavra. Eu vou fazer o seguinte, antes da Vale usar a palavra, vou passar a palavra para eles, porque, às vezes, vão ter alguns questionamentos e, aí, vocês têm a oportunidade de responder também. Então, eu convido, Celeste, para você usar a palavra. Três minutos, dá para você fazer a sua explanação? pode fazer o uso da palavra. Celeste, por favor, você se identifica primeiro, seu nome completo. Eu chamo Celeste Aida Amorim Marques Gontijo, sou turismóloga, ambientalista, defensora dos atingidos de barragem desde 2002, fui aluna da Andréa Zouri, na qual eu reverencio e agradeço de ter me ensinado que o respeito a um ambiente que eu já respeitava incluía os atingidos de barragem, que eu nem sabia, mas eu já era. Me dá licença, eu vou usar o boné do MAVE, Movimento de Atingidos de Barragem. Isso, para mim, tornou um... Estou até chorando. Para mim, tornou até um compromisso mesmo. Todas as vezes que eu vou falar de atingidos, eu faço questão. de usar esse boné, que o MAVE representa a... Eu acho que não só mais ao Brasil, eu acho que o Jocely e a turma dele, que faz muito bem o trabalho que eles fazem, começam a representar, a partir desse último crime, o mundo. Porque, gente, o Sávio eu já conheço, teve até uma vez que estava do PL, em 26 de outubro de 2015, ele era o presidente da mesa, que eu brinquei com o corpo fala. Eu vou repetir aquela fala. O corpo fala. E fala, quando o corpo fala, é porque cada gesto que vocês fazem ao falar, vocês estão emitindo o que vocês estão pensando. Eu estou muito feliz de conhecer o Noraldino, que eu não conhecia, com a voz serena, parece que uma pessoa que coloca. Só me incomodou quando você fala nós, nós, nós em nome do governo. Depois eu quero saber se você é do partido do governo, parece que não. Eu quero cumprimentar... Eu falo nós aqui na Assembleia Legislativa, nossos deputados. Eu quero cumprimentar o rapaz do Corpo de Bombeiros e dizer também que eu, desde o momento que rompeu e que recebi a ligação de um rapaz lá de Brumadinho, logo em seguida, menos de meia hora, a primeira preocupação que eu falei é quem que ia ficar dentro desse lixo, porque eu vou sempre repetir isso, eu que já sou ambientalista há muito tempo, e que eu acho que é tudo errado, não é, gente? Eu sou terapeuta da paz também e o holístico é o todo. Ambiente não é meio, ambiente é um todo. Não dá mais para a gente ficar aqui dividindo, sabe? que antes no ambiente tinha mais pessoas que eram da engenharia, que naquele tempo que tinham que dividir as coisas. Ambiente é o todo, é o todo. Então, aqui tinha que ter pessoas, tem que ter geólogos, tem que ter pessoas como eu, que são ativistas, que têm diversas formações e interdisciplinaridade, inclusive para questionar quem está à mesa. e eu acredito que não é por acaso que todo mundo vai ter que ter o compromisso a partir do que está até aqui dentro, mesmo que a gente seja importunado pelos sons externos e no desrespeito a essa comissão, eu acredito que, infelizmente, o ambiente, ele é muito pouco entendido. Então, eu quero deixar um recadinho para vocês, sabe? Que tenham muito cuidado, que não é meio ambiente, que o ambiente é um todo, é holo, holo, holístico. O ambiente é um todo que tem que ser visto de todas as formas, que os bombeiros têm que ser tratados, que aquilo é um lixo tóxico carregado de metal, que tem aquela tabela periódica inteira de todos os metais, que eles vão ser adoecidos, como estão adoecidos, adoecidos as pessoas de Mariana, que a gente ajuda, que já estão adoecidas de Brumadinho, e cuidem das pessoas, sabe por quê? Porque político, ultimamente, está falando muito pessoas, que eles aprenderam que essa palavra é bonita, mas as pessoas atingidas não estão sendo tratadas. Talvez até que vocês ainda não tivessem entendido o que é ser um atingido. Ser atingido é muito triste, tem um pouco de empatia, que é a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, amorosamente, psicologicamente e com afeto. Obrigada. Obrigado, senhora Celeste. Só fazer aqui... Vários deputados, Celeste, participaram das ações, eu me incluo neles. Eu convivi com a realidade, eu vi a tristeza nas famílias, eu vi a dor das pessoas que perderam seus entes, a dor da falta de informação, e eu acredito que... Eu não vi nenhum deputado que se manifestou de forma diferente. Eu acho que todos os deputados aqui da Casa Legislativa estão empenhados para garantir uma melhoria de qualidade de vida dessas pessoas, garantir a segurança dessas pessoas, e eu tenho certeza que não tem um deputado que tenha um pensamento diferente. Muito obrigado. eu convido agora a senhora Luciana Moessa. É Moessa? Há várias duas palavras. Vai depois, mas tem um questionamento delas. Aí, três minutos, dá, Luciana? Três minutos, dá? Bom, tem uma pergunta da Luciana Moessa, das Soluções Inclusivas Sustentáveis. Trabalho com mediação de conflitos socioambientais e com finanças, papel do sistema financeiro e desenvolvimento sustentável, as conexões. Vim do Rio essa semana para passar a semana em Minas por conta desse episódio. Já estive aí com o Ministério Público, Defesoria Pública, vou estar em Brumadinho amanhã, e fiquei sabendo hoje pela doutora Andressa dessa audiência, por isso estou aqui. Uma pergunta para o Poder Público Executivo, que tem poder de iniciativa, de projetos de lei, e para vocês da Assembleia. Se por acaso aqui em Minas existe alguma iniciativa que ataque aquele problema muito bem apontado pelo Júlio Grilo, de que quem escolhe quem realiza o estudo de impacto ambiental é o próprio empreendedor. É uma alteração que deveria ocorrer na esfera federal, mas que nada impede que, no âmbito do licenciamento estadual, se adote um sistema diferente e mais rigoroso do que o previsto hoje na esfera federal, onde nós sabemos bem as propostas, atualmente em trâmite no Congresso, são no sentido de afrouxar e não de melhorar a qualidade do já tão sucateado e tão mal feito licenciamento ambiental. Queria saber se em Minas existe uma proposta diferenciada, se o Executivo defende isso e se da parte do Legislativo existe alguma proposta nesse sentido, tendo em vista a dimensão dos riscos socioambientais que a atividade da mineração acarreta para o Estado de vocês. Essa é a primeira pergunta. Para a Vale, a pergunta é se ela já tem um cronograma, já levantou custos e o que ela pretende fazer com seus rejeitos daqui para frente, se ela estuda tratamento de rejeitos a seco, se ela já tem um prazo para descomissionamento de todas as barragens amontantes, ativas ou não, e quando é que isso vai ser colocado em prática, quando é que ela vai escutar propostas que já foram apresentadas no passado de transformação do resíduo em tijolos, por exemplo, que tem estudos já de alguns anos aqui da UFMG, da Federal de Lavras e outras instituições. São essas as minhas duas perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado, Luciana. Eu vou deixar a Vale responder quando ela for utilizada a palavra. Só te dar uma resposta, aí eu não vou responder aqui na qualidade de poder público, governo do Estado, poder executivo, mas sim poder legislativo. Nós discutimos isso no início dessa audiência, a necessidade de alteração. Agora também, no meio da audiência e ao final, nós estamos discutindo isso com os representantes do poder executivo, para que essa garantia seja do poder executivo. Esse controle tem que ser do poder executivo. o poder executivo tem que dar a garantia para a população que fatos como esse não mais ocorrerão. E, para isso, há necessidade de fazer a alteração, de acordo com a sua proposta. eu perguntei à doutora Andressa no início da audiência sobre até a posição do Ministério Público sobre essa alteração. Então, essa é a nossa posição, a nossa posição de fazer essa alteração no licenciamento. na realidade, que o Estado tenha o controle... Então, na realidade, essa é a proposta, não só do EARIMA também, como das empresas responsáveis pelos laudos. das... Só um minuto, vou passar para a doutora Andressa. Eu acho um questionamento muito pertinente da doutora Luciane. Eu acho que o modelo, a gente pode ver modelos aí que tem no exterior. A Holanda tem um sistema de cadastro de auditorias, daí as auditorias são cadastradas, o empreendedor apenas paga pelo serviço, e, aleatoriamente, o poder público vai escolher a empresa que fará auditoria para as avaliações de impacto ambiental. Me parece que, se nós evoluirmos para esse modelo, vai ser um passo muito importante. Eu acho que seria uma iniciativa a ser discutida aqui na casa e o Ministério Público está à disposição para contribuir com nota técnica, com estudos, participação em reuniões, para avançarmos nesse modelo. Obrigada. Na verdade, então, acho que eu não me expressei de forma correta. Nós conversamos sobre isso no dia que nós estávamos discutindo o projeto Mar de Lama Nunca Mais. Foi discutido e eu acho que essa é uma proposta que, na realidade, até daria ao poder público uma garantia para que ele possa se posicionar e passar, Renato, essa é uma das propostas que eu tenho falado. Eu já discuti isso com o Germano, conversei com ele, a doutora Andressa já se manifestou. Eu acho que nós estamos no momento para que essas alterações sejam implementadas. Acho que esse é um avanço muito significativo. Eu convido para o menino participar da CPI. Nós vamos ter várias reuniões, a primeira delas vai ser terça-feira às 17 horas, mas todas as contribuições são bem-vindas. Vou passar a palavra ao deputado Sábio Souza Cruz, depois vou passar a palavra à Adriana Araújo, do Movimento Mineiro, e depois ao professor André. Logo após essas manifestações, eu passo a palavra para a Vale e estou anotando aqui todos os questionamentos para que a gente possa passar também, para que eles possam responder aos questionamentos feitos. Sobre essa questão, é só para a gente entender melhor. Hoje em dia, não é o empreendedor que faz o seu estudo de impacto ambiental. É um terceiro que ele contrata, que ele escolhe. O que nós temos que se pensar em alterar essa norma é que seja feito um cadastro que não seja cartorial, que a gente não deixe ao poder público a indicação de alguém para fazer o estudo, porque isso tornaria o poder público corresponsável no próprio estudo que ele terá que analisar. nem tudo da Alemanha é perfeito. E a gente poderia... Só porque não tem como... Só pedir, Luciano, depois se o senhor puder fazer a intervenção, porque senão não tem como a reunião é gravada. Deixa só o deputado finalizar, depois o senhor envia essas contribuições para nós. Imagina que uma empresa de consultoria fizesse um trabalho equivocado e ela foi indicada pelo poder público. Isso desmoraliza o poder público, eu acho que poderia ter um sistema de sorteio, mas com alguma garantia de um preço que seja tecnicamente razoável, porque você não pode impor a um particular que pague aquilo que alguém que o senhor indicou cobre e ela não tenha saída. Então, é uma fórmula que pode ser aperfeiçoada, mas que tem problemas e que tem que ser contornado se o objetivo for mudar a legislação. Obrigado. E só para relembrar também, na explanação do Júlio Grilo, ele pontuou também essa necessidade. Foi uma das explanações, dos pontos que ele colocou, até propondo critérios de credenciamento das empresas a desenvolver não só os estudos, como também os laudos dos laudos de estabilidade ou projetos ou ações ou propostas similares a essas. Mas, solicito... Então, pode... A senhora aqui tem prerrogativa. Essa questão da avaliação de impacto ambiental, a minha é muito cara, meu doutorado foi sobre esse tema, inclusive, e eu acho que tem que mudar, porque nós lemos os Eias-Rimas e não são poucos os Eias-Rimas que a fundamentação não se coaduna com a conclusão. Então, o estudo vai, é bem profundo e tudo, está apontando para uma coisa, denegar a licença e, na conclusão, muda totalmente. Então, isso é comum, é muito difícil você ter um estudo que vá pela inviabilidade do projeto. A licença prévia, que é onde nós temos que ver a viabilidade técnica e locacional, raramente se tem estudos que falam que é inviável. Sempre é inviável se, se fizerem condicionantes. Daí, a gente tem o exemplo de Belo Monte com mais de 200 condicionantes, licença de instalação dividida em duas fases, não consegue cumprir as condicionantes de uma fase, vai para outra sem cumprir. Nós temos casos no estado de empreendimentos nessa situação. O empreendimento da Anglo-América, na visão do Ministério Público Minas-Rio, é um empreendimento que tem um excesso de condicionantes que não estão comprovadamente cumpridas, e isso não impediu de se avançar em novas fases. Então, o modelo tem que ser revisto. Eu concordo com a preocupação do deputado Sávio, acho que tem que ter critérios para o credenciamento e para a precificação, mas isso é possível ser aperfeiçoado. Então, só vai ingressar nesse rol empresas que tenham a sua qualidade em contexto. E os preços têm que ser os preços de mercado. Então, a gente tem que aperfeiçoar, mas eu acredito que para a EIA-RIMA seria um caminho a buscar. Daí também para usar nas barragens, mas para a EIA-RIMA no geral, para avaliação de impacto, ter essa independência do empreendedor. Enquanto não tiver a independência das consultorias do empreendedor, ainda teremos estudos tendenciosos e problemas. Muito obrigado. Deputado Sávio. Eu não conheço a EIA-RIMA que encaminha ou não encaminha para concessão de licença. Isso não é atribuição de uma consultora. Isso é atribuição do conselho ou da autoridade que vai conceder ou não. O estudo de impacto ambiental avalia, primeiro, alternativas locacionais que não se aplica para a mineração. aponta, do ponto de vista biológico, antrópico, socioeconômico, etc., eventuais impactos negativos, aqueles positivos que porventura tenham, aponta os impactos que são mitigáveis e que não são, e aqueles que podem ser compensáveis ou que não. A decisão de dar ou não a licença não é de quem faz a EIA-RIMA. A EIA-RIMA não sugere que seja concedido nem que não seja concedido. Quem faz isso é o parecer técnico junto com o parecer jurídico que é da autoridade do Estado que faz esse parecer. E a decisão, no caso de Minas Gerais, é uma decisão coletiva, uma decisão coletiva em Câmara da qual se cabe recurso ao plenário do COPAN. Então, sem prejuízo de buscarmos um grau maior de independência, mas nós não podemos virar e falar assim, é só o Instituto X que tem que fazer. Pois é, mas aí quem é que vai credenciar? É o amigo do rei? É o Estado. É o amigo do rei? Pois é, o Estado. É o amigo do rei que vai? Não, estou perguntando, o Estado, a autoridade do Estado vai usar qual critério para credenciar? Como que ela vai julgar isso? Não. Pois é, então, estou dizendo assim, não é tão simples. Nós temos, todo sistema humano tem problemas. Então, se a gente não pode transformar isso em cartório, não podemos deixar as empresas, nem todas as empresas são válidas do Rio Doce. Nós temos empreendedores que têm carência de recursos enormes. Ele vai ser obrigado a praticar qualquer preço porque foi indicado a ele que tem que ser empresa tal, a empresa vai tacar a faca no peito do empreendedor, pode ser uma padaria, pode ser um posto de gasolina, vai ter que fazer o estudo de impacto ambiental que vai custar o que ele não tem condição de pagar. Então, nós temos que, se for evoluir para um sistema desse, cercar desse tipo de garantias para que o sistema não traga problemas diferentes, mas tão graves quanto o atual. Eu, só, deputado, eu queria só ponderar, eu acho que eu luto para que esse avanço seja uma conquista do Estado, é uma necessidade, nós já discutimos isso aqui, eu acho que nós temos mecanismos para segurar que essas divergências não aconteçam, com relação, por exemplo, à padaria, a padaria não precisa do estudo, o impacto não seria uma padaria, mas, o que eu estou querendo dizer, eu acho que a gente tem como depois sentar e conversar e tirar essas divergências e quais são os mecanismos para que nós possamos melhorar. Eu ainda defendo, e é lógico que isso aqui é uma defesa que vai ser um colegiado para votar, depende da Assembleia, mas eu defendo que essa proposta seja um encaminhamento, um estudo a ser feito por essa comissão, por os deputados, para a apresentação de uma proposta. Eu acredito que é um avanço para nós. Deputado, vou ser muito breve, presidente, só para dizer também o seguinte, na verdade, nós temos feito esse estudo, pretendemos apresentar um projeto no sentido de aprofundar esse debate, tanto nesse debate como discutimos naquele dia na presença de V. Exª, dessa questão da liberdade absoluta que as empresas têm hoje para tocar aquilo que nós estamos vendo o que está dando, como é que está terminando a história. Quanto também, viu, deputado Sávio, à discussão das câmaras de licenciamento, porque ali também nós temos essa lógica do amigo do rei. Ali, sim, o amigo do rei está funcionando muito bem, porque quem está indo falar em nome da sociedade civil organizada é quem é o maior interessado. Nós estamos botando o gambá para cuidar do ovo. Então, uma câmara onde o Sindicato das Mineradoras fala como sociedade civil organizada, isso, sim, é ser amigo do rei. E isso é amigo do rei no mais fundo do nível. Então, é isso que está acontecendo hoje. Se a gente pegar um país como a Alemanha, por exemplo, o que é câmara de decisão? O que é câmara de decisão? metade governo, metade sociedade civil organizada, mas sociedade não pode julgar um processo decisório quem tem interesse nele. Não pode. Você não pode colocar como árbitro de uma questão aquele que tem interesse na questão direta, que é o que acontece aqui. Nós temos que mudar urgentemente o processo das nossas câmaras decisórias, porque, senão, a gente vai continuar vendo acontecer o que aconteceu na Serra da Piedade outro dia. Patrimônio cultural, artístico, histórico, religioso. É só a sociedade tomando o lombo. A sociedade civil só toma no lombo, porque ela é minoria absoluta. É a empresa, é o sindicato, é a FIENG. Desde quando, gente? Onde é que está a isenção dessas pessoas para falar que, como sociedade, elas são diretamente interessadas, as deputadas Noraldia? Então, esse é outro debate profundo que essa casa vai ter que fazer aqui. Se nós quisermos câmaras de verdade isentas, podemos discutir vários modelos, mas temos que avaliar, por exemplo, a questão do modelo alemão, onde a câmara é metade governo, que tem a responsabilidade governamental de gerir a pasta. E a outra metade... Não, mas a sociedade civil aqui, deputado Sá. Não é sociedade civil. Não é. Não é sociedade civil. Sociedade... Sociedade civil aqui, vai lá o Sindicato, decidir se uma empresa vai poder minerar ou não. Eu nunca vi isso. Deputado, só porque o tempo regimental é nosso, eu quero prorrogar de ofício a duração da reunião na forma regimental. Com relação a esse ponto, deputado João Vitor Xavier, doutor Andressa, eu quero me integrar a esse estudo para que eu possa estar junto com vocês nessa proposta para ser avaliada. É lógico, nós vamos ter toda a preocupação para que a proposta seja enviada nessa casa com todos esses critérios atendidos, para que o governo também participe para a elaboração. Nós estamos aqui num consenso e tenho certeza que é uma sinergia para que os avanços possam acontecer. eu queria passar a palavra para Adriana Araújo, presidente do Movimento Mineiro pelo Direito dos Animais. Parabenizar a Adriana, esteve conosco lá mais uma vez em Brumadinho, numa ação muito significativa, voluntária, uma pessoa que eu tenho muito respeito, muita consideração. a Adriana é uma ativista, uma pessoa, uma grande lutadora. Obrigada, Noraldino. Adriana, eu te desculpe, porque eu não vi, na verdade, eu teria convidado você para participar, porque toda, você tem que participar aqui da comissão, na mesa da comissão. Obrigada, Noraldino. Bom, eu vou começar a minha fala pedindo mais uma vez o que eu pedi exatamente, curiosamente, no dia 5 de novembro de 2015, que seja incluído no PPAG dessa Casa Legislativa e do Governo de Minas Gerais, o sexto eixo de proteção ao meio ambiente, porque atualmente são cinco eixos que compõem esse plano governamental de gestão dos recursos públicos arrecadados, sem que haja a previsão do respeito ao meio ambiente, e aí sendo contemplada a questão da prevenção do rompimento de barragens. Eu propus isso numa audiência pública no dia 5 de novembro de 2015. O que aconteceu nesse dia? O rompimento da barragem em Mariana, onde eu estive e também em Brumadinho, como bem Noraldino acabou de dizer. Em relação aos animais que eu estou aqui, de alguma forma, representando-os enquanto integrante do Movimento Mineiro pelos Direitos Animais, eu gostaria de pedir, Noraldino, como encaminhamento, e inclusive à doutora Andressa também, do Ministério Público, que seja feito, e para mim já passa da hora, o censo animal em Brumadinho e que todos os animais sejam microchipados, vermifugados, vacinados, e, no caso de cães e gatos, castrados. A gente percebe que isso já está sendo colocado de escanteio, no esquecimento, já passou da hora disso acontecer. Fica aqui o meu questionamento em relação ao hospital veterinário. Ele foi de iniciativa de quem o provocou, quem o estruturou, e estou pedindo que seja emitido um relatório periódico, mensal, dos trabalhos que estão sendo realizados por esse hospital público, esse hospital veterinário de Córrego do Feijão. O que foi feito até agora? A gente vem acompanhando e, ao que nos consta, os animais ainda não foram atendidos. Ontem mesmo, uma moradora me mandou um e-mail, os animais deles estão sendo mantidos acorrentados, porque ela mora às margens do rio e eles estavam entrando na lama. E nada foi feito até agora. Quero falar também pelos animais das imediações que foram indiretamente atingidos da região vizinha, circunvizinha, Abrumadinho. No caso, os quilombolas, os indígenas e os animais dos assentamentos. Assim também pelos humanos. Gostaria de falar também sobre a intoxicação dos cães e dos bombeiros que estão atuando diretamente nos resgates. É claro que o trabalho é muito importante, que eles estão fazendo um trabalho primordial. Foi noticiado ontem que 80% dos corpos encontrados foram em decorrência da atuação dos cães. Mas e em relação à saúde desses e do corpo de bombeiros? Fica o meu questionamento. Gostaria que os senhores nos respondessem. No caso de Congonhas, que eu não ouvi ninguém dizer no momento, falamos de Mariana, falamos de Barão de Cocás e de Itatiaio Sul, mas, no caso de Congonhas, além de falar pelos humanos e pelos animais, pelas águas, eu gostaria de solicitar que o IFAM fique sob aviso e, a exemplo do que a Alemanha e a Rússia fizeram, isso é uma sugestão que uma parceira nossa fez, doutora Bárbara Golobeth, nossa conhecida e parceira, que ela já fique sob aviso para poder retirar tempestivamente aquelas obras de arte que pertencem ao patrimônio da humanidade. Gostaria de questionar também por que que os trabalhos do CETEC, também um questionamento de um parceiro nosso, Apolo Eringer, o Centro Tecnológico de Minas Gerais foi desmantelado em governos anteriores, uma vez que exercia um trabalho de excelência de laboratório na análise de todo esse trabalho da mineração e, hoje em dia, está sob os cuidados da FIENG, dispensa maiores comentários à credibilidade. E, por fim, eu falo aqui em nome dos parceiros do movimento pelas Serras e Águas de Minas Gerais, a nossa nota de repúdio que foi lida ontem na centésima oitava... na centésima octogésima reunião do COPAN. Eu peço aos senhores... Eu acho que eu já passei do meu tempo, Noraldinho, mas, por favor, eu falo em nome de vários parceiros que aqui não puderam estar. Moção de repúdio. Nós, vítimas da mineração ou ameaçados por ela, movimentos socioambientais, religiosos, sociedade civil e pesquisadores, denunciamos a reiterada violência praticados aos cidadãos mineiros e mineiras enlutados com as reiteradas tragédias e crimes cometidos pelas empresas e aliados desse setor voraz que continuam mantendo o Estado de Minas Gerais refém desta política sórdida que permite a manutenção do senhor Germano Vieira como secretário de Estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, apesar de toda a sua trajetória no desmonte de nossa legislação ambiental de Minas Gerais no governo anterior e foi mantido pelo atual e sua gestão voltada a atender meramente grandes interesses que desrespeitam inclusive o direito de viver da população que vem sendo soterrada viva por rejeitos, apesar de ter sido chamado em novembro de 2018 a efetuar o controle de legalidade sobre o processo de licenciamento da Vale para a continuidade do complexo minerário e feijão jangada até 2032 não o fez e em suas alegações desconsiderou todos os motivos apresentados e até o princípio da precaução. Dois, a indicação do ex-presidente da Samarco senhor José Tadeu Moraes para o comando da Codemig como disseram aí há pouco isso também é um tapa na nossa cara. Três, a nomeação do senhor Adriano Magalhães Chave que ocupou por três anos o cargo de secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e é réu em razão de favorecimento à empresa de mineração MMX e outras ações inclusive uma movida pelo Estado de Minas Gerais como secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais. Nós repudiamos essa nomeação e reivindicamos ao atual governador de Minas Gerais a retirada desse senhor dessa pasta tão importante. Quatro, a exoneração do superintendente do IBAMA de Minas Gerais senhor Júlio Grilo que teve significativa contribuição na aprovação da lei Mar de Lama Nunca Mais e sempre contribuiu com seu conhecimento técnico e posicionamento crítico em relação a barragens de rejeitos inclusive expressando preocupação em relação ao risco que a comunidade do Corrego do Feijão e do município do Brumadinho estavam sujeitos conforme a áudio da reunião ocorrida em 11 de dezembro de 2018 do COPAN a amarga licença ambiental para mineração na Serra da Piedade ocorrida no dia 24 de fevereiro também foi objeto 22 de fevereiro também foi objeto de oposição do senhor Júlio Grilo o que acreditamos que de certo contribuiu para sua exoneração neste momento é premente a necessidade de mudança de paradigmas para o cumprimento da indispensável função de gestão controle e fiscalização nas estruturas ambientais do estado de Minas Gerais e do Brasil eliminando a subserviência de toda administração pública em relação às empresas de mineração e à lógica de mercado que sempre orientou o funcionamento de órgãos como o IBAMA a SEMAD e CODEMAS dentre outros em tempos em que a caixa preta da fraude de empresas de mineração nos licenciamentos ambientais associados a graves retrocessos na legislação tem sido responsáveis por uma sequência de crimes causadores de tragédias ainda sem previsão das corretas proporções e abrangência a sequência dos fatos acima descritos parecem um escárnio sem dó e piedade praticado contra os administrados demonstrando o perigo de se manter o Estado refém das empresas de mineração exigimos a restauração da moralidade administrativa e devida responsabilização de todos os responsáveis movimento das serras e águas de Minas Gerais Movição Obrigada Muito obrigado Adriana com relação a essa emoção de repúdio como o secretário não está aqui nós registramos a moção foi registrada ontem ontem o secretário teve a oportunidade de se defender então nós vamos registrar a moção só 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 finalizar aqui as colocações da Adriana e Adriana com relação a questão dos animais nós essa comissão vai fazer uma visita lá e fazer e foi registrado todos os seus questionamentos nós iremos fazer esse acompanhamento de todos os trabalhos que foram feitos também nós fizemos aqui a sugestão para que a empresa não faça como a Samarco não faça como a Samarco fez nós tínhamos várias propostas que inicialmente foram aceitas e de forma voluntária nós precisamos de ajuizar uma ação e até agora não foi colocada como a Vale tem se mostrado e foi lá na hora no rompimento todas as necessidades com relação aos animais após o ingresso da ação foi atendido nós esperamos que essas necessidades sejam atendidas e aí a sua sugestão também está na proposta que foi aprovada pelo requerimento nosso aqui da comissão com relação aos animais mas eu retorno sempre assim que tiver a resposta eu encaminho para a senhora após a visita técnica com relação você quer vou deixar eles fazer a explanação e vocês fazendo a pergunta o senhor André Gonçalves vai usar a palavra e você quer fazer pode fazer só para o senhor fazer só quer dar a resposta à senhora Adriana sim gostaria de fazer a nota de repúdio por favor dois minutos porque nem considerei só registrei porque o secretário não está vou ser bem breve só dizer o doutor Germano não está aqui eu vim representando a secretaria essa nota de repúdio foi lida ontem no plenário do Copan no qual a gente discorda veementemente pelos seguintes motivos primeiro há uma personificação em relação à condução da entidade segundo a legislação que teve alterações na última gestão que a gente teve a condução ela foi elogiada pelo Ibama inclusive na última plenária da CNR o servidor do Ibama foi elogiado em plenário do Conama e é reconhecido por várias entidades inclusive aquelas que fazem parte de defesa do meio ambiente o controle de legalidade que foi aqui citado foi uma solicitação de retirada de pauta no momento da reunião o ato de retirada de pauta é um prerrogativo do presidente da sessão do presidente da câmara técnica ele não o exerceu o que não cabe controle de legalidade pelo presidente do COPAN que é exercido pelo secretário de estado então essa atividade que está sendo solicitada de controle de legalidade ela não tem previsão legal para acontecer então a gente só gostaria de considerar isso presidente para não passar em branco porque foi lida aqui toda a nota de repúdio tal como foi feito no dia de ontem obrigado muito obrigado senhor André o deputado João Vítor Chauvet tem um questionamento e ele está indo para agora para o programa de rádio dele então ele pediu para poder fazer esse questionamento para a Vale ele nem vai poder estar aqui depois ele vai acompanhar a resposta nas gravações da reunião mas eu vou conceder ao deputado a palavra depois eu passo para o senhor e aí sim eu passo para que a Vale possa fazer a sua explanação presidente eu vou poder ouvir essa resposta porque ela não demora a minha pergunta demora 10 segundos e a resposta dele também 10 são duas perguntas simples primeiro o senhor tem filho? então gostaria que o senhor respondesse no microfone o senhor tem filhos? só um minutinho como é que o senhor pode se identificar? eu posso apresentar eu sou Marcelo Klein eu sou gerente executivo da Vale sou uma empresa há 27 anos eu fui deslocado assim que aconteceu o acidente para fazer acolhimento das vítimas fiquei dois semanas na estação conhecimento amparando os refamiliares das vítimas depois de duas semanas comecei a trabalhar no comitê de resposta imediata então nós estamos caminhando agora para 50 dias desde a tragédia então fazendo a transição da resposta imediata de emergência para uma estrutura de reparação perene para dar conta de toda a reparação que tem que ser feita em todos os âmbitos senhor Marcelo eu só tenho duas perguntas para o senhor primeiro o senhor tem filhos o senhor já disse que tem três segundo eu queria saber se o senhor teria coragem de morar junto com seus três filhos com a sua família debaixo de uma barragem da Vale eu tenho três filhos Arthur de 17 anos Maria Clara e Maria Vitória de 14 gêmeos e essa condição depende da da condição de estabilidade a gente acompanhava toda a a evolução a gestão da condição de segurança das barragens pedia a empresas independentes para preparar os laudos de estabilidade o que nos dava confiança e tranquilidade apesar de uma vigilância permanente em relação a manutenção de toda a estrutura no Corro do Feijão razão pela qual tivemos muito consternados com todas as vítimas inclusive de mais de 100 empregados nossos colegas de trabalho nossos eu inclusive poderia muito bem estar entre as vítimas porque eu circulo em todas as áreas não diretamente trabalhando com barragens mas com excelência operacional então de maneira nenhuma a gente vai permitir uma exposição de qualquer pessoa de qualquer colega a um risco percebido e conhecido eu te agradeço muito a gentileza presidente mas está respondido quando um diretor de uma empresa fala que depende para ele depende para a Vale depende infelizmente para quem vive no entorno e não tem informação da verdade dos laudos essa dependência é absolutamente subjetiva é por isso que nosso estado está em estado de terror hoje pessoas com depressão pessoas fora de suas casas porque eles não têm esse depende eles não têm esse depende eles só têm muitos ali para morar e muitos já moram ali muitos anos antes de existir a barragem da Vale porque é a terrinha que foi deixada pelo pai pelo avô pelo bisavô e que só tem aquilo ali então eles não têm esse depende infelizmente e muitos não tiveram condição de ter acesso aos laudos que vocês tinham e pior de saber se o laudo era verdadeiro ou se o laudo era fraudulento como aquele que a Tuvisud disse que foi feito apenas por pressão de diretores da Vale obrigado presidente muito obrigado deputado de ouvido Xavier passa a palavra agora ao senhor André Gonçalves boa noite a todos eu sou morador de Macaque então eu sei bem o que é morar como vizinho da Vale todos os corregos e rios de Nova Lima estão assoreados por minério todos 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 os rios então a prática exercida pela Vale é uma atividade criminosa e ela atua essa atividade criminosa de forma cultural porque em 2001 eu não pude retornar para minha casa porque houve o rompimento de uma barragem há poucos dias atrás eu e meus vizinhos acordamos todos desesperados porque soaram uma sirene de alerta falsa dizendo que nós tínhamos que sair correndo de lá porque nós iríamos morrer se nós ficássemos lá eu sou professor de permacultura a permacultura é uma ciência que foi desenvolvida na Austrália para recuperar as comunidades e ambientes que foram destruídas por tragédias ambientais naturais ou por tragédias causadas e a minha o motivo pelo qual eu vim aqui fazer esse requerimento que eu vou fazer é que eu entendo que os nossos problemas nem começaram a nossa água foi totalmente contaminada e a água que foi contaminada aqui ela vai ser jogada no oceano em Sergipe então o estado da Bahia todo depende dessa água o estado de Minas Gerais depende dessa água Belo Horizonte depende dessa água Sergipe depende dessa água e nós perdemos a água que nós tínhamos novamente eu entendo que a atividade minerária ela tem uma importância econômica para o nosso estado mas eu pergunto aqui para cada um de vocês qual atividade econômica sobrevive sem a água se eu fechar o fornecimento de água daqui da Assembleia Legislativa por uma semana não vai ter atividade aqui e da mesma forma os hospitais escolas repartições públicas residências clubes estão todos correndo risco hoje todos porque nós podemos começar a receber essa podridão nos nossos pés então a minha maior preocupação não é o que houve o que houve o que eu só posso fazer é lamentar mas a permacultura através da sua experiência internacional de recuperação de áreas nós criamos uma tecnologia que é muito utilizada e em 2015 eu fui convidado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais essa casa para fazer parte da CPI extraordinária dos recusos hídricos então é uma preocupação já bem antiga nós estamos correndo risco eminente e grande economicamente porque tudo depende da água então eu venho aqui requerer que seja posto em todos todas as atividades econômicas todas as prefeituras hospitais escolas para que a gente não pare por completo porque eles são capazes de parar tudo para continuar minerando porque os acionistas estão em Londres estão afora eles não estão nem aí para a gente desculpa só porque eu não entendi qual foi o caminhamento do senhor eu ainda vou fazê-lo eu gostaria de requerer que a Vale ponha em todas as atividades econômicas que tenham o risco de não poder exercer a sua atividade pela falta da qualidade da água que ela ponha etas estações de tratamentos de água de pequeno tamanho o que vai possibilitar a continuidade do funcionamento das instituições isso se chama reuso e purificação da água é o mesmo trabalho que a Copasa faz mas hoje a tecnologia é capaz de fazer isso em menor escala o que vai garantir que nós continuamos obrigado e boa noite muito obrigado senhor André pelas suas contribuições eu passo a palavra agora ao representante da Vale senhor Marcelo da Silva Clem para poder fazer as suas explanações e eu queria fazer alguns questionamentos aqui primeiro algumas dúvidas que nós temos aqui deputado se o senhor me permite só para a questão de ordem eu gostaria de apresentar meus dois colegas que estão comigo que ficou no extremo da mesa que é o Diogo Monteiro que é gerente executivo de planejamento e a senhora Joyce Joyce Milone esqueci o seu nome Joyce Milone a senhora Joyce Milone é da empresa geotecna e é engenharia civil especializada em geotecnia ela é responsável pela alguma empresa que atestou o laudo não ela é da equipe que trabalha na gestão integrada geológica de barragens tá eu vou passar eu vou passar então a palavra para poder falar o senhor vai falar sobre os trabalhos realizados pela Vale diante do do rompimento isso eu gostaria de primeiro agradecer o convite de participar desse debate e comentar que temos aqui a toda disposição para tentar esclarecer os fatos técnicos relativos a construção de barragem a metodologia de monitoramento e ressaltar que toda a investigação continua em curso foi nomeado um comitê independente de apuração então a gente não tem conclusões ainda em relação às causas estamos ansiosos por ter essas causas não podemos de jeito nenhum perder a oportunidade de toda essa situação toda essa tragédia se converter em mudança de patamar de qualidade de segurança da indústria de mineração como um todo então deixa eu só passar então quais são as indagações que foram feitas tem algumas que foram feitas pela internet e a gente faz a distribuição de quem é o interno para responder aí você define quais dos representantes irão aqui responder a primeira na realidade nós temos aí pelo fato do rompimento em si do rompimento da barragem de Brumadinho e a consequência em outras barragens por exemplo nós tivemos ontem uma reunião na cidade de Nova Lima onde houve a evacuação por conta de um risco do rompimento da barragem Vargem Grande eu queria com a intenção de mostrar a fragilidade do sistema atual eu queria fazer eu quero fazer a solicitação a informação o seguinte o que mudou na barragem o que mudou a barragem de Vargem Grande antes do rompimento da barragem de Brumadinho era tida como uma barragem segura estava dentro dos padrões de segurança e qual foi o motivo que levou a barragem agora a evacuação das pessoas e que levou a barragem a mudar o grau de segurança dela então houve outro laudo é o mesmo laudo então essa explicação ela é importante outro ponto a Vale tendo conhecimento dos relatórios que apontavam pelo risco da barragem lá em Brumadinho por que a barragem não a Vale não mudou o refeitório ela não fez a alteração naquela na região outro questionamento outro questionamento e aí faz parte dessa audiência pública diante do rompimento da barragem de Brumadinho quais são os critérios que a Vale pretende adotar para garantir a população que as outras barragens eu estou falando fora do estado mas quais são as iniciativas que a Vale tem tomado para garantir que as barragens de responsabilidade da Vale não se rompam quais são os critérios qual é a mudança visto que houve o rompimento da barragem de Brumadinho nós temos aí independente das investigações nós temos irregularidades que é lógico que culminaram no rompimento da barragem quais são as mudanças e as alterações realizadas pela Vale que vão dar garantia à população mineira aí eu falo população nos impactos diretos e indiretos e também as pessoas que vivem próximos a barragem e ao longo dessas explanações também tem outras perguntas aqui que aí seria dirigida ao responsável ao subsecretário vou pegar aqui a pergunta na internet que chegou para a gente quais são se é possível listar quais são as barragens e quais as cidades estão com iminente risco de rompimento aí essa resposta eu queria que fosse dada não só pela Vale quais são as avaliações e também o representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente então eu passo a palavra para você mesmo eu vou responder depois as questões que foram feitas em plenário mas esse grupo de questões são todos relacionados à parte de geotecnia Diogo então peço ao Diogo por favor que encaminhe e Diogo se você tiver se você tiver alguma outra informação que você quiser passar fora das perguntas você também tem a liberdade de passar essas informações então com a palavra o senhor Diogo Monteiro gerente executivo de planejamento da Vale boa noite a todos presidente boa noite todos à mesa chega mais próximo do microfone que a reunião é gravada está certo então boa noite a todos boa noite da casa todos da mesa primeiro até por uma questão de ordem se permitir queria dar as respostas para a senhora Luciana com relação às tecnologias de rejeito que a Vale tem trabalhado atualmente a gente tem desenvolvido vários projetos dentre eles como até a própria senhora Rafaela comentou de empilhamento de rejeito então hoje isso é um projeto que piloto que a Vale está conduzindo aqui em Minas Gerais onde faz a separação e a secagem do rejeito para fazer o empilhamento mas ele é piloto ainda não é em escala industrial até porque mesmo como ela bem falou requer estudos e análises a serem feitos beneficiamento a seco isso é a mudança aonde possível aonde o minério tem a característica de ser mais rico de poder retirar o beneficiamento a úmido e substituir por peneiras de maior aceleração que permitam fazer o processo a seco o senhor tem o número dessas barragens o senhor tem esses dados quais são essas barragens que permitem isso não é o que permite as cavas que permitem fazer as reservas que permitem fazer esse beneficiamento a seco Brumadinho Feijão o Corre de Feijão é uma dessas que aconteceu em 2015 Brumadinho o Corre de Feijão operava a úmido em 2015 teve a transformação do processo a seco em 2016 no entanto a barragem estava inativa desde 2016 porque foi transformado o processo a seco então por isso que levou a barragem a estar inativa e a produção continuar e essa decisão é pela viabilidade financeira? é pelo ajuste do processo de tecnologia de peneiramento e que foi tomada a decisão você até reduz a pior a qualidade do produto em função de fazer um processo a seco no caso de Minas Gerais você tem hoje nós estamos executando também repossessamento de rejeitos que foram empilhados lançados em barragens no passado e transformando esse rejeito novamente em minério então ele passa para um novo processo onde você permite fazer o descomissionamento dessas barragens no futuro repossessando esse rejeito aqui no estado de Minas Gerais de 2016 nós saímos uma produção a seco de 20% para 2018 na casa de 32% de beneficiamento a seco isso a Vale quer chegar no montante total sair de 60% para 70% até 2023 dentro do seu escopo total de trabalho os projetos de descomissionamento das estruturas eles já estão em andamento já estavam em andamento antes da ocorrência em corte feijão alguns já estão mais acelerados e já estão em processo de licenciamento de forma que efetivamente a gente comece a desenvolver o projeto a implantação desse descomissionamento então alguns mais acelerados e outros mais recentes espero ter respondido a parcela dos seus questionamentos com relação às perguntas do senhor presidente o que mudou da barragem de Valle de Grande e B3 e B4 atualmente nós já estamos com empresas desenvolvendo projetos de descomissionamento esses projetos de descomissionamento as empresas realizam estudos com um grau de informação maior fazendo novas investigações daquele barramento B3 e B4 a informação ao fazer uma nova investigação de sondagem teve uma mudança da estratigrafia do barramento aonde considerava que era o maciço original teve uma reinterpretação aonde poderia estar apoiado em rejeito é uma estrutura montante da década de 70 que foi desculpa ela é uma estrutura montante que a Valle adquiriu e nunca chegou efetivamente até operar essa estrutura no sentido de implantação ela estava ali sendo monitorada pela empresa após a aquisição dessa estrutura então esse tipo de estudo de reconhecimento novas informações que as empresas certificadoras e projetistas estão avaliando estão definindo novos fatores de segurança e preventivamente ao receber a informação antes mesmo de ter o projeto concluído ou antes mesmo de ter a declaração de estabilidade agora de março a gente está fazendo esse trabalho preventivo de retirar as pessoas dessa zona de influência a questão do se a Valle tinha conhecimento dos laudos porque não mudou o refeitório todos os laudos eles apontavam a segurança das estruturas nenhum deles apontavam que teria uma possibilidade de uma ruptura inerente ao processo da barragem e por esse motivo a gente ia acreditar nas empresas certificadoras nos profissionais especialistas dessas empresas e não ter esse risco iminente de ruptura a gente tomou a decisão de não precisar tirar o refeitório ou qualquer estrutura ajusante da barragem e isso foi o que leva a decisão de manter essas estruturas é só complementar que nenhuma análise de risco sugeriu indicou ou recomendou que fosse feita a mudança da localização das estruturas isso nunca aconteceu então é pautado sempre nos laudos de segurança nenhuma dela apontava o risco iminente ou a necessidade no caso de realocação dessas estruturas ajusante o que a gente está fazendo para garantir que essas barragens não se rompem eu acho que nós já paralisamos todas as barragens a montante estamos acelerando todos os projetos de descomissionamento esse é o principal trabalho que a gente precisa desenvolver acelerar para desmontar todas essas estruturas até lá nós vamos fazer todo o monitoramento seguindo a legislação seguindo todas as mudanças que foram propostas até mesmo pela Assembleia a gente está cumprindo as inspeções diárias colocando mais equipamentos para fazer esse monitoramento das estruturas a princípio é isso as barragens que estão com risco de ruptura hoje todas as barragens estão com laudo de segurança aquelas que a gente tomou decisão de paralisação está atrelado a essas mudanças do fator de segurança já pela antecipação dos estudos das empresas e nós tomamos a decisão de retirar essas pessoas junto aí com a defesa civil com os bombeiros que reconheço bem o trabalho que tem feito aí nesse processo para a gente evitar qualquer tragédia nesse processo sobre o rompimento sobre a evacuação de nova lima eu queria que o senhor se eu puder explicar aqui qual foi o motivo da decisão pela evacuação de nova lima o que levou quais foram os laudos que apontaram para a evacuação de nova lima essa estrutura de marazul da B3 e B4 a empresa que está fazendo o projeto de descomissionamento ela fez uma reinterpretação de um furo de sonda da estrutura do barramento essa reinterpretação mostrou que aquilo que estava no projeto anterior na concepção das análises anteriores era diferente e ao fazer o estudo de análise de fatores de segurança viu que o fator de segurança estava menor do que aquele que estava no laudo atestado anteriormente pelas empresas certificadoras e por este motivo previamente a gente tomou a decisão de fazer evacuação vou passar só para a doutora só para finalizar esse questionamento então o senhor está informando que na realidade o mesmo laudo após a decisão de descomissionamento com o mesmo laudo o laudo da certificação houve uma alteração de interpretação do mesmo laudo não é o mesmo laudo o laudo que certifica ele foi com parâmetros estudados da época do laudo tudo bem mas o laudo o laudo a decisão de evacuação foi baseada no mesmo laudo que foi de setembro não teve outro laudo são dois após esse processo todo e até mesmo anteriormente já estavam se realizando os projetos de descomissionamento o projetista que está desenvolvendo o projeto de descomissionamento ele fez novas reinterpretações que mudaram aquilo que foi fornecido no laudo de setembro só para concluir a realidade da barragem é a mesma de setembro ou de janeiro para a realidade agora fisicamente não mudou nada no sentido da estrutura que está lá o fato é que na reinterpretação do barramento tem uma nova interpretação da estratigrafia desse barramento que teve uma alteração sim só para deixar claro aqui a realidade física da barragem permanece a mesma e nós tínhamos se não fosse a decisão do descomissionamento nós teríamos lá macacos ainda com toda a população com todas as pessoas na área de risco se não houvesse a decisão do descomissionamento estou falando a realidade é a mesma não fisicamente houve uma mudança pela reinterpretação deste furo de sonda que mudou a geologia vamos dizer dessa estrutura e por isso mudou o fator de segurança esse estudo foi feito esse estudo foi feito recente na época nós já recebemos assim que nós recebemos a informação dessa empresa nós tomamos a decisão de sonar o PIBM e tinha outro estudo de sonda antes existiam os furos de sonda anteriormente que já estavam sendo considerados no laudo por exemplo de setembro nós estamos diante agora dia 31 de março vem esse o prazo para que os laudos os novos laudos os novos certificados de estabilidade de barragem sejam concluídos não é isso? então eu posso assim a gente pode pode acontecer de que outras barragens outras comunidades no entorno de outras barragens possam ser evacuadas? hoje todas as empresas certificadoras elas estão mais restritivas com relação às suas análises ainda não temos todas as informações mas podemos ter alguma mudança dependendo dos parâmetros que as empresas irão certificar as razões de resistência por exemplo utilizadas na grande maioria no passado era uma razão média de resistência e hoje pode ser que utilizem razões mínimas mais conservadoras e que mudem a questão de fatores de segurança eu vou passar a palavra a doutora Andressa porque ela tem algumas colocações nesse sentido obrigada deputado diante da exposição do representante da Vale me cabe fazer alguns esclarecimentos no geral em relação à situação das barragens em risco no estado o representante da empresa Vale disse que no seu entendimento para evitar essa situação potencial de risco é necessário acelerar o descomissionamento então eu me coloco veementemente contrária a essa afirmação após o rompimento das barragens da Vale em Brumadinho o Ministério Público fez uma série de requisições à empresa Vale e recebeu documentos que apontavam que existiam dez estruturas da empresa Vale no estado na chamada zona de atenção ou alarp zone as low as reasonable practicable ou seja numa situação de risco igual ou superior a 10 a menos 4 que de acordo com o estudo para os parâmetros da própria empresa era um risco muito elevado que deveria ser levado ao conhecimento do Board of Directors CEO da empresa etc então diante dessas informações que a Vale interpreta de outra maneira mas o Ministério Público entendeu muito grave porque entre essas dez barragens duas ruíram que são as barragens B1 e B4 estavam nessa lista em alarp zone com uma situação de risco menor que as outras oito estruturas inclusive no dia seguinte ao recebimento desses documentos nós propusemos uma ação civil pública essa ação civil pública foi proposta no dia 1º de fevereiro de 2019 nós conseguimos obtivemos todas as medidas liminares postuladas são medidas liminares que tem por objetivo a realização de auditorias independentes dessas estruturas além da tomada de outras medidas para garantir a segurança da população na zona de autossalvamento na zona de inundação o direito à informação etc após a propositura da ação outras estruturas da empresa Vale foram abarcadas pelo objeto da demanda na ação nós pedimos que não apenas aquelas oito passassem por novas auditorias novos estudos mas também qualquer outra estrutura da empresa Vale situada no estado de Minas Gerais em situação de risco hoje são 11 estruturas as oito da lista inicial de 10 e mais 3 que tiveram o seu nível de emergência elevado para nível 2 com evacuação então nós tivemos isso na barragem sul superior da mina de Gongosoco nós tivemos isso na barragem Vargem Grande e mais recentemente as barragens B3 e B4 da mina de Mar Azul da comarca de Nova Lima cuja zona de autossalvamento é o distrito de Macacos na comarca de Nova Lima então nós aguardamos o cumprimento das liminares até hoje pela empresa Vale nós peticionamos praticamente diariamente nesse processo que hoje está na primeira vara de fazenda pública estadual porque o estado de Minas Gerais assumiu o polo ativo da demanda então isso deslocou a competência para a vara de fazenda pública nós temos como Amicus Curi a ANM a Advocacia Geral da União então hoje ontem tivemos petição com documentos novos hoje tivemos petição nesse processo a gente acompanha diuturnamente mas por que eu estou dizendo isso porque essas estruturas que estão sabidamente em risco na visão do Ministério Público elas não podem ter o seu descomissionamento acelerado isso é uma irresponsabilidade elas têm que ter as obras de reforço feitas elas têm que ter auditorias independentes atestando a segurança dessas estruturas e se não for atestada a segurança o que tem que fazer é obra de reforço tem que garantir a segurança da população ajusante não descomissionar para coprocessar os rejeitos então a gente não pode conviver com novas tragédias é muito importante que as medidas responsáveis sejam tomadas e é isso que nós esperamos da empresa válida das autoridades então só queria colocar essa colocação a senhora está correta quando eu digo pegar o projeto todo de descomissionamento ele passa pelo processo de aumentar o fator de segurança é só uma interpretação do que eu quis dizer então o projeto de descomissionamento que a gente está dizendo ele é de recuperar fazer o reforço recuperar o fator de segurança das estruturas para iniciar o processo de descomissionamento um pequeno esclarecimento em relação ao fator de segurança o senhor explicou que estão passando as empresas hoje pode ter outras estruturas que venham a ter um nível de emergência aumentado até 31 de março porque as auditorias estão mais conservadas não na visão do ministério público as auditorias anteriores em muitos casos elas não eram realísticas elas foram podem ter sido no caso da barragem B1 já há indícios publicizados pelo ministério público no sentido da existência de conflitos de interesses entre a empresa certificadora e a empresa Vale há indícios que isso possa ocorrer com outras empresas certificadoras em estruturas da empresa Vale então não é porque estão sendo mais conservadores é porque os outros estavam errados e agora devem ser feitos novos dados extraídos novos dados brutos para que os fatores de segurança sejam corretos e de acordo com as melhores práticas internacionais a norma brasileira não prevê regulação de fator de segurança em situação crítica não drenada mas as melhores práticas internacionais prevê o fator 1.3 e há estruturas que estão abaixo como era o caso da barragem B1 que há indícios nas investigações que o fator girava em torno de 1.09 há bastante tempo isso já foi publicizado no procedimento investigatório criminal então é com essa situação que nós estamos lidando é inadmissível a empresa Vale vir a público veicular propagandas na TV dizendo que a evacuação é para agilizar o descomissionamento diante dessa publicidade enganosa o Ministério Público recomendou a revisão dos informes publicitários da empresa Vale a recomendação foi acatada pela empresa Vale que inclusive comunicou ao mercado o acatamento da recomendação do Ministério Público e reviu sua propaganda institucional as pessoas na zona de autossalvamento na zona de inundação elas devem saber dos riscos que elas estão submetidas se houve elevação do nível de emergência com evacuação se essa evacuação foi feita pela defesa civil é porque ela foi necessária e se for buscar os documentos que embasaram vão ter laudos técnicos que embasaram a evacuação então a população não pode ser ludibriada por propaganda enganosa no sentido que vamos acelerar o descomissionamento porque isso até motiva as pessoas a voltarem porque acham que estão lidando de uma forma exagerada com um problema então o direito à informação ele é um direito fundamental e ele deve ser respeitado direito à informação da sociedade é um corolário da participação social ele deve ser respeitado e o Ministério Público está zelando para que isso seja respeitado muito obrigado doutor Andressa mais uma vez parabenizo pelo trabalho eu sou Diogo Monteiro para concluir preventivamente à medida que todos esses fatores de segurança estão sendo expostos pelas empresas certificadoras ou os projetistas a Vale preventivamente junto à Defesa Civil tem feito essas adequações para evitar qualquer risco eu estou na verdade isso faz parte do questionamento que veio pela internet e aí eu vou passar para um representante do Estado que foi o pedido aqui na internet e aí se quem puder responder também sobre o risco aqui aponta é possível de dar quais são as barragens quais as cidades estão com eminente risco de rompimento o coronel Goldinho que é usado a palavra eu passo o coronel Goldinho depois eu passo para representante da Secretaria de Estado Idel Brando e depois novamente aí o Diogo e a doutora Andressa o meu é bem rápido deputado é porque o senhor com muita propriedade o senhor tocou no assunto que ele causa preocupação não só para a Defesa Civil mas para o Estado de Minas Gerais num todo todos os acionamentos para evacuação de pessoas eles acontecem de forma inesperada é uma ligação que a Defesa Civil recebe às vezes duas horas da manhã três horas da manhã igual já aconteceu a gente tem que deslocar imediatamente para o local e as pessoas saem de casa de forma desordenada principalmente pelo princípio que a doutora acabou de sedimentar ele aqui o da informação não há informação não se sabe nada e ainda a informação que é passada pela sirene saia de sua casa essa é uma situação real não rompeu então até essa informação ela é muito agressiva o vernáculo utilizado ali ele é muito agressivo para que pelo fato que não houve o rompimento e o senhor tocou que dia 31 agora algumas certificações elas vão expirar hoje nós tivemos uma reunião cedo com o Ministério Público inclusive conosco com a ANM com a FEAM e só reafirmando aqui nós demos um prazo a Vale até o dia 22 para que ela possa sinalizar qualquer barragem que não haverá a certificação porque a certificação ela não é feita do dia para a noite isso é um processo que acontece há dias então ele não é feito da noite para o dia para ela falar então agora essa aqui não tem certificação nós vamos interromper a barragem ou vai ter que aumentar o seu nível para que possamos de forma muito respeitosa informar essas pessoas ajudantes que elas poderão sair de casa mas de forma com antecedência e não de forma com a sirene tocando e a pessoa ter que sair desordenadamente sem saber então nós precisamos eu pedi a palavra para deixar bem gravado isso igual foi foi combinado com a Vale hoje e hoje a doutora Gisele já emitiu para a Vale inclusive uma documentação nesse sentido para que no dia 22 a Vale possa pelo menos sinalizar das barragens que vão ter a certificação vencida se alguma não vai ser renovada se não vai ser certificada novamente para que possamos adotar um planejamento estratégico e aí envolve polícia militar porque se as pessoas saem de casa tem que ter policiamento para não ter saque de materiais saque de bens da casa da pessoa e esse policiamento ele estaria focado para uma outra zona quente de criminalidade então tem que tirar esse policiamento de lá para fazer esse trabalho emergencial então se eu souber com antecedência eu consigo fazer um plano contingencial se eu for acionado no dia 30 meia noite que a barragem perdeu a sua certificação aí é igual aconteceu em Macaco igual aconteceu em Itatiaio Sul as coisas fogem do controle e a gente novamente falta com respeito com aquelas pessoas que ali moram então a gente precisa dessa informação ela é muito importante todo mundo já está sabendo nós temos ou seja 16 dias de prazo e nós estamos falando de 430 barragens em Minas Gerais algumas ajudantes outras amontantes outras de linha de centro então se todas você imagina se as 435 não tiveram a certificação como é que nós vamos enfrentar isso então a gente precisa dessa informação ao seu tempo e vocês têm que trabalhar nesse sentido para pelo menos sinalizar para a gente para que possamos adotar em nível estratégico em nível de governo as ações que nós iremos adotar em função dessa não certificação obrigado muito obrigado eu queria passar a palavra ao senhor Diogo para comentar sobre essa colocação do coronel é isso o pessoal teve hoje o ministério público defesa civil e os esforços são todos esses para a gente avaliar junto com as empresas certificadoras como está concluindo o processo de forma a sinalizar antecipadamente caso tenha alguma estrutura ser antecipadamente acionada o PBM senhor deputado queria só acrescentar por favor que os processos de evacuação de barões de cocais e de macacos de Nova Lima foram realmente muito conturbados mas pelos complexos de Vargem Grande e Fábrica foi feito todo o planejamento nós chegamos no local às 7 horas da manhã teve toda a comunicação com as famílias a sirene foi tocada às 16 horas então houve tempo hábil para as pessoas se prepararem pegaram as suas pertenças então já foi uma evolução com a lição aprendida dos processos atribulados nas duas primeiras evacuações muito obrigado eu passo a palavra aqui ao senhor Delbrando Canabrava para poder tecer as suas considerações a respeito desse assunto boa noite sobre a pergunta que veio da internet quais barragens que estão em iminente risco são as barragens que acionaram nível 2 de alerta e que fizeram as evacuações conforme a legislação que a gente tem hoje o sistema de controle e fiscalização que foi bastante discutido aqui como que funciona ela funciona ela funciona com as declarações de condição de estabilidade aquelas que não tem a estabilidade garantida aciona nível 2 que é o iminente risco de rompimento então aquelas que foram acionados para a população sair da área de alto salvamento são aquelas que estão em inente risco conforme o sistema que a gente tem de fiscalização hoje eu queria aproveitar para fazer um comentário que foi muito discutido aqui sobre o grande desafio que a CEMAD tem e eu concordo que a gente tem um grande desafio e já afirmo que a gente vai agarrar com unhas e dentes vai fazer com muita responsabilidade tudo que a gente tem que fazer para garantir que não vai existir mais desastres desses mas eu queria ampliar esse desafio não só da CEMAD mas para o CISEMA para o Estado e para todos os órgãos públicos que tem envolvimento com essa atividade dando alguns exemplos conforme a política nacional de segurança de barragem agora a gente tem a nossa política estadual que eu aproveito para parabenizar foi um grande passo que o nosso Estado deu e parabéns aos deputados eu parabenizo na pessoa do deputado Noraldino nós temos outros órgãos que também precisam se estruturar e que também tem um grande desafio daqui para frente um deles o órgão federal agência nacional de mineração como foi dito aqui eles também tem um grande desafio para melhorar o sistema de fiscalização deles a política nacional está sendo revista e outro que precisa se estruturar as defesas civis municipais igual a defesa civil estadual ela tem um desafio enorme tem um contingente igual o nosso que não é suficiente para atender o Estado inteiro sozinho de quem é a competência de executar o plano de contingência municipal é da defesa civil municipal então esses órgãos municipais também tem que se estruturar e eles estão ali eles estão ali na ponta eles conhecem a realidade do município deles então a gente tem um desafio tem e a gente vai enfrentar mas eu acho que é um desafio muito maior é o Estado é a União e são os municípios também para todos esses barramentos tem que haver o plano de contingência não são todos os tipos de barramentos que pede o plano de contingência mas para aqueles que são solicitados tem que haver o plano de contingência que tem que ser feito com responsabilidade que tem que ser feito os simulados a defesa civil poderá falar muito mais e o município tem que estar ali preparado para fazer isso só para acrescentar desculpa está voltando a falar mas é para acrescentar é uma notícia no dia 9 agora nós teremos um simulado simulado não um workshop com todos os municípios que tem barragem em Minas Gerais então vai ser feito na cidade administrativa serão convidados todos os prefeitos terá uma fala da SEMAD terá uma fala do ICAM terá uma fala da ANM e a Defesa Civil Municipal era ir lá capacitar todos os defesos civis municipais inclusive com a feitura dos planos de contingência e a captação dessas informações para que eles possam o senhor foi muito feliz na palavra porque eles que estão no local é que realmente vão fazer o atendimento de defesa civil na execução e na orientação dessas pessoas então nós já antecipamos estar dentro de um plano reestruturador da defesa civil inclusive existe uma outra gaveta do Minas mais resiliente numa captação de recurso de entregar um kit de defesa civil para cada município que tem barragem com sua viatura com seu equipamento com seu colete e com seu treinamento então isso tudo tem sido feito está sendo estudado pela defesa civil uma forma de reestruturar a defesa civil inclusive com a outra captação mais ousada de fazer a defesa civil nas escolas igual o Proerde é feito porque no Japão há todo um treinamento escolar com essas crianças aqui no Brasil isso não existe nós estamos querendo ser os pioneiros no Brasil para fazermos isso com uma inserção de uma linguagem através de uma pedagoga contratada para levar essa linguagem de defesa civil para as crianças que estão nas escolas e para os professores com seus devidos treinamentos e simulados Obrigado É uma notícia muito boa muito mesmo que é uma preocupação que eu tinha tenho ainda igual a gente falou é um grande desafio que nós temos que enfrentar agora e eu aproveito para pedir o apoio do Ministério Público a Assembleia de todo mundo que está aqui para apoiar esses outros órgãos também eu agradeço pelo grande apoio que vem sendo dado principalmente pelo deputado Noraldino quanto ao CISEMA quanto à SEMAD e esses outros órgãos também precisam ser reestruturados e a gente tem um desafio muito grande e não só no licenciamento porque nós somos um estado minerador igual essa estrutura da barragem 1 ela era de 1976 então é uma estrutura os alteamentos dela foram feitos até 2007 ou 2008 se não me engano são estruturas antigas que existem e a gente tem que resolver como que vai resolver igual foi dito pela doutora Andressa é com o descomissionamento agora é trifásico a própria lei estadual trouxe não é um licenciamento trifásico mas pode ser a descaracterização por exemplo que não vai retirar material lá de dentro que vai retirar a característica de barragem da estrutura que é muito mais seguro e que pode ser feito descaracteriza e depois reaproveita o que está lá que já vai ter uma característica de pilha já não vai ser barragem mais pelo que a Vale nos informou em reunião ela estaria abrindo mão de todos os processos de descomissionamento dela para fazer a descaracterização isso foi informado em reunião inclusive já pediram o arquivamento de alguns processos de descomissionamento obrigado muito obrigado Diogo Monteiro você quer usar a palavra por favor eu que agradeço e fico à disposição o senhor quer falar sobre a explanação do do sobre a decisão do descomissionamento isso é a Vale eu não tenho acompanhado todo esse processo ainda eu fico de coletar essa informação para trazer para vocês ok nós estamos presente aqui também o deputado Bartô que tem contribuído de forma significativa participada suplente da da CPI das barragens mas tem uma atuação direta está conosco em todas as reuniões é um deputado muito atuante eu queria passar a palavra para as considerações finais para o deputado Bartô boa noite a todos obrigado deputado Noraldino agradeço pela oportunidade eu não vou tecer nenhum comentário a respeito aqui agora não porque eu cheguei só no finalzinho da noite estava trabalhando até agora então quando eu conseguir liberar que eu deu para descer mas só deixar aqui registrado que vocês terão o meu empenho para realmente a gente buscar os culpados e penalizar eles para que isso não seja porque isso não tenha acontecido em vão obrigado eu agradeço a todos eu pergunto aqui se algum componente se algum integrante da mesa tem interesse de fazer suas considerações finais senhor presidente queria só fazer um adendo com a palavra o senhor Marcelo da Silva Klein é só comentar que na Vale nós estamos não estamos medindo esforços para fazer a melhor reparação possível desde o dia do acidente várias ações humanitárias de apoio psicológico de prestação de transporte moradia digna suprimento de remédios itens de higiene nós estamos passando por cima de qualquer compliance de qualquer processo estruturado na empresa que às vezes toma mais tempo fazendo fast tracks fazendo linhas rápidas para ter o máximo de celeridade no atendimento às necessidades das famílias das vítimas e atingidos e temos todo o interesse na ilustração completa das causas desse acidente nós temos o comitê independente de apuração e o comitê independente de segurança de barragem então quando foi perguntado o que vai ser feito de diferente daqui para frente a gente espera que esses dois comitês deem subsídios muito importantes tanto na apuração das causas do acidente e o estado da arte de melhores práticas do comitê de segurança de barragem vão nos dar elementos para a gente de fato passar a operar um novo patamar de segurança que dê de fato uma mineração sustentável deputado coronel Willian à direita coronel Willian posso só fazer a intervenção com toda certeza é porque acho que a senhora Adriana que falou sobre o eixo de proteção ao meio ambiente fez uns questionamentos como ela falou com relação à intoxicação dos cães do corpo dos bombeiros e também dos bombeiros aí eu consultei a nossa coronel assessora de ciência e saúde ela pediu para socializar aqui que quem custeia os exames que estão sendo feitos pelos bombeiros é o ministério da saúde e o nosso instituto de previdência com relação à intoxicação também ela disse que há exames alterados dos militares mas que requerem acompanhamento e não tratamento então todo militar também quando vai para trabalhar é feito uma profilaxia com medicamento já indicado e quando sai como foi hoje ele passa na policlínica lá perto foi uma estrutura que foi montada para colher exames também de sangue etc. para serem acompanhados dentro da estrutura militar nossa do corpo de bombeiros a gente faz também uma comunicação de acidente que é uma formalização que esse militar esteve lá para daqui a 5, 10 anos se tiver algum problema poder também ter um nexo causal para ele ser amparado pelo estado com relação aos cães também eu perguntei além do banho da desinfecção que é feita deles após o evento eles também tem um acompanhamento também é feito uma coleta de exame de sangue de amostra pela UFMG para fazer exame deles também para acompanhamento dos animais e atualmente está sendo feito um revezamento hoje por exemplo tinham 3 cães atuando e 3 no descanso aí amanhã reveza para não ficar todo dia o empenho do animal também então eu só queria só trazer essas duas informações posso fazer uma observação presidente muito obrigado por uma palavra o deputado Bartô já que tocaram nesse assunto estive com o general o capitão estevo coronel estevo desculpa e ele comentou realmente que alguns bombeiros estavam apresentando o exame de sangue um pouco alterado e devido a ter pouco alterado ele estava realmente tirando o pessoal de campo e não estava tendo problema nenhum eram só poucos acho que foi dois ou três casos só não tenho certeza e também eles falaram que instauraram um procedimento de revezamento mais rápido até por conta do desgaste que o bombeiro estava tendo de estar ali o desgaste psicológico em si então em vez de fazer um revezamento em cinco dias eu acho que eles reduziram para quatro e isso deu um resultado muito bom só para colocar a par muito obrigado deputado Bartô mais uma vez eu quero aqui fazer menção aos nossos guerreiros bombeiros mais uma vez eu acho que são os verdadeiros heróis nessa tragédia nesse crime seja o que for definido mas eu tive lá a doutora Andressa e vários aqui que estão presentes e presenciaram o esforço incondicional dessa tropa dos nossos bombeiros militares e eu acho que como o próprio representante aqui dos bombeiros coronel Willian colocou hoje infelizmente o bombeiro hoje é militar de Minas Gerais é uma referência infelizmente que eu digo com relação a tragédia infelizmente por nós termos esse corpo técnico e pessoas que desenvolvem seu trabalho com tanta garra e com tanto amor eu vi e presenciei por diversas vezes e acompanhei e desenvolvi algumas ações juntos com o corpo de bombeiro que volto a dizer no horário de folga eles pararam o horário de folga para poder continuar o trabalho na ansiedade naquela e acreditando que se passasse aquele tempo nós poderíamos perder uma vida então é um momento muito triste com toda certeza eu acho que esses bombeiros devem passar por um acompanhamento psicológico as imagens presenciadas são imagens muito fortes a gente conviver com uma tragédia desse ponto com tantas mortes brutais para mim impactou me trouxe um impacto muito significativo pessoalmente eu passei algumas noites com muita dificuldade de dormir lembrando de várias cenas lembrando da da ansiedade daquelas famílias que a gente acompanhou então certamente os bombeiros que estavam presentes diretamente nessa nessa realidade convivendo diretamente e trabalhando eles merecem toda a atenção então coronel William desculpe eu estar repetindo mas é porque vocês merecem todo o reconhecimento a bravura e o empenho além do que do que era do que era comprometido pelo que era necessário dos bombeiros volto a falar fora de horário e tudo mesmo com salários atrasados com parcelamentos de salários são profissionais que não mediram o esforço então essa consideração eu acho que é do povo mineiro é uma homenagem de todos nós para vocês que demonstraram tanto apelo e eu não posso deixar de falar aqui do Ministério Público eu quero finalizar agradecendo ao doutor Andressa por todo o apoio que o Ministério Público dá a essa casa eu tenho uma consideração especial pela sua pessoa não só pela sua pessoa como promotora mas como a sua pessoa como pessoa mesmo que eu sei que a sua função a sua disponibilidade vai além do seu cargo vai além do seu cargo o seu comprometimento com o coletivo é visível e reconhecido por todos nós e como eu já disse a sua passagem vai ficar pela história vai ficar na história toda a garra todo o empenho toda a luta independente de horário então eu quero fazer esse agradecimento público e esse reconhecimento ao Ministério Público de Minas Gerais por esse grande esforço para defender o coletivo e essa reunião todas as informações que foram aqui levantadas todos os encaminhamentos serão dados parte dessas informações serão encaminhadas para a CPI para contribuir com as investigações volto a falar o Ministério Público tem uma ação nós temos uma outra ação independente mas nada impede que haja essa sinergia para que o resultado seja um bem coletivo é isso que nós lutamos espero que esse rompimento nos sirva de escola nós precisamos amadurecer eu falo amadurecimento tanto por parte das empresas eu não falo aqui só da Vale falo de todas as empresas por parte da Secretaria de Estado de Meio Ambiente por parte do governo do estado eu acredito que o governador tem uma outra visão hoje em relação ao meio ambiente é necessário e eu não falo aqui como crítica eu faço parte da base do governo mas por bastante tempo houve uma visão volta equivocada com relação aos órgãos de meio ambiente e isso passou como isso foi nas campanhas políticas como se há necessidade de desburocratização e a desburocratização não é a desburocratização em si mas colocando os órgãos de meio ambiente como meros empecilhos para o desenvolvimento econômico sem valorizar e sem fortalecer e sem entender a importância desses órgãos na preservação ambiental e na preservação da saúde da vida nós vivemos num conceito de saúde única nós não podemos entender saúde a saúde separada saúde humana a saúde ambiental a saúde única é um conceito maior é uma integração entre saúde ambiental saúde humana saúde animal então eu acredito que esse trágico rompimento e essas vidas que foram ceifadas não podem ser em vão nós temos que aprender com isso eu acho que aqui todos nós aprendemos eu também coloco aqui a responsabilidade nós um pouco da responsabilidade todos nós todos nós aqui temos um pouco de responsabilidade houve um um esforço muito grande de órgãos para que as leis que foram aprovadas aqui tivessem sido aprovadas anteriormente não sei talvez possam ter evitado não podemos afirmar aqui mas eu acho que aqui é um grande aprendizado então leve para isso aí para o nosso secretário para que o o secretário e aí volto a dizer nós temos agora uma pauta importante doutor Andres as pessoas ainda não estão dando tanta importância a essa pauta que a reforma administrativa não e a reforma administrativa ela compromete sim a secretaria de estado de meio ambiente está aqui a FEAM são várias atribuições que foram criadas para a secretaria de meio ambiente atribuições da FEAM então tem várias divergências nessa reforma administrativa nós temos aqui deputado Bartô que nos debruçar é um momento propício ao fortalecimento do sistema estadual de meio ambiente é necessário nós temos a segunda secretaria que mais arrecada no estado nós temos que garantir que parte desses recursos grande parte desses recursos sejam revertidos para ações ambientais fortalecimento da secretaria então eu acho que é um ponto de amadurecimento aqui eu volto a agradecer a todos aqui o Jocely movimento das barrais reconhecer o trabalho de cada um de vocês agradecer a participação dos representantes da Vale da Defesa Civil do Corpo de Bombeiro e fazer esse reconhecimento do trabalho de cada um de vocês eu queria passar a palavra a doutora Andressa para tecer suas considerações finais e aí eu encerro essa reunião deputado Noraldino primeiramente gostaria de agradecer em nome pessoal pelas gentis palavras que foram pelo senhor a mim dirigida durante toda essa tarde eu acho que não sou merecedora desses elogios todos queria agradecer também em nome do Ministério Público de Minas Gerais a deferência que o senhor tem tido com o Ministério Público de Minas Gerais e a nossa parceria constante gostaria de utilizar esse momento de fala para fazer um agradecimento pessoal como cidadã a duas instituições o Corpo de Bombeiros Militar na pessoa do Coronel William que teve que sair aqui porque foi chamado a quem eu peço que transmita esse agradecimento ao Coronel Estevo e a toda a tropa porque eu presenciei ali como é a dedicação desses bombeiros eles realmente não pensam em comer não pensam em dormir não pensam em nada eles só pensam em cumprir a sua missão isso continua assim até hoje e queria também dar minha homenagem pessoal o meu agradecimento à Defesa Civil então eu quero que o Coronel Godinho aqui também receba esse agradecimento e transmita ao Coronel Borges e toda a equipe da Defesa Civil Municipal porque eu tenho presenciado o empenho da Defesa Civil pessoal eu converso com o Coronel Borges por WhatsApp a noite final de semana madrugada o tempo todo a evacuação daí a gente está sempre e agora como vamos agir trocando informações então há uma parceria muito grande do Ministério Público com a Defesa Civil para que essas evacuações elas ocorram da melhor maneira possível da maneira menos traumática para a sociedade que não pode pagar esse preço tão alto então eu queria só fazer esse agradecimento agradecer o senhor pela oportunidade de participar dessa audiência pública eu acho que foi extremamente enriquecedora nós saímos aqui com mais informação como uma informação mais qualificada e a sociedade também então fiquei muito feliz de passar essa tarde aqui discutindo o caso e os seus reflexos com os senhores e com a sociedade muito obrigada eu agradeço a todos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos boa noite a todos amém obrigado obrigado